Muito bem, tudo o que temos que fazer é passar com o rato pelo labirinto até o queijo, aqui. E nós vamos ganhar uma nota excelente! Queijo aí vai! Tá bom, qual é o plano B? Um labirinto? Querem que eu atravesse um labirinto pra vocês? Faça isso, Montague, e por favor, sem discursos anárquicos. Mas vai ser uma anarquia sim! Eu vou dominar todos vocês! Eu quero o infinito! Viva a anarquia! E aí, cadê o Johnny? Ah, experiência com rato no labirinto. Mas e se eu me perder lá? Ou pior, se um gato invadir o laboratório e me caçar, ou pior ainda, se o gatinho cruel aparecer em busca de vingança, entrar aqui e tentar me devorar inteiro, eu posso me machucar. O que é isso? O cupom. Foi você que nos deu e vale pra três experiências grátis. Assim, você não vai ganhar nada em troca, Johnny. Você deve ir pra gente, então, rá! Na próxima vez que eu sugerir dar cupons pras garotas, não queixa! Tá certo! Tudo bem, Johnny. Tem que praticar correndo no labirinto antes da exibição mais tarde. Ah, blá, 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 blá. Vamos logo! Junte-se a mim, meu amigo rato falante! E nós? Nós vamos dominar o mundo! Anarquia! Companheiro, você precisa relaxar. É, tem razão. Vamos lá, ache o queijo e ganharemos um a mais, mais, mais do Instituto! Queijo? Sério? O garoto gosta de queijo, mas eu acho melhor incentivarem ele com uma coisa mais do agrado dele. Tipo bolinhas de queijo? Um sorvete de limão serve? E? Quadrinhos, brinquedinho de roeiro e videogames proibidões? Tentem colocar tudo isso. Tá bom, Johnny. Acho... Ah, que sorvete delicioso. Nós somos geniais. Meu Johnny, não se preocupe. Tudo que tem que fazer é repetir isso mais tarde no Instituto e garantir nossa nota excelente. Ah, eu falei sério sobre o gatinho. Eles estão atrás de mim e querem vingança. Tá, e não é bom ser um rato na frente de um gatinho psicopata. Relaxa, irmãozinho. Ah, 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 ah! Sou eu, mitens o gatinho. E eu vim aqui para me vingar de Johnny Test. Ah, é o gatinho! Disparo de raio laser! Eu não acredito. Onde foi que eu já vi isso? Às vezes eu me sinto num desenho animado. Como é que é? Onde é que ele tá, hein? Cadê o Johnny? Eu nunca direi a você onde o Johnny está. Nunca! Ah, que bom que se juntou a mim, Albert. Já tá um pouco atrasado, né? Perdoe, senhor. Não sou bom com propulsores. Mas acredito que esse rato seja parecido com o Johnny. E aí, mitens? Quais são as novidades? Ele é um rato. Johnny Test é um rato! Ah, esse é o melhor dia da minha vida! Você não pode escapar de mim, Johnny Rato! Vai querer um saco congelo, senhor? Não, eu pego ele. Ele está justamente onde eu queria. Peraí, onde foi que eu já vi ele? Aqui! Tá na hora da gente pegar o homem! Aliás, o gato! Aliás, a marquia! Vai querer um saco de gelo agora? Eu já disse que não! Agora se afasta! Oxa! Que buraco gigante de rato! É! Corre! Você não vai escapar de mim dessa vez! Pare, Johnny Test! Olha, eu não sabia que isso aqui era tão grande assim. E quantas vezes eu já vi esse computador? Olha ele aí de novo! Ahá! Pega ele! Temos que salvar o Johnny! Se chegarmos até a média, posso anular o efeito do raio e voltaremos ao normal. Comecem a pular! Ah, brincadeira! Derrubou o tocador de música em rede que estávamos desenvolvendo! Me desculpa, mas eu não estou sentindo as minhas pernas! É, a boa notícia é que o sistema de música funciona! Ai, que barulheiro infernal é esse? Ah! Ah, um rato! Ai! Ai, um gato gigante caçando um rato na minha casa! Queira perdoar, senhor! Perdão! Explica, ele é mordomo de quem? Ah, dessa vez eu sei que não tem uma ratoeira! Vai querer o saco de gelo agora? Eu não quero o saco de gelo, tá legal? Show, gato! Show! Uma vassoura? Ah, fala sério! É melhor trazer um exército se quiser deter um gatão aqui! O quê? Minhas filhas fizeram você? Não, mas a tecnologia delas foi usada pra me criar! Ai, eu não queria ter tido filho! Ah! E você está paralisado! Mas nós não estamos! Não! Não, não! Por que ele ainda está se mexendo, mas não está falando? Porque foi essa a programação que pusemos! Puxa! Não, 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 não! E agora o Johnny não pode falar! Mas parece que ele pode escrever! Eu vou destruir você, Joe! Quem é Joe? Eu vou destruir você, Johnny Tess! Vem cá, o Johnny é o rato, não é? É! Meninas, vocês estarão encrencadas quando eu puder me mexer e impedir aquele gato de destruir o seu irmão! E que outro pai do mundo tem que passar por isso? Eu não ganho pra isso! Temos que salvar o Johnny! E agora, quem está rindo do rato, Montague? Tirei essa armadura de batalha do brinquedo do Johnny! E tenho a espada dos cavaleiros da Andalúcia! Montague, isso é um espeto de churrasco! E daí? Todos os animais aqui sabem falar? Montague, tem que descongelar a gente! Pegue aquele raio, programe pra descongelar e atire na gente! Ou posso usar para dominar o mundo! Vamos te dar cinco quilos de queijo cheddar! É aqui que aperta! Peraí, eu não fui descongelar! Podemos! Ah! Super par! Ah! Ah! Acerta ele! Deixa ele falar! Ele tá tentando dizer alguma coisa! Eu não disse que eu já tinha visto isso em algum lugar? Eu ainda vou conseguir me vingar de você, Johnny Test! Algum dia! Não hoje! É claro, mas um dia... Semana que vem! É... Cadê o papai? Ah, vamos mantê-lo congelado até bolarmos uma boa desculpa! E assim que eu dominar o mundo, eu vou dominar o universo! E não pensem que eu não vou conseguir, porque eu vou sim! E eu vou ser a anarquia espacial! Não tem quem quer ficar quieto! Assim que eu for descongelado, eu me devito! Fique feliz por você! Meninas! Johnny! Meninas! O dever de casa hoje é um trabalho de cinco páginas de infração em seu livro de matemática! E achem uma samambaia silvestre e exemplos esporozoários! Anotem 20 novas palavras do vocabulário e usem elas em frases! Oi filho, o que acha de termos uma noite bem familiar hoje, hein? É, pensamos em montar quebra-cabeças ou fazer pipoca! Ou... É muito dever de casa! Você faz a minha infância! Na vida não devia ser tão ruim assim até eu ter 35 anos e descobrir que trabalho que nem um escravo! Ah, se você parar de reclamar e se concentrar, você pode fazer o dever e ainda vai ter tempo para brincar! E até me ajudar a provocar os gatos da senhora Medi-Caust! É, tem razão! Pro laboratório! Preciso de um amigo ou de um clone! Alguma coisa para fazer meu dever de casa! É muita coisa! Me ajudem! Me ajudem! Chegou na hora certa, maninho! Conheça nossa invenção para cuidar do seu dever! Um androide com inteligência artificial capaz de fazer tarefas na casa! Tarefas domésticas, guardar livros e ajudar irmãozinhos com sobrecarga de dever de casa! É tão bonitinho! Peraí, vocês vão dar um robô para fazer o dever de casa do Johnny? Não é perigoso? Bom, a exposição às baterias de lítio altamente potentes do robô do dever de casa podem fazer mal ao cérebro, causar perda óssea e uma doença chamada língua de vaca! Vamos monitorar os sinais vitais do Johnny diariamente! Eu vou me acostumar! Quem quer passar uma noite em família? Meninas, finalmente eu posso ensinar vocês a costurar! E eu posso fazer pipoca! Desculpem, mas temos que testar o robô com o Johnny para a escola! E eu ainda não terminei o dever de casa! Ah, não? Tá, tudo bem! Então fica para amanhã! Então, vamos testar essa coisinha linda? Roubando o dever de casa, preciso de uma samambaia silvestre! Isso vai ser bom demais! Tudo bem, classe! Vamos ver o dever de casa de ontem ou vamos ouvir as desculpas daqueles que não fizeram! Johnny? Tá aqui, senhor professor! Todo dever de casa feito e em ordem alfabética! Adoro dever de casa! E vai adorar também uma noite em família! Vamos ao zoológico antes que ele feche e depois... Desculpem, eu tenho muito dever de casa! Aliás, eu vou ficar ocupado a noite toda! Tá, tudo bem! Vamos assistir televisão então! Robô do dever de casa, eu tenho que fazer uma maquete de vulcão! Cai dentro! Johnny, olha só! Um sistema que derrama água em doses mais concentradas nos gatos da senhora Medikowski! Mas ela mora sozinha! Ela está velha e traz biscoitos para a gente de vez em quando! É, mas os gatos dela são jovens e me arranharam ontem! Manda ver! Maneiro! Como é que funciona? É lava de verdade! Isso é muito legal! Deixa que eu pago! Olha só, eu tenho mais dever de casa para fazer! Eu tenho que fazer uns biscoitos, depois eu vou comer e escrever o que foi que eu senti com eles! Você não precisa fazer biscoitos, precisa? Não! Delícia! Peraí, como é que ele faz isso tão rápido, hein? Fica quietinho, irmãozinho, enquanto fazemos alguns testes em você! Parece que não tem radiação extra no organismo dele! Os sinais vitais estão normais, mas as ondas cerebrais estão muito baixas! O que é normal para irmãozinhos? E onde conseguiu os biscoitos? É, eu achei! Ele está mentindo! Johnny, demos o robô do dever de casa para fazer teste só com o dever de casa, não para levar vantagem! Eu jamais me atreveria a usá-lo para levar vantagem! Jamais! Jamais! 24 horas depois É, qual era o dever de casa de hoje, hein? É, conseguir uma TV de plasma gigante, jogar videogames para testar quanto tempo consigo jogar até meus olhos caírem e ver se é possível cozinhar salsichas numa banheira de água quente com seu animal de estimação por perto! Pra mim está perfeito! Mais biscoito do dever de casa, amigo peludo? Ah, é claro! Onde o robô do dever de casa conseguiu tudo isso, hein? Eu sei lá, ele deve ter feito! Ele faz TV de plasma? É, onde ele conseguiria as coisas, né? Ele não tem dinheiro! Ah, mamãe! Robô do dever de casa! Preciso analisar mais biscoitos pra aula de estudos sociais! Eu sabia que o gostinho era conhecido! Ele não é o robô do dever de casa, é o ladrão do dever de casa! Eu sou o Hank Ancora falando ao vivo! Uma espécie de robô alienígena está aterrorizando a cidade! Roubando aparelhos eletrônicos, salsichas, biscoitos de velhinhas e animais de zoológicos! Estamos fritos! Tá legal, Johnny, tá na hora do seu... Rol de bola, não é? Você é maluco! Vamos nos livrar disso antes que a polícia descubra? Ou pior, mamãe ou papai? Se alguém tiver visto esse robô ou souber de alguém que possa usá-lo para o mal, por favor, avise a polícia! Por favor, diz que esse não é o robô que vimos no noticiário! Quem cala consente! Pai, a explicação é muito simples! A culpa é toda do Johnny! Culpa minha? Não fui eu que construí o robô cleptomaníaco, foram vocês! A culpa é de vocês! É, mas vocês também não são inocentes não, pai! Você devia nos criar para que fôssemos responsáveis, e você não fez isso direito, né? Ele tem razão! A culpa não é minha, a culpa é... é sua! Minha culpa? Se você não viajasse tanto, eu poderia ter mais tempo para passar com nossos filhos e ensinar a eles a não construírem um robô ladrão! Que isso, eu venho tentando passar uma noite em família duas noites, mas todo mundo está tão ocupado para passar uma noite familiar! Tá bom, a culpa é toda nossa, mas nós somos uma família, e vamos consertar isso como uma família, certo? Certo! Agora, podemos destruir o robô destruindo qualquer relação que tenhamos com ele! Se as baterias de lítio forem removidas, podem contaminar o ar e matar todo mundo! Tá, então destruir o robô maluco tá fora de cogitação! Peraí, mas não vai ser considerado roubo se tudo for devolvido, certo? Certo! Vamos nos liberar de todas as provas devolvendo as provas! Eu vou pegar roupa preta pra todo mundo! E eu as coisas que precisam ser devolvidas! E eu vou levar o caminhão cama hidráulica das meninas lá pra frente! Nós não queremos saber! Vá depressa! Primeira parada, devolver as TVs! Com licença, eu queria comprar uma televisão! Olha, aqui na cidade das TVs os nossos melhores modelos foram roubados, mas vamos ver o que sobrou! Ei, as TVs estão de volta! Pensando bem, eu odeio TV, tchau! Reino dos Animais de Porco Belly Pipoca Uh, sobrou pipoca no carrinho! Colocamos todos os animais de volta nas jaulas certas, não é? Não, eu tenho certeza de que eu coloquei aquelas ovelhas na jaula de ovelhas! Cidade das planheiras de água quente! Esse deve ser o lugar perfeito! Pai, posso puxar a alavanca? É claro que pode! E agora vamos devolver as salsichas! Ótimo, agora é só passar a agulha em volta e puxar! Legal! Sabemos costurar! Últimas notícias! Pogbelly pode descansar em paz! Já que as coisas roubadas foram devolvidas e o robô alienígena não foi mais visto! Talvez esteja de volta ao seu planeta de origem! É, parece que a nossa família não será presa nem separada pelos serviços de proteção! E também parece que tivemos a melhor noite em família da nossa vida! E tivemos mesmo! Mas a gente ainda tá encrencado por causa disso! Podem apostar! Tá bem? E o que vamos fazer com ele? E nós ainda temos que devolver muitos biscoitos pra Senhora Medikowski! Na verdade, eu tenho uma ideia melhor! Obrigada por essa noite maravilhosa, Senhora Medikowski! E obrigada pelo maravilhoso robô do dever de casa! Hora da faxina! Ele está tornando minha vida muito mais fácil! E agora? Hora da sobremesa! Ah, isso é uma salsicha? Ah, é? Sim! Ele adora salsichas, mas eu não sei onde ele consegue elas! Ah, como é que é? Bom, vamos saborear a sobremesa na minha nova sala de estar! Ah, não! De novo! E aí? Mais uma noite em família? Eu só coloquei pimenta no leite dele! Aí, Johnny! Eu não terminei com você! Acho que eu coloquei muita pimenta! Pra trás, Johnny! E eu assustarei ele com meu super rosnado canino! É, não adiantou nada! É! Então volta aí que eu vou fugir dele com a minha super corrida de frangote! Eu te pego amanhã, Johnny! Preciso de músculos! Músculos grandes! Músculos que eu nem vou ter que usar porque vão ser tão grandes que o Bumper vai ficar cheio de medo só de olhar pra mim! Bem assim! Ou assim! Ou assim! Cadê o cachorro? Tá caçando gatos! Ajudem o irmãozinho! Meninas! É com sorte, Johnny! Porque acabamos de inventar um mega acelerador de metabolismo muscular! Ele acelera o metabolismo do corpo e transforma gordura corporal em músculos fortes! Ótimo! Então podem mandar ver em mim! Me atinja com esse raio transformador! Ah, não é com raio! Essa novidade usa líquido sem sabor algum! Eu vou ter super músculos! Peraí! Tem muita coisa que pode quebrar aqui! Vamos lá pra fora! Não que alguma coisa possa sair errado! Uh, tudo bem! Isso que eu chamo de malhação! Eu vou beber isso! O cãozinho tá com sede! Não, Duke! Ah, o quê? O que vocês fizeram com o Duke? A gente não faz ideia, mas veja o lado bom da coisa! Você não bebeu aquilo! Pegar um monte de cachorro sem coleira aqui! Vocês foram apanhados pelo homem da carroceria! Eu sou uma coisinha! Oh, Messa! Você tá sem coleira também, grandão? Rápido! Vamos levar o Duke pra casa antes que ele volte com o exército! Controle de animais de Pork Belly Arma de dado tranquilizador, rede da mão gigante reforçada com titânio e uma bandana super fashion! Prepare-se, cachorrão, porque eu sou o homem da carroceria! Ele tá muito pesado! Continuem lhe empurrando antes que ele... Ele vai tentar levar o Duke! Ah, quer levar pra onde? Ih, você voltou! Eu fui a algum lugar? Você bebeu acidentalmente uma fórmula pros músculos e se transformou no cachorro em um monstro! O quê? Onde é que ele tá? Onde é que tá aquele cachorro monstro peludo? Ah, aquele bicho peludo? A gente não sabe de nada não, amigo! Estamos com o nosso cachorro que não é um monstro! Ele está com coleira e é bem treinado! Olha só! Senta! Rola! Sirva o chá! Puxa com limão, que gentil! Chega! Voltou no trabalho! Eu não vou descansar até pegar aquele cachorro monstro! Caramba! Ele capturou o Maxi Clancy! Ele não quer mais saber dos gatos! Pro laboratório, cão! É pior do que pensávamos! A metamorfose cachorro monstro aumenta toda vez que ele muda! Peraí, o que isso significa? Significa que toda vez que o Duque se transformar, ele ficará maior e muito mais violento e perigoso! Ih, precisa de mais ferro pra complemento da dieta! Muito ferro! E a má notícia! O quê? Má notícia? Se ele ficar muito tempo nesse estado assustador, vai ser um cachorro monstro pra sempre! Isso ia ser horrível! Ou não, hein? É, cachorro monstro é uma péssima ideia! Como soluciona isso? Já está tudo feito! Preparamos um antídoto nesse tempinho! Ué, então vamos usar! E não se esqueça! Você tem que relaxar! Qualquer animação ou medo fará com que ative a metamorfose muscular! Entendi! Tá tranquilo! Não tem problema nenhum! Tudo bem! Então lá vai! Vocês sabem que ele odeia agulha? Tô aqui, cachorro monstro! Pode vir! Tá quietinhos aí! Vocês vão ter o que merecem assim que eu pegar! Cachorro monstro sem coleira! Não se mexa, senão ele vai sugar o nosso cérebro! Parado aí, sua besta! Oh, que pontaria ruim, hein? Volta aqui, infeliz! Não pergunta! Senta! Onde é que ele tá? Onde é que tá o cachorro monstro? Eu posso sentir um cheiro de perigo? Claro que eu sinto! Como é que você sabe que ele é mesmo um monstro? Pensa bem, ele é muito feio, mas pode ser bonzinho também! Vai ver, ele só tá com medo porque você tá caçando ele por aí! É! Como se sentiria se fosse caçado por aí com uma rede gigante? Você não usa coleira, mas mesmo assim não é capturado! É! Imagine se fosse você no pelo dos animais! Ou pele! Mas eu não tô na pele deles! Eu tô na pele de um homem! E eu não vou ficar fusegado enquanto não achar o cachorro monstro prendê-lo! E vender a minha história para os jornais de maior circulação! Ah, então nesse caso eu vi o cachorro monstro fugindo pra aquele lado! Rápido, dá um antídoto pro Duque! Hã? Hã? Sem agulha dessa vez! Que tal um inalador nasal inofensivo? Ah, sim, eu gosto! Me dá isso aqui! Ah, está nos meus olhos! Tá queimado! Relaxem, eu trouxe arma com dardo tranquilizante por garantia! Ih, que pontaria ruim! E você tá começando a ficar maior! E mais cruel também! E tá começando a sentir falta de ferro, não tá? Afasta! Temos que salvar o Duque! Crianças, um cachorro monstro bem peludo apareceu na base e comeu um tanque de aço de um bilhão de dólares! Por acaso vocês sabem alguma coisa sobre isso? Ah, toda vez que acontece alguma coisa errada nessa cidade vocês pensam que fomos nós, não é verdade? É o Duque, não é? É, é o Duque! Mas nunca vão pegá-lo antes de nós! Lamento Johnny, mas temos que pegar! E temos que recuperar o que pudermos do tanque e os segredos que ele comeu! Vamos ter que operá-lo! Não vai ser nada bonito! Mas o caminhão que temos pra pegá-lo é lindo! Legal! Agora o homem da carrocinha e os militares estão atrás do meu cachorro! É muito pior do que isso! Se não aplicarmos o antídoto no Duque nos próximos cinco minutos, ele vai ser um cachorro monstro pra sempre! No laboratório, de novo! Então, façam alguma coisa! Ué, pensamos que tivesse um plano! Vocês são os gênios da família! Mas já fizemos de tudo! O Duque fugiu quando viu a agulha e não deixou a gente aplicar o spray nasal! Então vamos ter que atirar o antídoto nele! Ah, como trocou de roupa tão rápido? Achem o Duque e eu cuido do hack! Achamos! Tá aí atrás! Ele está descontrolado! E o Johnny tá usando uma armadura de ferro! Não, peraí, peraí, peraí! Você disse armadura de ferro! Eu vou te salvar, Johnny! Puxa, que pontaria ruim! Duque, para! Sou eu, Johnny! Eu nem sou saboroso! Coloquem alguma música suave bem melosa dos anos 80! Você é o melhor ali! Ele se lembrou do quanto ama o Johnny! E agora está lembrando que somos as responsáveis por isso! Oi, pessoal! Meu traseiro tá doendo? Ah, que bom que acabou tudo bem! Não acabou ainda! Porque o Moreno e o Branco ainda estão procurando o Duque! Não! Estão procurando por um cachorro monstro! E é isso que vamos dar pra eles! Vocês tem um pelo falso velho aí, não tem? Acham que isso vai me ajudar a pegar o cachorro monstro? Pensa bem! Cachorros andam em matilhas! Por que cachorros monstros não? Exatamente o que eu tava pensando! Faz um barulho bem alto aí pra atrair ele, tá bom? Deixa comigo! Olha só como eu sei rugir! Fora aí mesmo, cachorro monstro peludo! Não! Eu não sou um verdadeiro cachorro monstro! Olha! Eu sou o homem da carrocinha! Falem pra ele! Ele é um cachorro monstro! Corrigindo! Pare aí mesmo, cachorro monstro peludo e mentiroso! É enquanto pegamos você com as nossas redes grandes! Tá bom! Já vi que eu vou me dar mal nessa! O que houve? Por que está sorrindo? O boletim do Johnny tem notas boas? O Johnny vai pro colégio interno? O Johnny tomou banho? Eu tenho uma conferência esse final de semana num hotel chique com vista pro mar e eu posso levar a família todinha! Com todas as despesas pagas! Estão assustando a gente! Façam as malas, crianças, porque vamos para um hotel super chique de frente para uma praia! Rápido, Mary! Vamos preparar nosso kit de dessalinização! E eu vou preparar o Duque pra viagem! Johnny, você sabe que o Duque não pode ir! Não! Então deixa o Duque na casa do vizinho! Os Pembertons aceitaram ficar com ele no final de semana! Tá bom, mamãe! Eu vou levar ele agora! Janelas no mar! Ok, senhora Tess, vocês estão na suíte 3D! Sua conferência começa amanhã às 8 da manhã e quero reiterar que nenhum animal de estimação é permitido! É uma ordem muito rígida do Janelas no mar! Deixamos alguém cuidando do nosso antes de ver, obrigada! Aproveite sua estada! Incrível! E a melhor parte é? O Johnny tem um quarto só pra ele que tem uma prancha de surf e ele não vai ficar no nosso pé! Não esqueça seu filtro solar! Vá até a praia e comece a se divertir! Ah, com certeza eu vou me divertir! Uhul! 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 Trouxe um cachorro? Sinto o cheiro de cachorro! Fofocas de Hollywood! Deixe-me lembrá-los de novo, aqui é proibido trazer cachorro! Nós já sabemos disso e nós não temos cachorro! Não é, Johnny? Não é? Correto! Eu deixei ele com os vizinhos hoje de manhã! Você venceu o Z-Round, mas vou ficar de olhos e nariz em você! Ok, então agora vamos pra piscina! Estamos fritos! O que vamos fazer? Nada, porque nós não vamos sair desse quarto! O quarto de hotel é a melhor parte de um hotel de férias! Podemos pular na cama, pedir serviço de quarto, alugar um filme e ainda papai! Johnny! Johnny, você não vai ficar no quarto o dia inteiro, portanto vamos saindo daí! Você pode pegar o cartão do quarto com a gente na piscina daqui a duas horas! Não! Eu quero ficar aqui, pular na cama, pedir serviço de quarto, essas coisas! E não esqueça o filtro solar! Droga! Nos encontramos de novo! Eu sei que tem um cachorro atrás dessa prancha de surf! Eu quero ver! Não, não tem cachorro! É... Aqui só tem meu filtro solar que eu tenho que passar pra não ficar... Opa! Corre! Eu vou encontrar você, garoto de cabelo de labaneta e seu cachorro! Gil! O que a gente faz agora, hein? Não temos cartão do quarto pra podermos entrar lá! Camareira! Já sei como vamos entrar! Você não adora praia! Afinal, onde mais podemos testar nosso separador de sal da água? O que vai provar que podemos criar água do mar pra beber praticamente desgraça! Ih, um modelo inspirado na natureza parece se integrar à paisagem! Parecia demais um polvo de verdade! É... Vamos ver se a universidade nos dá mais verba de pesquisa! Hora de dar um passeio! Ah, sim! Alô, serviço de quarto? Aqui é o Sr. Teste do 3D! Minha cama está desarrumada! Pode mandar alguém deixar ela bonitinha? Imediatamente, Sr. Teste! Dentro do elevador e subindo! A porta abre... E lá vamos nós! A porta do quarto abriu e o carro parou! A gente espera um minutinho até ela sair pra fazer a cama e pula pra fora! Pegamos o carrinho errado! Quem é aquele ali? Clarinho de Porto Velho! Papai, mamãe! Poxa, como eu me diverti na praia! Mas olha, eu fiquei cansado! Será que vocês podem me dar o cartão do quarto? Não! Acertei! Ele tem um cachorro! Com ele, no hotel! Que cachorro? Você tá vendo algum cachorro? Porque eu não tô vendo! Eu sinto cheiro! Por favor, digam ao seu filho que não permitimos cachorros! Digam, por favor, pra esse gerente maluco que eu deixei o Duque com os vizinhos hoje de manhã! Ele tem razão! Talvez você esteja enganado! Talvez seja só cheiro de esquilo! Eu nunca me engano! Eu vou pegar esse cachorro, vou mostrar aos seus pais e vou provar que estou certo! Então, vocês não vão me dar o cartão do quarto! Você vai pra praia! O problema com a dessalinização é o custo da energia pra retirar o sal da água pelos filtros. Mas isso não será problema se a universidade nos der dinheiro pra criar super painéis solares de praia... Que vão acionar o gerador e... Legal! Nós vamos usar a água do oceano de graça! Ondas! Ondas grandes estão se formando! Vamo lá! Vamo lá! Esperem, são painéis solares! Não! Pranchas de surf! Vamos precisar de mais verbas! Ah, sim! Eu preciso de um novo cartão do quarto 3D! É que eu deixei o meu no quarto e queremos voltar pra relaxar e pedir serviço de quarto! E um filme do Speed McCool! Aqui está, Sr. Test! É claro que eu vou ter que ver a identidade! Já que ele não parece... Nem cheira como o seu pai! Ah, tá! Mostra a identidade pra ele, pai! Tá junto com o seu... Corre! Ai, é tão bom relaxar! Isso é porque Johnny está realmente se comportando bem nessa viagem! Vou ignorar o que eu ouvi! Temos que voltar praquele quarto! Ok, eu vou levar isso para o quarto 3D! O que você vai servir lá? Cachorro? Não! Aaaaaaah! Os funcionários! O carregador de malas aqui vai levar as malas para o 3D! Eu posso saber o que tem nessas malas! Corre! Estamos no telhado e não tem saída! Eu sinto cheiro de cachorro e estou ouvindo ele! Você tem que pular! Tá! Pula na piscina, sai, pega um roupão de banho e se esconde na cabana! Ah, nem pensar! São 3 andares, pudros de circo fazem isso o tempo todo! Você é menos corajoso que um pudro de circo? Ah, e aí, gerente maluco? Eu não estou sentindo cheiro de nada, só da brisa fresca marítima! Eu nunca vi pudro de circo fazer isso! Entenderam? O novo repasse de vocês nos permitirá retirar por alta pressão a água, separar do sal, coletar a sujeira e obter um copo de pura e barata água potável! Concessão de verba! Ué, onde é que foi parar a água? O céu é aqui, gente? Não! É nosso quarto! Isso foi impressionante! Agora vamos relaxar, fazer um pedido no quarto, assistir a um filme de Speed Macomb em Pay Per View e começar a pular na cama! Que droga! Então, não trouxe o cachorro, hum? Vamos ver se mamãe e papai lembram se esse é o cachorro deles! Nós já estamos perdendo a paciência! E o dinheiro pra pesquisa! Segura a onda aí, vovó, que vamos aumentar a pressão! E um copo de água potável desalinizado e barata virá agora! Essa não! E agora? Eu vou mostrar aos seus pais na piscina o que... Eu adoro esse hotel! O que está acontecendo aqui? Por que o quarto está todo molhado? É porque o seu filho trouxe um cachorro pro hotel quando não permitimos cachorros! Que cachorro? Mas... Ele estava... Ele estava bem aqui... Eu tinha uma foto! E agora todos vocês e seu cachorro fora desse hotel! E eu quero você fora do nosso quarto! Como disse? E eu vou transferir minha conferência desse hotel e comunicar à direção geral que a razão de perder o nosso negócio é você! Mas se quiser manter o seu emprego... Eu sugiro que peça desculpas ao nosso filho e saia daqui! Sinto muitíssimo, eu... Eu devo ter me enganado quando ao cachorro... Aproveitem a estrada! É isso aí! Muito bem, família! Cadê o cachorro? Sabiam que ele estava aqui? O tempo todo! Mas de jeito nenhum deixaríamos um sujeito como aquele dizer aos testes o que fazer! É... O que a gente vai fazer agora? A gente vai embora? Você ficou doido? Hum... Essa água está excelente, meninas! É, mamãe! E só custa 2 milhões e meio de dólares o copo! Ai, mandamos eles pararem! Já estão pulando há 6 horas! Deixa o garoto pular! Se ele quebrar a cama, não vamos ter que pagar por isso! Ok, turma! Como vocês sabem, hoje à noite tem feira de ciências! E todo mundo tem que trazer seus relatórios e projetos! Eu fiz um vulcão absolutamente incrível! Sem ligação, professor! O meu nariz tem um exemplo de pulgo! Eu também quero lembrar ao Johnny que ele não tem projeto e que a feira é daqui a 4 horas! Ah, relaxa, professor! Eu só esqueci em casa! O meu projeto está irado! A feira de ciências começa em 4 horas e eu não tenho nenhum projeto! Pro laboratório! Irmãzinhas, eu preciso... Tá trancado! Então tá na hora de usar o código! Guil! Guil é demais! Eu amo o Guil! Guil dos meus sonhos! Esgolaço! Olha só que carne maravilhosa! Elas devem estar fazendo uma experiência com carne! É melhor eu dar uma testadinha! Não! Elas fizeram meu projeto da feira de ciências! Uma planta que come carne! Opa! Não mexa nessa planta, Johnny Test! Por que esse alarme? E essas duas armas maneiras? Ah, é porque você está expulso do laboratório! O quê? O que foi que eu fiz? Tenho certeza que podemos assar marshmallows com hidrogênio? Não mexa, Johnny! Você não fica nem um pouco curioso? Mas eu preciso da planta, a feira começa em 4 horas! Pode esquecer! Esse laboratório está oficialmente lacrado pro Johnny! O que quer dizer? Acho que sei o que quer dizer! Eu vou entrar naquele laboratório e pegar aquela planta! Não sei não! Elas falaram sério! Mas eu tenho um plano! Eu nunca tentei fazer isso antes! Mas acho que é tão doido que pode dar certo! Que é? Posso, por favor, pegar a planta carnívora emprestada? Não! Eu disse por favor! Eu nunca disse isso na vida toda! Não! Pra mim isso é guerra! Tudo bem, Johnny! Eu vou voltar! Duto de ventilação? Tu é esperto! P. H,"L. Teixudo! Paz, espera, pãinho! mau! A Gabi! A Gabi! A Gabi! A Gabi! A Gabi! Agora a gente faz um buraco no teto do banheiro! E beleza, estamos no laboratório! Hã? Não, você está no transportador O pão fofinho Oh, pãezinhos parisienses fofinhos, me paga um, Silvio Plé Elas acham que podem me deter e vou atingir a cabeça delas Então vai fazer um buraco no telhado? Mais alto ainda do que isso Então as garotas não deixam você entrar no laboratório? Isso não é justo Ele quer entrar no laboratório pra furtar nossa papamoscas Mercury Pra não ter que fazer o projeto pra feira de ciências Não podem deixar o seu irmão usar a planta no projeto? E a pesquisa escrita delas? E a pesquisa escrita? Não! As meninas têm razão, o Johnny deveria fazer o projeto sozinho Francamente, querida, nem acredito no que eu ouvi E eu no que eu ouvi de você As empresas é o grupo que resolve os problemas e faz as apresentações Mas se o próprio pai e as irmãs não podem ajudar o Johnny a fazer a sua tarefa Eu ajudo pro laboratório Não! Tranquem o laboratório! Eles não vão entrar Johnny vai ter que fazer sozinho o projeto de ciências Você percebeu que está discordando da mamãe, não percebeu? Eu sei Eu me sinto tão vivo Nós vamos entrar de qualquer jeito Não adianta, mãe Elas mudaram a senha pra alguma coisa super secreta Ai, ai, filhinho Eu leio os diários dela Conheço todos os seus segredos Gil é mais do que demais 8223 Corre! Corre! Ah! Paris! Ai, que beleza! Não desistirei! Ai, cachorro, quer pãezinhos fofinhos agora! Ah, vem cá, parecem tão gostosos! Bom, só falta mais uma hora para a feira Fiquem de olhos e ouvidos abertos para alguma coisa suspeita ou estranha Quem é? Suza e Mary, é o Gil Eu tenho entradas grátis para ver os Screamos esta noite Querem ir comigo? Boa tentativa, mas não somos idiotas Portanto, vai embora E aí, Gil, o que houve? Eu vou a um show de rock sozinho pelo visto Tchau, Johnny Suas irmãs precisam aprender a importância do trabalho em equipe, do apoio e do barçalho Ah, então é isso que estão mantendo longe do Johnny, não é? Pai, não chegue perto demais, senão... Solta a planta-senha, solta a planta-senha, solta a planta-senha Pai, você está bem? Tecnicamente, eu acho que eu sou um vômito Ah, o que é que eles estão fazendo agora? Aí, ela está enlouquecida Ela apelou Nós vamos entrar naquele laboratório e vamos pegar aquela planta Você podia tentar essa água gelada bem no rosto dela Eu acho que exagerei, né, filho? É, mãe, um pouquinho Pois é, filhinho Ai, parece que seu pai é egoísta que eu amo E suas irmãs nos vencem Olha, eu estava pensando Se não pudermos entrar lá para pegar a Papamoscas Que tal fazermos a Papamoscas querer sair de lá? Uh, você bem que podia ser esperto assim na escola Ha! A feira de ciências começa em cinco minutos Então parece que nós vencemos E o Johnny foi reprovado É, uau! Ah, vencemos! Pai dele, essa é uma vitória Acre doce, mas já somos demais Hum, que cheiro é isso? Mantenham essa carne grelhando, meninos Oh, não! Estão tentando fazer Mercury fugir daqui Você não vai alugar algum Papamoscas O Johnny tem que aprender a fazer as coisas sozinho Tudo bem O Johnny venceu e, ah... Ah! Transporte para sair daqui Ela ficou maior, né? E ela não vai caber no carro Entrem! Agora! Nós temos três minutos para chegar à Feira de Ciências Eu tenho uma mãe super maneira Acelera e vamos ganhar aquele ar! O vulcão Muito bem construído, mas não muito original B Fungo Fungo nasal Muito nojento, mas completo Sei mais Maneiro! E pelas barbas do profeta Essa é a Dionea Mussípula Ou como eu gosto de chamar A incrível Papamoscas Carnívora Mercury É, é incrível, Johnny É o projeto de Ciências mais espetacular que eu já vi Parece que ainda está com fome Tá, então agora eu vou demonstrar o que acontece quando a planta carnívora fica sem carne A planta está louca O projeto de Feira de Ciências do Johnny quer comer a gente Não vou ganhar aquele ar, né? Não Corram! Salve-se quem puder! Ah, e tão perto É, tinha razão, querida Trabalho em equipe e vence no final É, e a gente vai precisar de uma equipe pra deter aquela Mercury Papamoscas Ou então podemos Planta Mostra ataca a cidade Os pãezinhos são fofinhos Eu ainda me sinto meio culpado por não ter ajudado com uma planta, sabe, amor? Vamos voltar a Porquibela e assim que a equipe da SWAT subjugar a Papamoscas Mãe, eles são pagos pra isso É Garçom, mais pãezinhos fofinhos, por favor E três pro cachorro Eu tenho uma família maluca, mas legal Ah, é hora de ir pra escola? Ah! O que é isso? Ah, essa é a mãe de todas as verrugas De repente até é o pai, né? O quê? Como é que eu arrumei uma verruga? Pensa bem Você fez alguma coisa diferente que poderia produzir uma verruga? Hum Olha só, eu faço malabarismo com sapos e toco nos olhos Vai, Johnny Não seja um garoto nervoso Ha! No dia que o teste beijar um javali, eu vou usar um vestido Droga! Aqui está, meu bonitinho Obrigado pelo pirulito grátis, dona bruxa gentil cheia de verrugas Não, nada que eu me lembre Mas você não pode ir pra escola com essa coisa grande aí na sua mão Pro laboratório! Acredito que poderemos remover a verruga com o nosso laser prismático É, o laser Olha aqui, vocês duas estão falando estranho Mas tira esse troço da minha mão! Agora, haja o que houver, não se mexa Vocês sabem que a verruga está na minha mão, né? Opa! Falha nossa Deu certo? Infelizmente, não Parece que o gerador prismático mepou E vamos precisar de algumas horas pra consertar A verruga parece ainda maior agora E parece que hoje eu vou ter que conviver com ela, né? Então, vambora, verdinho Tá na hora da escola Ele deu nome pra verruga? Verdinho Escola de Pork Valley Ah, que droga de tranca Eu esqueci a combinação de novo Johnny, aqui embaixo Uma verruga falante! Não apenas uma verruga falante A sua verruga falante Agora, esquerda até o 22 Direita até o 13 E volta de novo até o 33 Valeu, verdinho Você me assusta bastante, mas até que é útil Vamos correr para a aula de matemática Não queremos chegar tarde Caramba, parece que tá lendo a minha mente Oh, você não faz ideia Johnny, você gostaria de mostrar à turma Como X é igual a 17 vezes Y menos 14 pi Mas E é igual a uma vaca? Ah, não Mas vai ter que mostrar Johnny, coce a cabeça Olhe para o problema e repita o que eu disser Olha, matematicamente não tem como esse X ser uma expressão exponencial de 17 Será que não copiou errado do livro do professor? Porque a resposta certa não é possível Nem é vaca, mas sim a expressão conhecida como pi Deixa eu ver Deixa eu ver, eu... Deixa eu ver... Ele... Ele está certo! Outra coisa que você tem que aprender é usar o nome das pessoas quando se dirigir a elas Demonstra consideração Aí! Você jogou minhas coisas no chão! Suas últimas palavras, teses! Você acha que é valentão, não é, Bumper? Mas só o que eu vejo é um garotinho triste aprisionado num corpo grandalhão desajeitado Quem disse isso? Não fui eu, eu juro, foi... Foi a minha verruga É, fui eu sim Eu sou a verruga do Johnny E você parece grande e forte Mas eu sei que é fraco Por que implica, Bumper? É porque seu pai quer que você se torne lutador de vale tudo? Ou é por outra razão? Tipo, lá no fundo, você quer abrir uma loja de venda de flores? Por que você não é nada além de um nerd sensível Que gosta do cheiro do néctar aprisionado num corpo de valentão? É verdade Eu quero ser bom e eu adoro flores Mas implicaram que eu gosto Nossa, você viu isso? Johnny Teste derrubou o Bumper e ele não levantou um dedo sequer Johnny Teste quebrou o dedo do Bumper e ele nem tocou nele O Johnny tá quebrado e o Bumper molhou a calça e adora unicórnios Ah, então você é o garoto com a verruga legal que fala É, isso aí, o que o Johnny pode fazer por você? Nós vamos dar uma festa super e queríamos convidar a verruga Ah, não, desculpe, onde um vai, outro vai Ah, o cabelo de labareda pode ir também, mas ele tem que ser legal Olha, ter uma verruga na mão foi a melhor coisa que já me aconteceu A mim também, Johnny, a mim também É, essa risada aí foi meio assustadora Ah, e completamente fora de propósito Pode me perdoar, Johnny Ah, eu jamais ficaria zangado com você, verdinho Eu não tava vendo isso Como foi na escola com a verruga Zila? O nome dele é Verdinho, é a melhor verruga do mundo Porque fala e agora as líderes de torcida me convidam pras festas Grande coisa, eu sou um cão que fala, ou você não percebeu? Você disse que líderes de torcida gostam de você? Ah, isso é graças a uma verruga falante, não a um cachorro Ah, isso é apavorante Hum, os olhos esquisitos são novos, mas peraí Isso vai deixar o verdinho fecho E para sua informação, cão, eu sou uma verruga E eu vou ficar junto com o Johnny pela vida inteirinha dele Ele é um hospedeiro perfeito Ah, quer dizer, ele é maneiro, maneiro Agora, se me der licença, nós temos que escolher uma roupa maneira pra festa Ah, você não foi convidado, não é mesmo? Não acredito, fala mesmo E criou vida Legal, nós somos mesmo gênios Então vocês planejaram esse tumor falante? Era mais uma teoria em que estávamos trabalhando Ótimo, incrível, realmente bom Agora neutralizem isso antes que enlouqueçam sei lá o que Você ficou doido? Não tá vendo que ele é bem mais do que um montinho de pele incrivelmente feio? Você não é nenhum top model Ele é meu amigão Desde que o verdinho apareceu, a minha vida tem sido incrível Eu arrebentei em matemática, derrubei o bumper e vou à festa das líderes de torcida Ai, essa verruga acabou de mostrar a língua pra mim Do que você tá é com ciúme Ué, quem? Quem? Eu? Com ciúme de verruga? É Então tá, sabe o que mais? Não se livra da verruga, não Tô nem aí pra ela Vamos ver o que vai acontecer amanhã quando eu tiver um outro grande dia com a maior verruga do mundo Durma bem, Johnny Boy Porque quando acordar de manhã, você vai se sentir como uma nova pessoa Não é um cérebro muito grande para se trabalhar, mas tudo bem Porque logo, logo, esse vai ser meu Totalmente meu, Johnny Boy Aí eu vou começar minha conquista para que o mundo seja meu Opa, eu disse isso em voz alta? Disse, e eu ouvi tudinho sua deformidadezinha diabólica verde Droga, eu esqueci que o cão fala E se as garotas não removerem você, eu removo Nunca Johnny, acorda Essa verrugazinha está tentando tomar conta do seu corpo Você chegou tarde do Ah, isso é o que vamos ver Acordem A verruga grudou no cérebro do Johnny e vai tomar conta do corpo dele Isso mesmo Como faz os braços mexerem? Ok, isso não pode esperar até amanhã Cerebrômer Nós temos que nos livrar dele antes que ele tome conta do córtex cerebral do Johnny Mas não podem se livrar de mim Eu sou o Johnny agora Passam alguma coisa Se removermos a verruga agora, vai ser como se fizéssemos uma lobotomia no Johnny Essa é uma opção? Não Eu tenho controle total do Johnny agora Agora vamos ver se vocês gostam de ser removidas Eu vou vencer, cão Agora eu vou fazer mais verrugas Não tão simpáticas quanto eu Tudo bem, mas tão poderosas quanto E vamos nos espalhar como... Verrugas E vamos tomar conta dos corpos E logo eu vou controlar o novo mundo das verrugas Um mundo regido por um parasita sujo e calculista que mora no corpo do meu melhor amigo Isso é tudo o que você é e sempre será Se está tentando me deixar neurótico, não vai conseguir E você nunca será uma pessoa inteira Você nunca será nada sem o Johnny Porque você jamais conseguirá sobreviver sem ele Está enganado Sou uma verruga especial Eu sei falar Não, fique sabendo que você não é nada sem o Johnny Eu não sou nada sem o Johnny Agora ele não é nada sem em mim E eu vou provar O cachorro-falante venceu Eu não acredito que caí nessa Eu estou me sentindo muito estranho Johnny, quantos dedos tem aqui? Dois Errado Cachorro não tem dedo Ele tentou tomar conta do meu cérebro? Por que é que você nunca me escuta? E o que vai fazer comigo, hein? Johnny, pensa Você tem que admitir que nós dois formamos uma boa dupla Eu te dei as respostas de matemática Eu destruí o bumper Líderes de torcida Ah, não, essa droga dessa tranca de novo 22 direita, 13 esquerda e depois 33 Valeu, verdinho Atrasado para a aula de ciências Toma o horário de hoje Você tem um teste de múltipla escolha de matemática E lembre-se, se não tiver certeza, sempre escolha a primeira resposta Entendi E não se esqueça das meias limpas para a aula de educação física E fique ereto, mocinho, você está curvado Agressivo demais, né? Me desculpe, Johnny, eu vou me policiar Johnny, está um lindo dia e você devia estar brincando lá fora O sol é péssimo O novo videogame Arrasa com o Inimigo é legal Ah, você está com vontade de jogar Então use um dos jogos de tabuleiro que me fez comprar Ah, tá, pai, tabuleiro é tão... Chato Tá obrigado a jogar jogos de tabuleiro? Não tem ação, não tem explosão, me dão sono, são chatos Eu adoro jogos de tabuleiro O que me diz de jogarmos pular ovo? Eu quebrei Que tal agarre meu fígado? Perdi todos os fígados Então vamos jogar embolação Ai, eu esqueci que eu detesto embolação É, eu também Na propósito, está precisando de um banhozinho, hein, filho? Ai! Bom, eu tentei, eu tentei mesmo Só que... Eu mandei você jogar jogos de tabuleiro Eu tentei, pai E essa não é a coisa mais importante? Tentar? Os jogos estão todos quebrados Eu quero jogos com ação e com perigo Ah, e que possam ser jogados na televisão Johnny, o que acharia de um jogo onde reis guerreiam com reinados Onde rainhas capturam cavalos E peões podem derrubar castelos Ah, e já pensou se é numa sala de realidade virtual Com gráficos em 3D fazendo você se sentir no meio do campo de batalha? Não, é xadrez Você me enganou! Grande coisa Agora encontrei alguém com quem jogar e chega de videogames Papai, agora está me obrigando a jogar xadrez Xadrez? Eu adoro xadrez! Um jogo onde reis guerreiam com outros reinados Onde peões podem derrubar Acabei de ouvir essa lenga lenta Então vamos jogar, uai Beleza, então tá Eu vou colocar esse cara aqui Cheque mate Significa que eu capturei o seu rei e você perdeu Não é divertido? Não Eu quero capturar castelos de verdade Cavaleiros de verdade Ser o rei de um exército de xadrez de verdade Esse é o único modo do xadrez ser divertido Não, Johnny, não diga Por favor, para o laboratório Johnny, não vamos fazer um exército medieval animado Para um garoto de 11 anos poder jogar xadrez com vida real Ah, por que não? Loucura de rei Loucura de quem? Loucura de rei, Johnny As pessoas enlouquecem quando tem poder Aconteceu com George III, Henrique VIII e Napoleão Que era baixinho e doidinho assim como você Se você ganhar poder vai gostar demais E vai tentar dominar a Europa Portanto, esqueça Europa? Eu não vou dominar a Europa hoje Eu só vou deixar o jogo mais emocionante para mim e para o Duke Por que vocês não jogam também? Vocês podiam ser as rainhas Poderia ser divertido E a Rainha Mary tem uma boa ligação com isso Eu sei que vou me arrepender disso Todos são os reis, Johnny Boa! Estamos prontos para a batalha, senhor Isso vai ser muito legal Minha vez Lembre-se, Johnny Isso é apenas um jogo E não enlouqueça com o poder Relaxa Eu estou totalmente sob controle Peão, captura o peão do Duke Ah, por que eu tenho que ir? Você é um peão Não discute Ah, tem razão Atacar! O que aconteceu? Programamos o equipamento de batalha deles Para que ao serem capturados Voltem à forma original Legal Torre, capture o peão do Johnny Torre arrasou Bom, isso foi um pouco violento, milord Eu sou o bispo E será que não podemos conviver em paz? É uma sugestão Eu sugiro que o bispo capture a torre do rei Duke Tá bom Atacar! Como é bom a gente ser rei Ah, quem lançou a tinta? Oi, Teste Desculpe interromper a sua festinha sem graça Cheia de gente bizarra Mas o seu quintal se meteu bem no meio do meu paintball Eu não estou gostando nada desse olhar do rei Johnny Cavalo negro ataque o imbecil de cabelo vermelho e seus acéclas Como o rei ordenou O que está acontecendo aqui? Por que os meninos pendurados de cabeça para baixo? Por que cavalos e cavaleiros no meu quintal? E cadê a minha piscina? Peões, capturei meu pai Peões? Sabia que ia me arrepender disso E agora meu exército de xadrez Vamos dominar a Europa Como o rei ordenou Vamos Então ele pegou a loucura do rei Se lambuzou Repetindo É bom a gente ser rei Vamos, vamos Mas ele não pode dominar a Europa Até Napoleão fracassou e fica do outro lado do oceano Provavelmente ele só vai tentar dominar alguma coisa em Pork Belly Ao laboratório Rastreei o sistema de vigilância de tráfico de Pork Belly e... Ah, beleza Agora ele pensa que vai conquistar a França O rei Johnny diz Atacar! 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 Então isso que é o tal do crepe E vem cá, o que a gente faz agora? Podemos dominar a China, milordes Isso seria incrível Atacar! Ah, vamos Agora ele está dominando a China Eu gostaria de fazer uma perguntinha básica O que vamos fazer? Simples Precisamos capturar o Johnny e seu exército E trazê-los de volta ao animador estático E consequentemente nos livrar do exército do rei Johnny E tirar o poder dele Ah, isso é ótimo, isso é ótimo Mas o que vamos fazer agora? Nós vamos fazer animadores estáticos portáteis Então, nós faremos o exército do Johnny Voltar ao tamanho pequeno do jogo E aí colocamos sensatez no Johnny Ou jogamos água fria na cara dele Gostei! Cavaleiros! Qual é a sua ordem, majestade? É, vou precisar dos cavalos emprestados Vamos sair daqui! Muito bem, meu exército Nós capturamos a Espanha E o Flan Parada aí, rei Johnny O jogo acabou Seu reino já era Eu decido quando o jogo acaba Peões, ataquem! É, é sempre nós Fogo! Olha, mandaram bem Então, deixa eu pensar aqui É minha vez Rei pensando Ei, Johnny Não que eu seja covarde Mas será muito normal se quiser recuar É, não é vergonha nenhuma Mas olha só, eu sou só um peão Recuar para o castelo! Castelo? Que castelo? Vamos, vamos! Ah, aquele castelo Ah, que ótimo Johnny se intrinjeirou no castelo E lembrem-se Se não pudermos curar o rei de sua loucura Pode acontecer que os cidadãos da cidade se revoltem E destruam o rei Ou a equipe da SWAT Atenção, pessoa louca Saia com suas mãos reais para cima Ou uma força poderosa Será um sata contra você Ah, pelo amor de Deus É o Johnny que está aí dentro É Por que vocês não podem ser crianças normais Para curtirem jogos de tabuleio? É exatamente isso que estamos fazendo Seu jantar, milord É toda a comida que havia perto da caixa registradora, senhor Uma refeição digna de um rei Eu sei que eu já falei isso tipo umas duas vezes Mas é bom a gente ser rei Precisam de ajuda? Um tanque seria bom e uma aguinha gelada O seu reinado acabou, rei Johnny Não, minha torre vai atacar vocês Torre, ataque as rainhas mais Droga, cavalo negro atrás delas Como ordenou, meu rei? Ah, por favor Bispo Oh, céus Eu vou dar o fora daqui Adeus Vocês acham que podem deter a mim? O rei com essas armas aí? Na verdade, nós vamos usar o turbo sugador Apontar e... Vamos! Quem? O que? Onde? Por quê? O que aconteceu? Você enlouqueceu com a loucura de rei E dominou o castelo de brinquedo A gente se divertiu? Foi bom demais Eu quero jogar de novo Tudo bem Com uma condição O cavalo captura o rei Cheque mate, amigo peludo Viu? Eu disse que jogar xadrez era mesmo incrível Espera aí Esquecemos do papai outra vez Saia, o rei ordena Meninas, Johnny Semeras Escola de Porquembele Vai, Tete Eu ainda não acabei com você Matemática Bolo de carne no café da manhã Bolo de carne no almoço E também no jantar Johnny, que é um dia de folga Johnny, o dia está lindo hoje E você tem que ir pra escola Olha, Duque Essa semana eu já tive quatro questionários surpresa Nove provas Treze roubadas Vinte e duas fatias de bolo de carne Então eu acho que eu preciso De um dia de folga Seus pais nunca vão cair nessa Estão cheios dos seus golpes Mas não desse aqui Comida de neném e um secador Não é comida de neném Ervilha com pedaços de carne Aparência nojenta perfeita Para eu ficar um dia sem comer Agora direcione o vento quente Para o meu rosto Ele está com febre Ele está fingindo Você hoje não vai ficar em casa E... O que é isso? Pedaço de carne Eu não quero ficar em casa hoje Eu quero ir pra escola Você vai ficar em casa E eu vou limpar esses pedaços de carne Agora mesmo E eu vou preparar umas torradas Com refrigerante E você vai voltar pra cama Eles caíram E a mamãe vai me trazer um refrigerante Dá um gás no vento Johnny! Agora fica aqui deitadinho Vendo televisão Valeu, mãe Eu já estou me sentindo bem melhor E também tem que vestir uma camisa mais fresca e... Não, não, mãe Eu não preciso de uma camisa... O que é isso? Pô, Reader Vem com pedaços de carne Você acredita? Eu comi como lanchinho da meia-noite e me deixou doentinho Parada de ônibus escolar Você ficou doido? Preciso de um dia de folga Até mais tarde, querido Olha só Enquanto o papai se despede da mamãe Eu entro pela porta dos fundos Sou buscada pra entrar no meu quarto E... Irmãs? O que pensa que está fazendo? Tirando meu dia de folga Eu mereço Não podemos te apoiar nisso, Johnny E um dia só E eu tenho um plano Não inclua a gente no seu plano, Johnny A gente vai à escola como pessoas responsáveis Ah, tá, 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 tá Beleza, beleza Tá na boa Conseguimos! Você está em território desconhecido, meu amigo Seus pais não dispensaram você de ir à escola E você não pode ficar em casa Seu pai vai ver você E é por isso Que vamos ficar no meu armário o dia todo Jogando Game Dude QS Comendo os meus lanchinhos secretos e... Ah, pra que o telefone celular? Alô, seu teste Johnny está doente, hein? Eu espero que ele melhore logo Ele já está se sentindo melhor agora Tchau Agora é só recostar, relaxar O que foi isso? Por que a mamãe voltou pra casa? Ah, eu esqueci de pegar a minha apresentação Eu acho que está no quarto do Johnny Então vamos procurar no quarto do Johnny Não está na escrivaninha Também não está embaixo da cama Ahá Estava no armário Tá curtindo o seu dia de folga? Eu tenho confiança de que ele vai melhorar Opa, é o inspetor de gazeta O que é o inspetor de gazeta? São homens maus que descobrem crianças que não estão na escola E levam elas de volta Cruelmente Ah, já não fui com a cara deles Obrigada, querido Nos vemos à noite E agora? O que a gente faz? A gente não tem dinheiro nem comida E tem um inspetor de gazeta à solta Não estamos no centro da cidade? Quando dois círculos máximos se interceptam em um... Ah, isso aqui está tão chato, né? E olha aquele solzão lá fora Talvez o plano do Johnny estivesse certo Socorro Ah! Você ficou maluco? Eu tive uma semana difícil Tá um dia maravilhoso Me arruma um dinheiro pra eu poder ir pra casa E de repente passar numa doceria Paradas aí Quem é esse e... Tirando o dia de fome, hein? O quê? Não! Estudamos aqui no Instituto de Tecnologia Ah, essa é boa Com 13 anos, quem faz faculdade? Agora, vocês vão pro Gazetão Móvel Me lembre de destruir o Johnny em casa Aí, inspetor de gazeta Olha Tô matando aula Bora, seu... Gol! Tá Eu vou levar você de volta pra escola Isso é muito injusto, Johnny Nós estávamos na escola como boas alunas E agora somos fugitivas Só temos que nos esconder até as três horas Eu conheço um lugar perfeito pra esconderijo Estádio de Porky Bell Um jogo de beisebol? Boa pegada, Johnny Presunto fresco 3, visitante 0 Legal Isso é mesmo divertido Só o que temos que fazer é relaxar Curtir o porco mascote dos presuntos frescos E ir pra casa na hora que acabar a aula Mas vocês não estão na escola, estão? Acredita que somos adultos e encontramos a fonte da juventude? Tchau Tchau Restaurante Estou procurando quatro crianças Uma é muito cabeluda O senhor, por acaso, tem reserva? Ele foi embora E eu tô com fome Aí, eu devolvo quando fizer 30 anos se pagarem nosso almoço Esse restaurante parece bom Garçom! Ah, esse nosso dia de folga tá ficando cada vez melhor Melhorou mais Eu sugiro trufas Agora, de volta à escola Na verdade, nós vamos provar a torta corrida Genial, onde nos escondemos agora? Num lugar onde nenhum inspetor de gazeta jamais procuraria Numa casa de jogos eletrônicos? É o primeiro lugar em que o inspetor procuraria Eu sei, mas em dias eletrônicos, metade dos jogos não funciona Ganhei! Não! Vocês perderam Façam alguma coisa Nós? Mas a culpa é conta sua É, mas isso não muda o fato de que vocês têm que fazer alguma coisa Vocês vão todos voltar à escola Eu esperava que não tivéssemos que usar isso, mas... Eu não testei esse treco semana passada? Quietinho no meu corpo, cara Eu amo vocês Vocês não podem fugir de mim! Pousaram num parque? Estamos num lugar todo aberto Então, podemos ir a uma casa de jogos, mas não podemos ir ao parque, é isso? Está um dia lindo pra curtir o balanço É, aqui está um lindo dia pra voltar pra escola Você também tem sapato-foguete? Nosso departamento tem uma verba pra emergências e eu não resisti Quatro quebra-queixos, rápido! Com cobertura de chocolate Speed Makoo em perseguição de carro e explosões Legal, o filme novo do Speed Makoo Legal, vou levar vocês pra escola Mas o filme acabou de começar Tá, intervalo Recomeçamos depois do filme Sapato-foguete Beleza, finalmente nos livramos dele E finalmente ficamos sem combustível de foguete Ora, ora, ora Eu disse que levaria vocês de volta à escola É? Trouxe a gente pra escola, sim, senhor E você é um inspetor de gazeta fantástico Nos divertimos muito É, eu também Quebra-queixo? Não, eu tenho bombom Mas prometem que vão à escola amanhã? Com certeza Ótimo O inspetor gazeta se despede Ele sabe que amanhã é sábado, né? Aê, vocês aceitam uma carona pra casa? É claro, irmãozinho E eu tenho que admitir Também gostei do meu dia de folga E aí, os meus filhos tiveram um bom dia na escola? Ah, eu tive sim, pai Eu aprendi um monte de coisa Tive um ótimo almoço Brinquei no balanço Foi incrível E você pegou uma bola no jogo? Foi Como é que é? E veja um torcedor sortudo Não tão perto Sempre Eu sei O que vocês fizeram? Não quer as flores primeiro? O que foi O que vocês fizeram? Tentamos fazer a Lolo virar uma super macaca E deu terrivelmente errado E como vocês vão consertar? Fácil Esse é um trabalho para O Johnny X e o Super Gal Eu sabia que você ia dizer isso Vão salvar a Lolo e depois voltem aqui Peraí Acho que vamos precisar de novos superpoderes mutantes especiais pra essa missão Tá Aquela macaca gigante está destruindo nossa cidade Alguém pode nos salvar? Eu odeio minha super roupa Fica entrando naquelas partes E aí, Lolo A gente tem que... Acho que é o momento do Johnny X usar os seus novos poderes mutantes Poderes neurocongelantes cabeça de espaguete já Cabeça de espaguete? É, eu sonhei com esse nome Agora use seus novos poderes de encolhimento Olha, eu tenho poderes de encolhimento Saem dos seus olhos Aquele garoto esquisito e seu vira-lata naquelas fantasias ridículas salvaram a cidade Eu sou o dono da loja de balas Aceitem esses doces como prova da minha gratidão Eu sou o prefeito e digo que faremos uma passeata em homenagem a ele Eu adoro ser super-herói Eu acho que eu nunca vou tirar essa roupa do corpo Essa cidade precisa de mim, sabia? Cuidado, Johnny A vida de um super-herói é uma grande responsabilidade É, eles têm super-poderes, mas por outro lado levam uma vida horrível de isolamento e solidão Não, o Johnny X leva uma vida com balas grátis e passeadas Ah, o Supercão não tem mais balas Socorro, socorro Rápido, Supercão, minhas irmãs são alarmistas e alguém precisa de socorro Johnny e Supercão em ação Socorro, Johnny X, o Prang-Sol Ponte partida Calma aí que a gente já vai salvar você Poderes da meleca, já! Ah, esse poder mutante é tosco e nojento Quem liga? Obrigado, Johnny X, balas pra vocês Johnny X salva o dia outra vez Socorro, alguém me ajude! Podemos te dar uma carona? E eu posso te dar umas balas? Ah, peraí, isso aqui é um vampas Passas são balas naturais, amigo Não! Não, nós temos que salvá-lo Estamos todos apaixonados por Johnny X Banco Nacional de Pork Belly Eu nem quero saber Dia do Johnny X Salvar nossa cidade mais uma vez Eu declaro hoje o dia do Johnny X e do Supercão Onde houver perigo ou algum problema Johnny X e o Supercão estarão lá Para o bem dos cidadãos de Pork Belly 24 horas por dia Ótimo! E é por isso que eu entrego a você O relógio Alerta X Para que possamos chamar você A qualquer hora quando estivermos em apuros Agora vamos atirar balas Já viu que isso é ruim, não viu? Não! Todo mundo adora ter poderes Tipo poderes de se transportar E depois de tirar uma sonequinha Porque isso cansa Eu vou usar todos os meus superpoderes Para proteger os inocentes Das terríveis forças do mal Tá bem Eu descanso mais tarde Salvo! A ponte está partida! Você tem que adorar a superforça! Agora que salvamos a cidade de novo Vamos jogar videogame? O que a gente faz? Tem alguma coisa aí que sai do meu traseiro? Globo ocular atômico, pé esturbinado e cera de ouvido explosiva Ah, super sopro! Obrigado, Johnny X e Supercão! Agora nós vamos jogar videogame! Nós temos que impedir E esses trens? Se choquem! Ih, Johnny, me borrei todo Falando em se borrar Ah, não briga! Socorro, Johnny X! Socorro! Rendam-se agora, forças do mal! Bom, na verdade Não são as forças do mal Não consigo abrir esse vidro de manteiga de amendoim Eu tô cansado Eu não tiro uma sonequinha há três dias Vocês tinham razão Eu preciso dormir, preciso jogar Preciso ir ao banheiro Um, dois, três Bem que a gente avisou Ah, tá bom Agora fala o que a gente faz É fácil Johnny X e o Supercão precisam ser destruídos O quê? A cidade não vai ser autossuficiente de novo Até todos saberem que Johnny X e o Supercão foram destruídos É, mas só tem um problema Nós somos Johnny X e o Supercão Não tem que ser destruídos de verdade A cidade é que tem que pensar que foram destruídos Ah, um chamado Concordo, Johnny X Eu, hein? Qual é o problema no sistema ferroviário da cidade? Que diferença faz? Prepare-se pra ser muito, muito, muito destruído Oh, não O trem atropelou Johnny X e o Supercão Não vou sobreviver Sejam fortes Porque juntos Vocês podem fazer tudo isso É, como consertar o sistema ferroviário Esperem, eu sou o médico Posso salvá-los Mas tenho que fazer uma cirurgia aqui Olha que milagre A galera melhorou Chega pra gente no relógio alerta X se precisar Viu? Você queria ser o super-herói Ué, mas como não ajudar quem precisa de ajuda? Principalmente se tem coisa tipo um meleca de lava As pessoas têm que se ajudar, Johnny Blá, blá, blá Vocês são frias Vocês têm que ajudar o seu irmão Tá, e o que quer que a gente faça? Lá em cima no céu são dois meteoros Não, são duas bombas nucleares Não, sou eu Cine Storm E Vemiona E nós viemos do planeta Ah, planeta do mal Blá, as pessoas devem ser mães São sim E nós estamos aqui para destruir o seu mundo Não acredito que convenceram a gente a fazer isso Ah, socorro, Johnny X e Supercão Vilões do mal Voltem para o planeta de onde vieram Senão nós vamos ter que lutar até morrer É, mas vocês dois é que vão morrer Olha aqui, essa doeu, hein Rápido, Johnny, use a sua gaiola traseiral Isso vai detê-las Isso machuca de verdade, tá? Sim, mas é bem divertido Prepare seus poderes de teletransporte e se prepare para morrer Eles foram exterminados para sempre Ah, eles sumiram Cuidado Bom, Johnny X e o Supercão estão destruídos E agora é ir ao banheiro e depois jogar videogame Não nos faça mal Nós nos rendemos inteiramente e faremos o que vocês disserem Ótimo Então queremos que vocês resolvam todas as emergências sozinhos Não façam coisas idiotas tipo escalar montanhas Entendi E me faça um favor, prefeito Conserte o sistema ferroviário Senão nós voltamos a este planeta e destruímos todos vocês Ok Eu tenho que admitir, é muito bom ser só o Johnny de novo Deixa eu repetir só mais uma vezinha Vem que nós avisamos Aqui é Hank Encora com uma reportagem especial Um trem desgovernado está indo em direção a um prédio em chama cheio de cachorrinhos que está sendo roubado O quê? Ah, temos que ajudar Eles é que tem que ajudar E Johnny X está destruído Eu tô logo O trem foi detido a tempo Os filhotinhos estão salvos E os ladrões de banco foram detidos E tudo isso graças a eles Quem são vocês? É, é, nós somos a temível força 4 mega mutante É, podemos chamar vocês se precisarmos Mas não exagera não, tá? Tá, entendi Sabe que eu adoraria uma super roupa que não entrasse nas minhas partes? Eu não quero mais brincar disso não Ah, deixa de ser cachorro Salta! Eu não sou cavalo Não interessa, isso foi muito legal Ainda assim, Jonathan E eu sou um cachorro que precisa fazer coisas de cachorro Dá pra você falar logo no que tá pensando? Não, é que abriram um novo parque pra cachorros na parte mais snob da cidade Com muita grama, sem sujeira e com árvores recém plantadas Você sabe que eu odeio as pessoas que vão nesses parques E ficam perguntando Ah, que tipo de cachorro você tem? Porque o meu cachorro é muito especial O nome dele significa rigoroso em holandês Blá, 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 blá Eu deixo você andar de cavalinho em cima de mim Ah, que legal Você descarregou numa árvore Já dá pra gente ir embora Ah, de brincadeira Eu não farejei todos os traseiros novos ainda Então, que raça é o seu cachorro? Você quer mesmo saber, cara? Quer saber? Por que eu vou ser sincero? O que você quer de verdade é falar sobre o seu cachorro Mas eu não quero falar sobre o seu cachorro Porque eu não ligo pra ele E nem pro nome do seu cachorro E nem quero saber o que significa em holandês E blá, 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 blá Ah, é Peguei pesado com o gorô Oi, Poodles Eu sou o Duque Quem quer farejar o meu traseiro? Tudo bem, aí Fica pra mais tarde Ah, eu? Não, eu acho que eu não tenho o lado Rottweiler Mas eu tenho um pouquinho de setter irlandês Oi, eu sou o Duque Vocês são o Shih Tzu, não são? Adoro esse nome Com licença Este cachorro imbecil é seu? Cachorro imbecil? Ele não é um cachorro imbecil Esse é o melhor cachorro do mundo É mesmo? Ele ou ela já venceu concursos caninos como os nossos cães? O que é um concurso canino? Temos que tirar você do nosso parque agora Literalmente chutaram a gente Eles chutaram a gente também Oi, sou o Jimmy Disseram que o meu cachorro era muito feio Disseram que a Pompom tinha o mesmo fedor que uma privada entupida E ela tem, porque ela adora beber água da privada Eles riram do meu cachorro ou riram das nossas gravatas? Isso não é justo Olha, é muito prazer em conhecer todos vocês Eles ainda vão ouvir falar de mim Pro laboratório Esse cachorro falou? Não Vocês devem ter batido com a cabeça Na queda Tamanho 42 É, esses pés são enormes Temos que saber o que é um concurso canino e onde o Duque pode ganhar um Um concurso canino é uma competição em que juízes avaliam a raça, a pureza e o pedido Pra que vencer um concurso canino? Duque é o cão mais incrível do mundo Diga pra gente onde tem um concurso canino pra podermos vencer e mostrar pra aqueles esnobs e seus cachorros que eu sou o máximo Além disso, as fitas são brilhantes Boa notícia, o concurso canino de Pock Nemster está na cidade, inscrições abertas agora Chegou na hora certa Vamos para o concurso canino! É, esse aí é o pé grande? Estamos fazendo um dos testes Legal! Olá, eu sou o Jonathan Test e quero inscrever o meu cachorro no concurso Que tipo de cachorro ele é? Olha, ele, ele é um cachorro incrível É, mas qual é a raça dele, meu filho? Isso é mesmo importante Que tipo de cachorro o senhor tem? Ele é um duque Uuuh, que nojo! É o menino idiota e o pugueto do parque! Só aceitamos raças puras aqui Expulsem eles! Aaaaaah! Ai, essa aí doeu muito! Eles chutaram a gente também, mas o meu cachorro é fabuloso Assim como os cachorros deles! Ah, eles vão deixar o duque entrar Porque ninguém chuta o Johnny Test! Ensinamos o pé grande a fazer música Ele é péssimo, ele é o pé grande Manda ele fazer alguma coisa com o pé É, você tem razão Que isso? É um cupom caseiro válido para três experiências no Johnny Qual é a parada? Preciso que invadam o registro do concurso canino e inscrevam o duque Depois ajudem a gente a entrar no coliseu Para mostrarmos ao mundo que o duque é o máximo Pronto, está escrito E aponte isso para qualquer segurança Você não vai ter problemas E aí, legal? Bom ver vocês, hein? Vamos vencer esse concurso canino E agora, deem as boas-vindas ao Chihuahua 132 E aqui está o Rottweiler 28 E agora conheçam o duque Alguém tire eles daqui Eu já estou ficando irritado com essa atitude Vestimos nossos cachorros como os de raça pura Mas ainda assim fomos expulsos Ah, é Bom, se é cachorro de raça pura que eles querem Eles vão ter cachorro de raça pura Laboratório Aquele cachorro falou de novo Eu vou falar de novo Vocês caíram e bateram com a cabeça Ele é muito bom com os pés Me transformem no cachorro de raça pura Assim eu poderei vencer o prêmio E rir daquelas pessoas snobs E dos seus cachorros Eu nunca vi o duque desse jeito Vamos lá Podem começar os testes O que vamos ganhar com isso? A meia do Gil Eu falei que ia usar num projeto de arte da escola Fechado Mas a alteração do DNA do duque Pode resultar numa perda da caixa de voz dele Na memória recente E ele vai ter que aceitar as características Da raça pura que ele se tornar Eu não ligo O cachorrinho aqui quer ganhar o prêmio Como cachorro de raça pura Então que tal uma coisa grande? Pode ser um Rottweiler Pode ser Legal O duque é um bote baixo Por que que alimenta a cor? Ele não é mais o velho duque É de raça pura O que costuma ser geneticamente deficiente e louco Então eu quero uma raça mais calma Legal Ele é um boxer Eu adoro boxers Toca aí amigão Troca Ué, por que que ele tá todo enrugado? Ele é um Sharpei E o que que é um Sharpei? Um cachorro de briga chinês Eu não tô gostando desse troço Façam ele virar um Poodle Tá bom Eu exagerei sugerindo um Poodle Ah, qual é? Que cachorro pode conquistar aqueles juízes? Eu quero um super fofo adorável Que não me morda e não fique dançando desse jeitinho ridículo Bom, nada é melhor do que o filhote de Beagle Esse é o seu cachorro? É, eu tive que dar um banho nele Aí ele ficou desse jeito Um incrível Beagle de raça pura Que vai dar uma surra nos seus pulguentos snobs de raça pura Ah, ainda não pode vencer a gente Observe Senhoras e senhores Por favor, tenha as boas-vindas Ao filhote de Beagle super fofo Número um É o Johnny E o público está adorando o cãozinho dele Ah, acho que não há nada que possa impedir esse cão fofinho de vencer Eu acabei de pensar numa coisa O quê? Ah, o Duque é um filhote O que significa que ele não quer pra casa, não é? Ah, não, isso é ruim Ah, meu Deus Travesseiro Foi muito inteligente, Johnny Eu volto logo Vencemos? Mostra aí o troféu Você foi expulso Ah, eu nunca vou ganhar um prêmio de concurso canino Mas isso não é importante Duque Você é um cão incrível E sempre será o nosso campeão premiado Eu não quero ganhar um prêmio Ah, eu pensei num final muito bonito pra essa história Eu pensei que podia ganhar um troféu por todos os cães Que não puderam entrar no concurso Uma vitória pelos cães maravilhosos e leais Que são chamados de... Viralatas Tá, essa é uma ótima história Mas a gente não pode expulsar todo mundo do coliseu E ficar com os prêmios, não é? É Espera um minuto Eu tive uma ideia É o pé grande Ele está chutando a gente Isso dói demais, gente Senhoras e senhores Bem-vindos ao concurso canino do Johnny E aqui está o Jimmy e seu cão feioso Todo mundo tem que aplaudir Senão o pé grande expulsa vocês também E esse aí é o... O cara da gravata E seu cachorro com gravata Vamos aplaudir a Pompom Que adora beber água da privada E agora? Vamos aplaudir o melhor cachorro do mundo Duque! Vai, Doug É assim que se termina uma história, amigo Faca só Nós somos bons de bala, não somos Nós inventamos o aperfeiçoador mental crânio-urânio Que pode fazer qualquer um virar gênio num piscar de olhos É, mas a sua máquina da mente crânio pode fazer isso aqui? Ai, 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 ai Isso é burrice, Johnny Ah, é? Olha aqui Vocês são burras Ah, é? Pessoas burras não ganham bolsa de estudos do Instituto de Tecnologia, Johnny É por isso que a gente tem que demonstrar ao aperfeiçoador mental crânio-urano Para a professora Snop-Synkin hoje Para garantir mais um ano de faculdade grátis Nossa, ótima história Agora vejam o Johnny pegar o queijo com a raquete e a bolinha Ah, vocês vão se arrepender do dia em que fizeram a experiência com o rato monta-lhe Logo, todo o queijo do mundo será mel Mel! Não conseguimos achar você, então testamos o aperfeiçoador com o rato Mas também pode fazer a cobaia voltar a ser burra Agora só temos urânio suficiente para mais um disparo Então joga esse brinquedo idiota fora antes que faça alguma idiotice Ah, legal, mas só depois de mais uma partidinha Susan, Mary, vocês estão bem? Fale com a gente, diga alguma coisa, qualquer coisa Você reverteu o aperfeiçoador de mente urânio e fez as suas irmãs ficarem burrinhas E não tem mais urânio para fazê-las voltarem a ser geniais Isso não é nada legal Do que você está falando? É claro que isso é legal, eu tenho duas irmãs burras Olha, Susan, Mary, conta da 2 mais 2 22 Isso é muito divertido Não é não Ah, é sim, porque agora eu sou o inteligente da família E está na hora de fazer os testes com elas Ah, o queijo é meu E vocês vão se arrepender do dia em que me desafiaram Vão se arrepender, eu juro Isso se chama torta Eu preciso que testem para mim para ver se está gostoso e não nojento Ah, e tem que comer com o rosto Isso é bom demais Isso não tem graça nenhuma, Johnny Gosto de torta Bom, até que é engraçado, sim Mas com elas sendo burrinhas, não podem mandar em mim nunca mais E eu posso pegar o que eu quiser do laboratório Tipo esse relógio telefone Ah, isso é muito legal Mas acontece que se não levarmos as suas irmãs ao Instituto de Pork Belly Para falar com o professor Slop 5 Para mostrar o aperfeiçoador de mente urânio delas Elas vão perder a bolsa de estudos E desde quando isso é problema meu? É problema seu, porque ter irmãs burrinhas Significa não fazer mais experiências divertidas Não viajar no tempo E não ter irmãs inteligentes fazendo o dever de matemática para você Elas têm que ficar inteligentes de novo Legal, o aperfeiçoador de mente está sem urânio E elas estão com o dedo no nariz de novo Não esquenta Vamos chamar outro cientista adolescente que com certeza vai ajudar O que foi, Johnny? Você está interrompendo meu lanche Preciso de urânio para deixar minhas irmãs inteligentes de novo Para conseguirem a bolsa no Instituto Lamento, não tem urânio Eu estou vendo as caixas de urânio, Blim Blim Tá bom, eu não tenho urânio que você possa usar Porque eu odeio o Instituto de Pork Belly Uma pequena experiência arrancou a mão do Slop 5 E eu perdi todos os meus direitos Além disso, se a Susan perder a bolsa de estudos Ela pode finalmente estudar comigo na Universidade Blim Blim A melhor universidade caseira que fica na minha casa Diz para a Susan que os waffles estão quentinhos Estudar em casa é uma boa opção E aqueles waffles deviam estar ótimos Já sei, aposto que tem muito urânio lá no Instituto Instituto de Tecnologia Muito divertido Lembre-se, temos que manter a Susan e a Mary longe do... Professor Slop 5 Bem-vindas, irmãs Teste, irmãozinho irritante Chegaram cedo, mas não se preocupem Começaremos a entrevista para a bolsa de estudos agora O que vocês mais gostam em matemática? Fazer pipi É, pipi é o que eu mais gosto também Principalmente nos números fibonacci Ah, isso resolve tudo Elas ganham a bolsa de estudos e falam com o senhor na aula amanhã Vambora daqui, adultos Esperem Mas o que é isso? Ah, o senhor sabe É um daqueles passes escolares gigantes Aí, aquilo ali é um iac depilado? Iac depilado onde? Tudo bem, vamos fazer a entrevista depois Puxa, uma escola com seu próprio reator nuclear? Isso é que é educação Desci pra logo o código de segurança Veja comigo Alerta de irmã burriga O que estão fazendo? Apertando botões coloridos Já ouvi isso em algum lugar Peritimento total do núcleo 7 e 15 Peraí Não se preocupe, eu conserto isso Eu sou inteligente agora Peritimento total do núcleo 7 e 15 E o importante é que eu tentei, né? Não, o que vamos fazer agora? O mesmo plano de antes Você decifra o código de segurança e acerta a Susan Mary Cadê a Susan Mary? Oh, chatice, alô Preciso da sua ajuda pra invadir o cofre de urânio Senão o instituto vai ser derretido Ajuda o amigo aí Ah, mas eu tô me divertindo muito Nesse instituto particular Onde eu sou o garoto mais popular de todo o campus Olha Aí, bling bling, estaca aqui Se ele não baile comigo Ai Você é o melhor Programou seus próprios colegas de classe? Isso é triste, cara Tá legal Eu não sou muito bom em interação com humanos Eu vou abrir o cofre Se você prometer pra mim Que a Susan vai estudar na universidade Plim, plim Anda Eu te ligo depois Vocês chegaram cedo? Gosto disso Pois bem Bolsas de estudo são difíceis de conseguir E eu quero ter certeza De que vocês merecem a bolsa de estudos Ou eu terei que expulsar vocês da universidade E vocês acabarão tendo uma vida horrível O que é? O IAC depilado Ele voltou Olha Você não vai me enganar de novo, Johnny Mas dessa vez ele tá ali mesmo Nossa, eu nunca vi uma coisa assim Ele tá ali, professor Fora da janela Ah, mas como é depilado Não, eu não vou cair nessa, Johnny Professor, ele não tem nem um pelinho, olha Não? Ah, que beleza de IAC depilado Onde? Eu quero ver essa fera sem pelos Amaldiçoou você, Johnny Tert Johnny, eu vou pegar você A cadeira é legal, mas não sonha não, tá, professor? Tá bom, a cadeira é bem legal Eu mesmo fiz Eu não sou o professor chefe dessa escola, tô Por que a luz de derretimento está piscando? Ah, vamos ter um derretimento? Vamos ter um derretimento! Olha, minhas irmãs são demais e são inteligentes Mas eu transformei elas em burrinhas E quando tentei desfazer isso, acidentalmente ativamos o derretimento nuclear no laboratório Mas o senhor é um gênio também, não é? O senhor pode dar um jeito nisso, salvar a escola e a gente Correto, eu sou um gênio Que infelizmente não consegue trabalhar bem sobre terraçal O senhor desmaiou? Mas que homem mais fraco? Eu não consegui decifrar o código de segurança Você tem que ajudar! Não posso, tô num baile! Não, você está num baile com robôs E isso é muito triste, garoto Você não preferia estar com uma garota de verdade? Sorridente e apaixonada? Uma garota como a Susan Sim! Mas por que eu tenho que salvar o Instituto? Porque a Susan está aqui E porque eu sei que apesar de você ser um gordinho egoísta por fora Você tem uma alma gentil que sempre escolhe o que é certo E salva a escola por amor Derretimento total no Rio de Janeiro em um minuto Deixa comigo! Ótimo discurso Excelente performance Oi Susan, eu queria dizer que você está tão cativante Ah, qual é? Você é novo! Anda! Acerte suas irmãs agora! O que está acontecendo? Derretimento total no Rio de Janeiro em 10 segundos Tudo explicado Rápido, pegue o controle principal e desvie toda a força para manual Ah, pronto Agora puxa a alavanca Nossas mãos se tocam Puxa logo! O derretimento total foi parado Tem um bom dia Você tem razão, Jody Elas merecem a bolsa de estudos Não só pelo raio genial que elas criaram E pela ação rápida do computador Mas pelo fato de viverem com você e sobreviverem Elas merecem a bolsa de estudos do Instituto de Tecnologia de Porquibé E não esquece do Eugênio Ele ajudou a salvar a escola também Posso voltar para o Instituto, por favor? Eu prometo não fazer nada que arranque sua outra mão Eu não quero estudar com robôs Vai, amiguinho, olha só Eu trouxe pizza para a gente devorar Toca aqui Não vai dar não, o esquisito E você, quem é o pai da escola para a gente dançar muito? Nem se fosse o último garoto da Terra Fazer o que? Pelo menos eu tô com humanos Consegui! Consegui o queijo! Você tá cheirando? Isso aí é atum, porque parece mais vômito de camelo na torrada Puxa meu dedo Já chega! Nunca mais eu vou falar com você Muito bem, turma Está na hora dos projetos de estudos sociais E agora eu vou escolher os parceiros E nossa primeira equipe é Sissi e Johnny O quê? E nem pense em reclamar, Johnny Estou juntando você e Susan Porque você precisa de nota A Ou você vai acabar na turma especial da senhorita Krabapol Ficar naquela turma com um monte de ignorantes Quem sabe me dizer quanto é 4 mais 1? É... 41? Então fiquem batendo brevos nas carteiras até bater o sinal Eu não posso ir pra lá E eu não posso ser o parceiro da Sissi Primeiro porque ela é doida e segundo porque eu jurei nunca mais falar com ela Mas você vai ser sim porque primeiro eu sou o professor e segundo eu sou o professor 8 dólares e 31 centos Nossa, isso deve ser sério Eu tenho que fazer um projeto com a Sissi e ganhar uma nota boa Senão eu paro na pior turma da escola Agora, fala qual é o problema Eu achei que ela estava cheirosinha, tipo sabonete Então eu disse que ela estava cheirando Aí ela me deu um safanão A questão é que você não acrescentou bem Você tinha que dizer que você está cheirando bem E vocês disseram que garotas gostam de sinceridade Aí eu falei que o sanduíche dela parecia vômito Que foi sincero Depois eu pedi pra ela puxar meu dedo e soltei o pum Foi hilário Hilário pros meninos Não pra nós O que eu faço? Não tenho que fazer um trabalho com ela pra ter nota boa Deixa ela dar uma cheiradinha no seu traseiro Que ela vai saber que você está aceitando ela Uai, comigo funciona O problema é que você e a Sissi tem tipos de personalidade incompatíveis Incompatível titiruru Significa que a Sissi é uma garota inteligente e estudiosa Enquanto você é nojento Então amanhã vá pra escola e tente realmente se esforçar pra não ser nojento Ora, veja quem chegou Ok, aqui está o nosso projeto Nós vamos fazer um modelo da grande pirâmide com garrafas recicladas E cobrir com belíssimas flores no campo Olha só, eu acho o seguinte Eu só falei que o projeto da pirâmide era uma escolha pobre E usou exatamente essas palavras? Não, eu usei palavras mais nojentas Oh, Johnny Eu soube que talvez venha pra nossa turma Eu tenho parafusos e chaves prontos pra você E eu tenho um martelo pronto pra você Eu quero uma nova personalidade Uma que a Sissi adore Que ela adore Johnny, a personalidade humana é baseada em tantas coisas que ninguém sabe com certeza Pode ser genética Ou baseada apenas em cognição social Blá, 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 blá É só me deixar super gentil e carinhoso pra eu tirar um ar e não ir pra sala dos trogloditas Nós temos o que você quer Epa, 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 epa Um momentinho Eu sei que o Johnny é meio sem noção Mas não podem mudar a personalidade do garoto Alguns ajustes no operador de personalidade podem deixar o Johnny menos sem noção E passar a adorar café como você É, uns ajustezinhos não doem nada Nova personalidade E aqui vou eu Agora eu extraio a espiral de DNA e armazeno na estrutura principal E agora basta decompor e fazer uma conexão mais forte com uma herança genética melhor do Johnny Saúdo minhas irmãs e meu caro cachorro Os testes são muito nobres, tem sangue azul Vai me ajudar ou vai ser nojento de novo? Primeiramente devo me desculpar pelo meu comportamento anterior E sim, se eu estou muito ansioso para participar desse entusiasmante projeto com você Ok, Johnny, que faz minhas pernas tremerem Vamos ganhar aquele ar juntos Esplêndido Eu decidi não esperar até você se juntar à nossa turma E resolvi dar uma lição de martelo a você agora Ah, agradecido, Bumper Quanta gentileza deixar o que estava fazendo para me ensinar sua perícia com ferramentas bojudas Ah, você faz minhas pernas tremerem Eu tenho que sair para pensar Esplêndido Oi, como é que foi na escola hoje, hein? Totalmente estupendo Eu gostaria de agradecer as minhas irmãs por terem me auxiliado E me traga meu leite misto Com duas colheres de açúcar e sem espuma, meu caro Nós adoramos a nova personalidade do Johnny Galera, hora do jantar Vocês fizeram o quê? Demos ao Johnny uma nova personalidade Eu disse nada de experimentos de DNA em casa Ah, por favor, sabe, os pais não fiquem zangados com elas A culpa foi minha Deixem que eu tiro a mesa e lavo a louça para que possam discutir sobre o meu castigo Eu gosto disso Eu gosto demais disso Eu também, mas não dá Ah, tem razão Precisamos ter nosso filho Johnny de volta, que era aquele e não esse Eu trouxe um chá para ajudá-los a relaxar e agradeço a refeição maravilhosa Seu bolo de carne, papai, estava apetitoso Ai, vou dizer, mas acho que vou me arrepender amanhã Vou para o laboratório e trago um Johnny de volta Erro Não consigo encontrar o mapa do DNA do Johnny Tá dizendo que não consegue encontrar o Johnny? Não, todo o DNA do Johnny está no decompositor Isso significa que a gente não sabe quem o Johnny é E como a ciência é praticamente tentativa e erro Seja o que Deus quiser Johnny, fala comigo Ah, pelo visto temos uma herança de ninja também Seja um ninja bonzinho, Johnny, volte para a máquina bonitinho E aí, como estão indo? Estamos trabalhando algumas tendências Tipo o quê? Eu desprezo todos vocês Ah, você não tem herança austríaca na família? Tem Olá Já o espanhol vem do meu lado Mamá, dança comigo, a hora Com pouco mais de tempo, localizaríamos o mapa da verdadeira personalidade dele Bom, esse Johnny provavelmente não vai se meter em confusão Voltem ao trabalho Olé Trouxe mais flores? Ótimo, Johnny, esse projeto é para amanhã Mas essas flores são para você O que há de errado com você hoje? Como as coisas podem estar erradas quando você está certa? Pensa-me O quê? Que nojo Temos que trabalhar Admita-se, Cici Você me atrai Você é como Cleópatra E eu sou o tal rei que ela amava Ah, esta foi a última vez que ela fez isso Me dá meu quilt, porque Johnny ou o teste ainda não acabou É, acho que a sua personalidade mudou quando bateu a cabeça Gaita de fole! Eu odeio gaita de fole! Procurando a encrenca, Vani? Ah, que é isso? Socorro! Socorro! Eu quero a minha corda de pular de volta! O Lepi Hamid? Oh, isso é original O vulcão com fumaça e o tornado de garrafa de refrigerante a estragaram ela Ah, eu sugaria seu sangue, mas este projeto já está bastante pálido Agora chega! Eu quero você fora da minha vida, Johnny Teste Eu vou ganhar nota baixa só pra você ir pra turma da Gravapol e sumir pra sempre! Ainda não consigo achar a espiral do mapa do Johnny Agora o bicho pegou! Por quê? O Johnny é o quê agora? É, um cachorro Meninas! Aqui, Johnny! Pega o osso! Vai, pega! Dissemos que queríamos o Johnny normal até o jantar, o que é que está havendo? Bom, não conseguimos encontrar a espiral original dele, então... Estamos reescrevendo o código genético dele, rastreando a árvore da família Teste E calculando padrões comportamentais, ele sofreu algum trauma na infância? No zoológico, quando ele tinha dois anos, ele pulou no cercado do carneiro e foi chifrado Agora a gente adiciona isso, faz a mistura e... Onde posso achar almôndegas pequenas ao molho? Essa almôndega é muito sueca Eu quero voltar a ser eu até o jantar, onde todos estão ferrados! Ferrados! Ah, ficou demais! Não! Charope de bordo e o joque Devolve o canadense pra máquina Ah, essa máquina me deixou tontinho Johnny! Você é meu filhinho, não é? Você está me abraçando muito forte! E esse cheiro é de bolo de carne ou de cocô de morcego? É, ele voltou. É tão bom estar em família novamente Mas vai ser ruim ser eu mesmo amanhã Porque a Cici vai me chutar pra turma de ignorantes da senhorita Kravapu Porque eu ainda não entendo as mulheres Meninas, ajudem! Porque eu também não entendo Cici, Johnny é nojento e imaturo, mas isso é normal nos meninos Talvez com um acordo vocês dois possam fazer o projeto juntos Utilizando seu perfeccionismo obsessivo e a grossura do Johnny Tá E o Sarkótago era onde os egípcios enterravam a realeza Na esperança de que o espírito deles voltasse E onde está o Johnny? Ele devia ajudá-la, mas não ajudou Portanto vai para a turma da senhorita Kravapu Muito bem, vocês dois ganharam a... Incrível! Desde quando os videogames são feitos pra você ficar suado? Desde que inventaram videogames de dança Jogador 2 venceu! Categoria Rei da Disco Ah, quem é que quer ser Rei da Disco? Não pode haver demonstrações de um mal-perdedor na frente del Rei Jogador 1 perdeu! Categoria Homem da Caverna Suado Ah, não chora, Johnny Isso é só um jogo que eu ganhei e você perdeu Não era eu, acho que veio lá de fora Vamos ver Oi, Johnny, Duke O que estão fazendo aqui? É, a gente mora aqui É isso mesmo Agora se me derem licença eu tenho que voltar para chorar a perda de uma amizade duradoura O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com o senhor? Claro, foi uma conspiração secreta de espião Ah, ele foi evaporado durante uma missão? Peraí, eu aposto que foram aliens malvados Não, foi... foi a minha dança Ah, isso não pode ser coisa boa É, você quer uma musiquinha antiga bem triste? Por favor Tudo começou quando decidimos concorrer ao ídolo agente super secreto O senhor Claro e eu planejamos um número de dança com certeza venceria o ídolo agente super secreto O primeiro prêmio é uma viagem a Fiji Não é hora de ficar nervoso, senhor Moreno Deixe a dança tomar conta de você e curta! Na verdade a gente nem saiu, né? Se você for tão bom dançarino como disse que é Essa viagem a Fiji já está no papo! Nós vamos pra Fiji Nós vamos pra Fiji Ah, estão perdendo tempo, rapazes Eu vou vencer a competição como acontece todos os anos Agora apreciam, meu... De soleia Eu odeio esses macacos O glorioso palco está pronto O presidente O presidente sozinho julga quem chegará às finais Então eu me lembrei de uma coisa importante Para começar temos o senhor Moreno e o senhor Claro Com seu número de dança Sombras do Cinza Eu não sei dançar O senhor Claro ficou furioso Ele disse que eu danço pior do que um bicho morto E que ele não quer me ver, não quer mais Nós temos que ajudá-lo Eu não posso voltar E vocês são as únicas pessoas que eu conheço fora da agência Eu não sei o que eu acho de um agente secreto crescidinho dormindo no meu sofá Eu... eu entendo muito bem Mas antes de ir eu posso comer mais desse delicioso bolo de carne Fique com o sofá o tempo que quiser, senhor Moreno Eu vou trazer mais bolo de carne para o senhor Quem vai perceber que eu estou aqui Cheguei, adeus escola, olá videogames, desenhos animados e... Ele ficou aqui o dia inteiro, isso é péssimo Olha, eu estava na escola o dia todo e eu preciso ver desenho Não vai dar, labareda Eu deletei para abrir espaço na minha fita de vídeo para minha maratona Jovem e o Leão Marinho Como é que é? Ai, meu leãozinho, eu estou completamente apaixonada por você Ah, eles são tão felizes Tá bom, então eu vou lá pra cima jogar videogame com o Duque Ótimo, a propósito, eu me desfiz de todos e enchi o seu quarto de livros Muito melhor para você Espera um pouco Ok, vai E aí, gostou? Eu estou adorando esse tempo juntos, Johnny Como eu disse, é como se eu não estivesse aqui É hora do lanche e o Johnny vai para o seu esconderijo secreto de refresco e barras doces Suco de romã Isso vai corroer os seus teios Refresco sabor artificial Um jovem como você precisa de cenoura e suco de romã, é bom para a digestão Tô no banho Tá ocupado Educação, Johnny, isso é muito feio Tô perdendo a paciência, preciso de rock pra acalmar os nervos Clássica, ópera, música relaxante Rock and roll pode estragar seus ouvidos, Johnny Mas não os clássicos Alô O senhor moreno tá me deixando maluco Tem que levá-lo embora Agora! Nós não somos mais amigos, Johnny Ele dança como um homem da caverna suado E pior, ele mentiu pra mim Mentiu para o próprio parceiro Ah, qual é? Deve haver um jeito de perdoar ele E levar ele embora da minha casa Claro Então faça com que ele seja um dançarino sensacional Pra eu perdoar as mentiras dele E me encontre no agente ídolo secreto hoje à noite Mas isso será impossível, porque Ele é um homem da caverna suado, mentiroso e não confiável Temos que transformá-lo num dançarino incrível em uma hora No laboratório! Eu me sinto tão cheio de vida Legal, ele virou um dançarino fantástico Como fizeram isso? Com nossa calça especial dança disco mímico-trônica sem fio O senhor moreno vai reproduzir precisamente cada movimento do Duque O rei da dança disco Vai, Duque! Só o que o super dançante Duque tem que fazer É dançar atrás do palco no concurso de talentos E o senhor moreno vai surpreender o público Aí o senhor claro leva ele de volta e ele larga do meu pé pra sempre Quer dizer, vão ganhar aquela viagem pra Vigi fabulosa Lembre-se de dançar como um rei da disco, Duque Eu não posso fazer papel de bobo na frente do senhor claro e do presidente É sobre isso que eu estou me referindo Oh, desculpa, deu uma coceirinha Valeu pessoal, eu vou sentir falta de vocês Eu vou fazer as minhas malas Já me adiantei, também vou sentir sua falta, vambora? E depressa, antes que a gente perca o senhor claro e o agente ídolo super secreto Olha lá o senhor claro, é agora Vai lá e dança que nem o vento Agora ele vai ver E agora para apresentar sua explosão de dança disco, o senhor claro E o senhor moreno Muito bem, para trás pessoal, não queremos mais nenhuma explosão São mentiras Eu não menti, eu disse que sabia dançar e estou aqui para provar Isso não foi nada mal Agora meu parceiro, vamos ganhar essa viagem para Vigi É, vamos nessa Concentra Eles amaram E o presidente também Ah não, que isso não tenha acontecido Que não tenha acontecido Ah, o que você pensa que... Ah, não, não vou nem olhar Não volta mais aqui Calça de dança disco, mímico-trônica Por que continua mentindo para mim? Eu sabia o quanto ganhar a viagem para Vigi representava para você Mas eu não tenho nenhum talento para o show Eu não ligo para a viagem para Vigi Quer dizer, eu até ligo para a viagem para Vigi Mas eu ligo para a nossa amizade E para a nossa parceria ainda mais Ah, isso é tão mingo Agora aperta a mão dele e volta a ser amigo, por favor Então Amigos Amigos Maravilha, homens Mas infelizmente terei que excluir o senhor moreno do concurso Pelo fato de ele ser muito perigoso Bem, pelo jeito estamos fora Porque não tenho outro talento Ah, isso, foi muito bom Quer saber, na verdade, isso foi incrível Vocês acham mesmo? E quer saber, eu acho que você pode ter um talento para o concurso, sim, senhor E dançarinos com coreografia Cara, o sujeito dança muito Agente claro e agente moreno são os novos agentes ídolos super secretos do governo E eles ganharam a viagem para Vigi Obrigado Obrigado, agentes Eu tinha escrito isso Pelo sim, pelo não É obrigado ao Johnny E às irmãs E ao cachorro falante Tchau, Johnny Eu te procuro quando voltarmos Ah, nem precisa Tô falando sério Vigi Aqui vamos nós Nós vamos pra Vigi Nós vamos pra Vigi Eu tive uma noite bem divertida Eu também E eu tô super feliz Porque meu hóspede super agente secreto foi embora Oi, Johnny Você vai dormir no sofá esta noite? Porque estamos com um hóspede em casa Que vai usar o seu quarto por um tempo Ah, isso não vai dar certo Johnny É, o Champ de Soler não parece mais impressionado, jurados Querem dança agora E você vai nos ensinar seu método de dança inigualável Dancem para o Johnny Macacos Não se preocupe Finja que não estamos aqui É, são razoáveis Arte Rio Me dá uma bicicleta O que houve com a bicicleta velha? Primeiro testamos o salto com essas múmias falsas Depois, calculamos a velocidade e a trajetória que precisaremos pra fazer o salto pra valer Isso é genial É, ela foi roubada Por que, pai? Por que ela tinha que ter sido roubada? Eu vou te dar uma bicicleta nova no seu aniversário que é daqui a sete meses Você não me ama, pai! Eu amo você sim, filho E sempre amarei e aceitarei você pelo que você é pela sua vida inteira Eu não sei o que significa isso Que só vai ter uma nova no seu aniversário Bombas! Olá, gostaria de comprar uns biscoitos das escoteiras passarinhas? Não, porque eu acho que as escoteiras passarinhas perderam o rumo E se tornaram vendedoras escravas de porta em porta da companhia de biscoitos E apesar de eu gostar de você, não posso mais comprar esses biscoitos Seu pai é esquisito É, eu sei Você tá ridícula Quer comprar um biscoito, Johnny? Ah, olha só, biscoitos das escoteiras passarinhas Eles são tão gostosos e... não Ai! Ah, tá bom, me dá uma caixa de biscoitos de chocolate Ai! De amendoim, então De limão com creme? De baunilha e canela? É, só faltam 999 caixas Faltam pra quê? Quando a gente vende biscoitos das escoteiras passarinhas Dá pra ganhar prêmios como mochilas, canetas E quem vender mil caixas ganha uma bicicleta nova Bora! Vem! Oh, menino O que vai ser dessa vez, irmãozinho? Um transplante de laringe pra cantar como o astro do rock? Ou uma alteração genética pra sua língua ficar com gosto de como te machucar? Não, só seus uniformes de escoteiras passarinhas Essa é nova Ah, agora temos que vender mil caixas dessa porcaria e bluff Teremos uma bicicleta novinha e foi Olha, aí tá vindo o nosso primeiro freguês Qual é a armação? Preciso de uma bicicleta nova e você vai me ajudar comprando biscoitos Não dá, não dá mesmo Agora eu tô num regime ultra rigoroso É que eu quero ficar bonitão pra tua irmã Mas olha, vem de banana Você não pode resistir Não Não Eu sou uma pessoa saudável que malha firme e adoro suar bastante O que você tá fazendo, Johnny? Vendendo biscoitos pras escoteiras passarinhas Agora eu sou uma escoteira Mas você é um menino Você não deve esquecer o juramento das escoteiras passarinhas De aceitar todos os recrutas independente da raça, credo e por causa de algum garoto Na página 1992 Lê aí O quê? Essa cidade é pequena demais pra nós dois, Johnny Você não vai perder mais do que eu Tudo bem Vamos procurar quem gosta de biscoitos pra podermos comprar a bicicleta Oi Gostaria de comprar biscoitos das escoteiras Oi, meu nome é Junete e eu vim É Suma da minha vista Posso te dizer uma coisinha? Eu odeio ser uma escoteira passarinha Mas elas fazem coisas incríveis, Johnny Como defender o meio ambiente Organizar limpeza de praças E me dá uma bicicleta se eu conseguir vender esses biscoitos idiotas Oh, eu vou querer dez caixas Não posso resistir a uma escoteira passarinha tão fofinha e charmosa Ué, eu sou fofo, charmoso Vai pro seu lugar, por favor Precisamos da sua maquiagem, seus produtos capilares e, olha, gostei dessa cor E aí, como é que eu tô? Susan Teste, você não pode resistir ao novo bling bling saradão Você não mudou nada O quê? Para com isso, fala sério Eu suei o dia inteirinho Por você, Susan, meu docinho Que dinossauro é esse? Eu vou mostrar Morte ele, o Edward Você vai ser a minha, Susan Teste Estamos... Lindas Dia estranho Se é Oi, eu sou... Linda, eu sei Espera aqui Querem sair comigo e com meu cachorro? Eca! Já chega, esse plano é maior curada Corre! Não, monta aí! Não podem fugir do nosso amor, gatinhas Vamos achar vocês! Ah, conseguimos fugir deles Ah, o carrinho tá quase vazio Eu só tenho que vender mais 27 caixas e aí, aquela bicicleta vai ser pinha! Ha! Ha-ha! Ha-ha-ha! Sabia que as escoteiras passarinhas se formaram para ensinar liderança e autoestima às meninas? Ah, pula a parte que ensina a vender esses biscoitos super idiotas! Jonathan, olha só o meu plano B! Eu contratei o Gil pra ser o meu personal trainer! Johnny, tá diferentão, parceiro Você cortou o cabelo? Eu sou uma menina! Eu gostei, ficou maneiro É, aí o Gil vai me moldar a imagem dele Tadinho, você ainda não vendeu nem o biscoito! Eu sei disso! Eu compro uma caixa, Johnny Odeio esses biscoitos, mas eu te adoro, parceiro Tchauzinho, Johnny Só não entendi o seu novo visual Peraí, é isso O segredo pra vender essa porcaria não é vender pras pessoas que adoram biscoito É vender biscoitos pra pessoas que adoram você Rápido, temos que ter uma música legal pra vender biscoito Hã? Não, isso é barulhento demais Uma coisinha mais leve, contagiante Tá, e agora? Perfeito Área 51,9 Tony Test, é você que está disfarçado de mulherzinha? Tô vendendo biscoito pra conseguir uma bicicleta Ah, esquece Graças a vocês, estou preso neste planeta miserável Há anos luz no meu verdadeiro lar E pior, não tem um exército para dominar este mundo E... Blá, 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 blá Eu não vim vender pra você Eu quero ver a Jillian Vou comprar alguns biscoitos, Johnny Me dá cinco caixas de labradoodles Valeu! Peraí! Esses são feitos com canela orgânica? Sem qualquer produto de origem animal Me dá dez caixas Mas eu vou destruir você um dia, hein? E aí, faltam quantas caixas pra gente conseguir a bicicleta? 35, 36, 37 E quantas pessoas ainda me amam nessa cidade? Ah, nenhuma As pessoas que sobraram te odeiam Que droga! Eu só tenho que vender mais uma caixa E a bicicleta será minha Mas não tem mais ninguém na cidade pra comprar Isso significa que você também não tem mais ninguém a quem vender Então, rá! Errou de novo Eu tenho que achar alguém pra mudar a mente Sobre as maravilhas dos biscoitos das escoteiras passarinhas E eu sei como Peraí, agora você é uma escoteira passarinha? No início eu fiz isso pra vender biscoito e ganhar uma bicicleta Mas agora eu acho que eu gosto disso, pai Eu também gosto de maquiagem, de saia e de me sentir bonitinho Não diga isso Tem algum problema? Você disse que ia me amar, me aceitar independente de tudo, não disse? Eu disse, Johnny, e eu amo, amo você do jeito que você é Eu tiro a roupa e a maquiagem se você comprar 37 caixas de biscoito O cheque vai ser em nome de quem? Beleza! Só tenho que ficar com essas coisas até entregar meu relatório de venda se ganhar bicicleta Mas volte a ser menino na hora do jantar É! A gente vai ganhar uma bicicleta! Ai, olha quem ainda não vendeu a última caixa Eu acho que você não tem o fundamental pra vender biscoito, Cici Você quer dizer egoísmo? Como é que é? Eu estava tentando vender mil caixas pra poder doar a bicicleta Pra um programa que dá bicicletas a crianças que não podem ter uma Isso é o que uma verdadeira escoteira passarinha faria Olha aqui, se tá tentando me deixar pra baixo, tá conseguindo Você nunca foi uma verdadeira escoteira passarinha, Johnny Teste E... Por que eu não consigo vender a última caixa? Chega, galera! Vamos ver quantos quilos eu perdi Balança! Balança! Maneiro! Perdeu 200 gramas 200 gramas? Mudei de ideia! Eu sou um gordinho que adora fazer exercícios e adora comer doces e porcarias É, eu vendi a última caixa Ah, isso é gostoso É difícil dispensar isso aqui onde eu moro, sabia? Peraí, tá dizendo que as escoteiras passarinhas nunca bateram na sua porta? Cara, se liga! Eu moro numa ilha do mal a 50 quilômetros do litoral Com um vulcão falso em atividade e uma mãe terrível Quem você acha que ia ter coragem de ir lá vender biscoitos? Prontinho, pode baixar, manda ver Aí, mãe do Eugênio 20 mil caixas de biscoitos das escoteiras passarinhas Isso aqui é pra você, Johnny Teste Pergolho no biscoito Centro Comunitário Pork Bear Olha, você é um menino do bem, Johnny Teste E agora você é uma escoteira passarinha melhor Eu tenho que admitir, eu me sinto ótimo Por ajudar crianças a ganharem bicicletas que nunca tiveram? Por isso e pela saia, eu me sinto mais livre Entediado? Não tem nada pra fazer Eu tô morrendo Tô morrendo Por dentro Você podia ler o jornal Não, é cansativo Podemos praticar algum esporte com uma bola que quique Exercício demais Que tal teleportar? Teleportar é super divertido Pro laboratório! Se teleportar... Esquece, não vamos sobrecarregar o transparticularizador só porque estão entediados Mas podem ajudar a testar nosso último avanço no laboratório Eu não tô gostando nada disso Você não vai desistir, vai Não! Que tal umas férias baratas acampando? Eu odeio acampar Que tal umas férias bem caras no avaí? Odeio coisas caras Tudo que eu quero é diversão Mas elas querem testar aquela coisa comigo Enfrentem a minha fúria, irmãs! Eu acho que ele tá bem Elas querem jogo duro? O Johnny sabe jogar duro O que é isso? Isso aqui é um plano no qual eu trabalho há muito tempo E chegou a hora de pôr em prática Você tá me assustando, Johnny Atenção, quero acesso ao transparticularizador Se não vou usar isso Tô falando sério O que é isso? Água com corante verde de comida? Invadiu o laboratório semana passada E misturei um monte de coisas classificadas como instáveis O quê? O Johnny ficou maluco? É, façam o que ele manda Eu nunca vi o Johnny assim Ele tá doidinho Toma as chaves Mas deixa essa mistura instável pra trás Nunca subestime o desespero de um menino de 11 anos entediado Agora, transporte a gente Pronto, agora eu não tô mais entediado A propósito, o que tinha naquela garrafa? Análise concluída Água e corante verde de comida Ele nos enganou! Tudo bem Vamos começar a planejar nossa vingança, tá? Uhul! Judo! Você não está usando a pulseira pro dia todo E eu sei que isso é um cachorro Então, segurança! Você aí, mãos pra cima! Ah, fica tranquilo Pode deixar Agora eu vou só abaixar as minhas mãos e... Transportar! Uassá! Eu vou fingir que não vi nada disso É, eu também O fliperama? Legal E olha só isso É, cartões de acesso para o dia inteiro Ah, eu te adoro E adoro me transportar E adoro minhas irmãs por terem caído no meu plano idiota Hora do jogo! O Johnny só não sabe que quando ele se transporta As moléculas partidas dele são filtradas pelo processador central do transparticularizador E isso significa que se reconfigurarmos a massa com os sensores Podemos mandar o Johnny pra destinos nada desejados E assim ensinaremos a ele o perigo de se transportar E o mais importante O perigo de nos enganar Pode soltar algumas faíscas Mas o que está acontecendo? Estamos ouvindo um rock novo Estamos tentando planejar umas férias Cadê o Johnny? Fizeram alguma coisa com o Johnny? Ah, você disse férias? Pra onde nós vamos de férias? Não conseguimos decidir Eu sugeri umas férias econômicas em casa Com muitas brincadeiras, churrascos e filmes E eu sugeri uma ilha tropical super divertida Como se fossem umas férias em casa Uma ilha tropical? Está pensando em que é saltar um banco? Meninas, acho melhor vocês saírem O negócio é que vai ficar feio Você fez bem em distraí-los falando das férias E você fez bem com a mentira sobre o rock Obrigada Agora vamos destruir o Johnny Reencaminhando Johnny e Duke para o próximo local de transporte Pronto, agora vamos ver se o Johnny gosta do apito do trem Tá bom, essa risada tá muito horripilante É, eu exagerei um pouquinho Pra onde vamos agora? Ah, eu sempre quis ir à Rússia e conhecer aquele prédio com cobertura em espiral Então vamos nos transportar, camarada peludo Ah, isso aqui não é o Kremlin Não, a gente tá numa ponte do trem E o trem tá vindo ali Ah, teleportar, teleportar Legal, estamos no zoológico É, mas por que essas pessoas estão atrás das grades? Não estão não, somos nós que estamos na jaula Aposto que minhas irmãs estão por trás disso Corre! Eu disse que a ideia de teleportar era péssima Não disse nada Mas agora tô dizendo Vamos nos transportar pra fora daqui Vamos mandar o Johnny pra um lugar super emocionante Ele vai adorar Que tal uma loja de roupas femininas? Que tal um museu de arte bem chato? Oh, você é tão cruel Valeu Ah, e onde estamos? Não quero nem ver É, eu acho que é um museu francês Eu li sobre ele na aula de arte Ah, meu tédio tá voltando com força total Estamos no Louvre É demais Estamos salvos Estamos salvos É, o que que ele falou? É, ele disse que precisa de ajuda Vem cá Isso não é uma pintura famosa? Ah, não Estamos ajudando a roubar obras de arte Isso é ruim, não é? Muito ruim Transportamos o Johnny pro meio de roubo de obras de arte É, não foi nosso melhor trabalho Acredita-se que este cachorro e este menino com problemas capilares Estejam envolvidos no roubo de obras de arte valiosíssimas Se alguém souber a identidade desses dois fugitivos perigosíssimos Por favor, comunique à polícia Ah, isso não é nada bom Mamãe e papai estão na internet e vão ver isso Vamos lá Eu quero ir para uma ilha tropical E eu quero ficar aqui e economizar dinheiro Nova mensagem É o Johnny que está no computador? O computador pifou, vamos levar pra consertar Vocês viram o Johnny no computador? Não E ela? Johnny está no computador Se o Johnny tá em casa, vai haver uma caçada humana aqui também Caçada humana? Disse caçada humana? Aqui é o FBI Queremos que o garoto e o cachorro saiam com as mãos levantadas Ah, e os pais serão responsabilizados pelos atos deles E serão punidos severamente também A culpa é delas Nossa, a culpa? Você chantageou a gente pra conseguir a tecnologia É que deixa um moleque de 11 anos se transparticularizar Elas são loucas Perde, brincadeira Blá, blá, blá Ah, meurique tá voltando pior que nunca Bom, pelo menos agora sabemos que vamos passar nossas férias na cadeia. Façam alguma coisa. Vocês são gênios. Ah, não sabemos o que fazer. Eu sei. Para o laboratório. Rápido, transportem a casa para uma ilha deserta. O quê? Isso não vai dar certo. Essa é sua última chance e não façam nada perigoso. Vamos tentar fazer uma coisa perigosa. Anda, rápido. A gente está sem tempo. Eles estão vindo. Cruz os dedos. O que estão fazendo? Isso não parece seguro. Crianças, vocês estão muito encrencadas. Já sabemos. Essa é sua última chance e não tem nenhum... Mediotice. Podem entrar. Eu vou fingir que não vi nada disso. Ah, eu também. Não se preocupem, mamãe e papai. Vamos criar um vírus que vai apagar o Johnny dos bancos de dados dos computadores do mundo inteiro. E apagar o Johnny ou o Duque das fitas de segurança, inocentando eles de qualquer roubo de obras de arte. Mas isso vai levar uns três dias. Ahn? Elas saíram há uns dois minutos. Três dias? Que tal uma semana? Vamos puni-los em uma semana. Ai, nós achamos que vocês aprenderam a lição sobre os perigos de se teleportar. E essa lição é... Se a gente se meter em confusão, é só teleportar a mamãe e o papai para passarem férias numa ilha deserta particular. É! É! Mas é isso aí, bicho! Escola Fundamental de Porto Velho. Oi, eu sou o Hal. Eu estava pensando que é engraçado falar engraçado. Vocês estão rindo de quê? Do Hal, voz esganiçada. Snoob Tube. Eu estava andando pela rua hoje, isso não é uma loucura. Eu não entendi. E daí? Esse é um vídeo postado com mais de 100 mil acessos. Equivaleu a ele um gordo contrato de filmes em Hollywood. Obrigado por assistirem, crianças. Eu vejo todos vocês em Hollywood. Eu tenho que bombar no Snoob Tube para conseguir um contrato gordo em Hollywood. Podemos ter uma limousine com uma mini geladeira sempre cheia de salsichas. A gente bota do lado do carrinho de sundae com todos os sabores de sorvete. Quero umas bolas de gás, por favor. Eu estou com uma voz engraçada para eu poder estar no Snoob Tube. Eu não estou gostando nada disso. Por quê? Porque isso só é o normal. É o normal com uma voz meio maluca. É isso. Chega dessa voz casguita. Embora estivesse bem engraçada. Eu tenho que achar outro jeito de bombar no Snoob Tube. O que é isso? Meus parabéns, Johnny! Decidimos rever alguns filmes de testes de laboratório antigos e concluímos que você está chegando a milésima experiência como cobaia de laboratório. Ah, que feliz. Eu estou ocupado. Ei, isso é um marco para nós. E nós queremos chegar aos mil. Então, você está pronto para testar alguma coisa, Johnny Test? Não. Eu vou ser um astro do Snoob Tube. Agora eu vou ligar o webcam, centralizar a minha imagem e... Eu não sei o que fazer. Você não tem que fazer nada, Johnny. As estrelas da internet são apenas crianças normais que têm alguma coisa interessante para dizer. É a sintonia com as pessoas que contam. Entendi. Oi, eu sou o Johnny e essa é minha apresentação. Esse é meu quarto. Esse aqui é meu cachorro. E... Ah, olha só. Isso aqui é um lápis. É um lápis laranja. E essa é minha apresentação. Incrível! Eu não sei se eu usaria a palavra incrível. Agora eu só tenho que postar esse vídeo, depois assinar um contrato em Hollywood e desfilar por aí de limusine, minha gente. Entrar. Ah, e aí? O que vocês estão vendo? Como se eu já não soubesse, né? Guia o nosso vizinho. Não, é o rapaz sem camisa. Ele tem muita sintonia com a gente. Oi, aí. Eu sou o Gil. Essa é minha apresentação. Esse é o meu quarto. Esse é meu cachorro. Aí, eu tirei a camisa. Meu vídeo ficou bem melhor que esse. Um pouco. Cadê meu vídeo? Eu vou dizer onde ele está a teste. Na página de postados. O que significa que você não vai pra Hollywood como o rapaz sem camisa. Aí, Webfans. Obrigado por assistirem. Eu tô indo pra Hollywood. Então, qual é o plano pro Snoop Tube dessa vez? Eu não sei. O que você tá fazendo? Tô tentando bombar no Snoop Tube. O que você tá fazendo aqui? Aqui? Eu vou te mostrar. Dicas das garotas test. Susan e Mary estão no Snoop Tube. Dicas das garotas testem. Se livrando dos garotos de quem não gosta. Jogue um óleo super escorregadinho no chão. Achamos que canola funciona melhor. Pare de jogar diante de uma mesa giratória. Pegue fita adesiva dupla e tenha a corda por perto. Abra a porta. Suza teste! Eu te amo! E depois que o namorado rejeitado estiver amarrado, abra a porta do alçapão. E por fim, mas também importante, jogue o texugo raivoso pela dita porta. Boa sorte! O texugo foi uma ideia brilhante. Nunca vou bombar no Snoop Tube. Isso é fácil! É só colocar um efeito no vídeo e fazer uma voz ridícula. Sacra só! Perfeitos. Olá, Aterráquios! Eu sou um alienígena grande crânio do planeta Short Shop! Ele é pegadora ao seu líder! O alienígena grande crânio é super engraçado e muito famoso! Ei, galera! Acabei de ganhar um contrato gordo com Hollywood! Vejo vocês nos filmes! Johnny Test! Chegou a hora do seu milésimo teste! Quer testar o que está no tubo número um, número dois ou escolha Caixa Secreta? Eu quero ser um astro da internet! Peraí, eu sou um garoto que tem um cachorro que fala. A gente pode explorar isso. Mas o que as pessoas querem ver? O meio ambiente está quente! Que tal um vídeo como fazer o verde? Tipo, como salvar o mundo? Essas coisas! Oi! Todos nós temos que salvar a terra! O que quer dizer que temos que reciclar! Então deixa o Johnny mostrar como fazer lindos vasos de plantas com materiais simples de casa! Como garrafões de leite! Ai, está horroroso! Para de gravar! Para de gravar esse troço! Eu achei que você estava indo bem! Olha, eu adoro o meio ambiente, mas o que mais as pessoas gostam de ver? Proezas radicais e perigosas que significam morte quase certa, mas eu não vou deixar você fazer... Johnny! Johnny! Como construir essa rampa tão rápido? Isso não importa! Agora eu vou pular a casa e você vai gravar tudo em vídeo! Aí eu vou bombar no Snoob Tube e nós vamos pra Hollywood, amigão! Você esqueceu de passar por cima da casa! Não importa! Porque a internet prefere acidentes violentos a proezas radicais! Verdade! Mas esqueci de apertar o botão de filmar! O quê? As pessoas adoram ver ataques a animais! Ok! Aperta o botão! E aí eu vou puxar a corda, soltar o testigo selvagem e ele vai me atacar! Aí eu vou bombar no vídeo postado no Snoob Tube! Você perdeu e eu não tolero isso, mas... Ação! Johnny, por que não tirou o lixo? Ah! 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 Aqueceu que uma ufaca é demais! Esse mundo não é justo! Não é justo! Eu digo pra vocês! Não ganhou o contrato gordo com Hollywood por causa dos machucados! Obrigado por assistirem. Meu sonho de ser um astro da internet já era. Acho que eu vou ser simplesmente o desconhecido Johnny Test de quem ninguém nunca ouviu falar. Um ninguém? Johnny Test, você está prestes a alcançar a marca do milésimo teste. O que significa que você é um irmãozinho maravilhoso aos nossos olhos. Na maioria das vezes. Eu só queria bombar no Snoob Tube. E você pode, com nossa invenção mais recente que vai testar, a gente vai poder bater a marca do milésimo teste. Vou dar a dica. Escolha a caixa secreta. E a guitarra de rock and roll com alta afinação 9.000. Teste, teste agora. Queremos ver os números mudando. Tá. Meu cast, conseguimos. Conseguimos? É isso aí. Somos gênios? É isso aí. Mas como é que isso vai fazer de mim um astro no Snoob Tube? Ah, é? Veja na internet, na TV ou nos filmes, as pessoas vão sempre adorar montagens violentas, engraçadas e rock and roll. Vídeo postado. Agora a gente faz a edição. Doug, grave a sessão de rock and roll na guitarra com o Johnny. E vamos produzir um vídeo para postar no Snoob Tube. Acho que eu já sei no que isso vai dar. Então... Grava! Vídeo postado. 10.000 acessos. Teste! Isso foi super legal! Eu... eu acho que eu não te odeio mais. Ih, a sessão de guitarra do Johnny é o Super Vídeo! Você conseguiu, teste! Isso quer dizer que eu vou ter uma limusine e aquele contrato gordo com Hollywood. Cadê minha limusine? Olha, tem um novo vídeo postado. Chega de contratos gordos em Hollywood com famosas dos Snoob Tube. Quê? É isso aí. Os dias de astros do Vídeo Tube podem ter acabado devido ao desastre de bilheteria do filme de Raul Vozes Ganiçada, Rapaz Sem Camisa e Alieniche na Grande Crânio. Olha, tô falando engraçado no filme. Mas me leve ao seu líder na terra, porque eu sou o Alieniche na Grande Crânio! E eu acabei de rasgar minha camisa aí. Esse filme é horrível, mas você foi um astro do Snoob Tube, Johnny. E agora, com essa guitarra, talvez eu seja um astro do rock. É, mas deixa isso pro próximo episódio, tá legal? Beleza, amigo peludo! E aí, por que o cobertor? Porque tá frio, ora. E por que a pose e a expressão de tristeza? Eu tô depressivo. Tá na época da peça da escola e eu devia estar feliz. Mas vai ser sobre história ou comida saudável. E o meu papel é a parte de trás de um cavalo. Assim se vai dirigir e vai ser muito ruim! Ano passado, eu achei Lois e Clark vão explorar comida saudável e vida ativa superlegal. Peça da Escola Fundamental de Forte Meio. Eu quero mapear o oeste a pé e não de carro. Vamos explorar os benefícios de se comer coisas saudáveis, tipo brocos. Eita! Para, cara! Isso é muito nojeno! É, mas pelo menos você não tem que comer comida saudável crua, Teste! Aqui, ó! Come o bloco! Aqui, ó! Come um pouquinho! É, você tem razão. A peça foi realmente horrível. O que está fazendo, Teste? Você devia estar ensaiando a peça! Suas peças fedem a pão de cavalo! Minhas peças são ótimas! Todos os pais dizem que adoram! Os pais adoram qualquer coisa que as crianças fazem, porque não querem ferir os sentimentos delas. Mas essa é a melhor peça da minha vida. É sobre como Albert Einstein descobre os benefícios da reciclagem. Você faz o papel de uma sacola reutilizável. Talvez seja melhor reciclar a sua peça para ela virar uma coisa que não seja ruim! Bom, se você acha que é tão fácil, por que não escreve você? Talvez eu escreva, tá? Tá! Eu ensaio agora e vamos apresentar hoje às sete da noite! O que foi que eu fiz? Você concordou em escrever e dirigir uma peça que estreia em quatro horas! Me ajuda a escrever uma peça! Basta escrever sobre o que você adora! Eu adoro monstros que invadem planetas! Explosões! Espera aí! Eu vou escrever uma peça sobre um alien monstro que invade a escola e ela vai se chamar... Invasão da escola por alien monstros! Interessante! E essa vai ser a melhor peça de todas! Onde é que eu já vi isso, cara? Chama-se Carlos! E você precisa parar com isso, por que você é o diretor! Olha só, pessoal! O diretor novo chegou! Então vamos começar logo, tá? Ótima direção, Teste! É tão melhor do que a minha! Gente! Gente! Vocês têm que ouvir! Ninguém aqui sabe o verdadeiro significado da peça escolar! Eu vou dizer o significado de peça escolar, Johnny Teste! Ele é um aluno novo com um raro distúrbio capilar! Luzes, por favor! A peça da escola ensina a todos nós os eventos históricos importantes que deveriam nos interessar e as alegrias da arte de representar. Mas o mais importante, a peça da escola tira as crianças das aulas tipo matemática e dá aos pais a chance de usar suas caras câmeras de vídeo para filmar a fala única de seus filhos que eles nunca mais vão ver. É! Esse ano a peça é sobre alguma coisa que interessa a todos nós! Malvados aliens monstros invadindo o Pork Belly! E ainda tem os polcões! Desculpe, Johnny! A peça tem que ser sobre reciclagem, ordem do conselho. Ok, o espetáculo começa em três horas. É! Acho que vamos ter que voltar pra minha peça! Eu volto já já! Então, a peça da escola agora é sobre lixo oscila. Uma história de alerta, mas violenta sobre o que acontece ao lixo que não é reciclado e que pode tomar conta do mundo. Esculpões! E você vai ter a peça escrita e figurino pronto em três horas? O figurino é com você. Começa a trabalhar, cachorro! Johnny, tem alguma ideia pra um experimento que possa nos dar o prêmio Nobel? Nos preocupamos com experimentos pra beijar o Gio há tanto tempo que até ficamos meio perdidas. Johnny tá trabalhando numa peça maneira sobre reciclagem, ou um monstro de lixo que destrói a terra. Esculpões! Vamos vestir as crianças com lixo, eu vou comê-las, assustá-las e ficar desse jeito. A melhor peça de todas! Lá vamos nós! Ah, o Johnny por acaso teve uma ideia sensacional? Tipo um gel baseado em organismo molecular que come lixo e portanto reduz o lixo do mundo e salva a terra? Prêmio Nobel? Aí vamos nós! Espere até o mundo pôr os olhos no nosso bioalimentador globular de lixo! O gel biodegradável come e depois dissolve o lixo, deixando o planeta limpo e livre do lixo prejudicial. Funciona! Não funciona não! Oi mãe, não tem nada errado. Que ótimo porque seu pai e eu vamos sair pra ver a peça do seu irmão na escola. E eu comprei uma câmera de vídeo cara para filmar a única fala dele. Quietinhas! Porta dos Fomos! Isso não pode ser bom! Somos lenços de papel usados? É, é papel e pode ser reciclado. Legal, são papel de limpa meleca! E vocês dois são devorados pelo lixo zila. Nós podemos! Só vocês dois, mas eu salvo o resto das pessoas lixo pela reciclagem e de quebra sal do planeta. Olha só, você não escreveu uma peça sobre o lixo. A sua peça é o próprio lixo! E onde está esse monstro incrível de quem você tanto fala? Olha lá! Lixo zila! Esse aí é o pior monstro do mundo! Como você é bobinho, Johnny Teste. Eu te conheço. Eu sou a Luna Nova, seu lesado. Por sorte, eu tenho aqui cópias da minha maravilhosa peça. Albert Einstein descobre a teoria da reciclagem. Vamos ao trabalho, pessoal! Nossos pais estarão aqui num minuto! Eu não gostei daquela Luna Nova. E o seu figurino tá horroroso! E o que você esperava, diretor? Você me deu uma hora pra fazer o figurino! Eu tava esperando uma coisa tipo essa. Tipo assim! Tira essa patadinha! Tira! Não se preocupe, eles só comem lixo. Cachorro e pessoas, não. Ah, mas todas as crianças da peça estão vestidas de lixo. Tá bem. Vamos nos preocupar de novo! Mas nós também temos as armas pra desmanchar a massa disforme. Elas separam mesmo, papel, plástico e metal. E vocês são boas escritoras, né? Entendamos bem! Eu espero que essa peça não seja longa como a do ano passado. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao... Pelo menos começou bem! Que maneiro! O teste conseguiu! É o lixo Osila e ele é mesmo incrível! É! Filme é isso! Com certeza vai ser o filme do ano! Parado aí mesmo, lixo Osila! Este mundo não é suficientemente grande pra nós todos. Bela fala inicial. Qual é a próxima? Eu não faço ideia. Rápido! Temos que reciclar esse monstro antes que ele fique incontrolável! O que está fazendo o teste? Garrafas plásticas podem durar pra sempre nos depósitos de lixo. Portanto, temos que coletar todas elas e reutilizá-las! E latinhas e sucatas precisam ser recicladas para que possamos reduzir o esgotamento do minério e da manufatura. E papéis, inclusive os de açoar o nariz, podem ser reciclados e virar papel novo ou virar material que previne a erosão do solo. E juntos poderemos derrotar o monstro do lixo! Valeu, Tess! Ah! Ele salvou o papel de Meleca! Viram só? Se vocês não reciclarem, a terra vai ser destruída pelo seu próprio lixo. É verdade. Nada mal, mas nenhuma explosão. Jogue fora a sacola porque a massa disforme se autodestrói quando não se alimenta de lixo estabilizante. A peça foi curta e não houve nenhuma explosão. Foi a melhor peça que eu vi aqui na escola. Super legal sua peça, Johnny Dece! Há alguns canjos mensageiros, cantando a glória! Por que estamos cantando essa música? Eu garanto a você que já ouvi essa música em algum lugar. De onde surgiu essa casa de cachorro? Não faço a menor ideia. Aí, alguém viu o Johnny? Ele é um peixe. Isso não é jeito de falar do seu irmão que ama vocês. Não, ele é mesmo um peixe. Qual é a experiência dessa vez, hein? Testes pra ver se os golfinhos compreendem e respondem a insultos. Deu mole! É assim que peixinhos fazem pra encestar a bola. Você quer um molhinho tártaro pra acompanhar? Porque peixe morre pela boca! Pai! 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 Lixo! É, eles compreendem e insultos sim. E eles reagem agressivamente. Ele já exagerou. Agora é melhor me despechar porque eu não tô conseguendo respirar! Espera! Depressa com isso! Essa não! A água afetou os circuitos do conversor de DNA. Socorro! Eu vou te salvar, peixe Johnny! Valeu, agora estou melhor. Mas não podemos deixar você como peixe. Se papai descobrir, vamos para o castigo. Não mesmo. Ele vai voltar ao normal até a hora do jantar. É, porque nós vamos consertar o conversor de DNA agora mesmo. Peraí, peraí, peraí. Eu vou ficar morrendo de tédio nesse copo até lá? Pelo nosso plano vai. Não tem como eu ganhar um aquário bonitinho com umas pedrinhas coloridas? Ah, e um daqueles baús do tesouro com bolhas subindo? Ah, leva ele ao pet shop e compre uma acomodação aquática melhor. E depois traz ele de volta. Beleza! Incrível! Eu tenho um castelo só para mim. Eu posso entrar e sair e entrar e sair. Impressionante! Mas não é tão incrível quanto o meu baú do tesouro com bolhas. É tão borbulhante. Ok, fique quietinho e se esconda no castelo quando seu pai chegar. Eu vou conferir o progresso das meninas. Ah, é bom olhar para essas bolhas. É tão tranquilo. Tão relaxante. É tão... Hora de aspirar, Johnny. O que é isso? Johnny comprou um peixe? E ele não cuidou do coitado? Ah, bom. É melhor eu cuidar dele para o Johnny não ficar triste e sofrer. Você vai ficar num lugar melhor. Ah, não. Peraí, peraí, peraí. Cadê? Não! Pai, pai, pai! Não! Pai! Ah, Johnny? Johnny? Ah! Então, foi uma sensação incrível. Mas meu pai me jogou na privada e deu descarga! Ah! Ok. Nós religamos e recalibramos o conversor de Dania. Estamos prontas para trazer o Johnny de volta ao... Pai! Vocês viram o Johnny? Tenho mais notícias sobre o peixinho dele. Não, eu não vi, não. Você disse peixinho? Disse. O coitado estava morto e joguí no vaso sanitário. Ah! Ah! Por que ah? A gente disse ah! Isso é tão triste, pai. É, é muito triste. Mas quando vocês virem o Johnny, diga que esteja em casa para o jantar às seis. Ah! Faça alguma coisa! Ok. Esse é o mapa do sistema de esgoto de Pork Belly. Johnny ainda tem um microchip implantado no corpo desde aquela vez em que o transformamos em alpaca. Então se usarmos o GPS... Olha ele lá! Ele está se movendo! O que quer dizer que está vivo! Ótimo! Agora como a gente traz ele de volta? Isso não foi nada justo. Olha só! Nem dá pra acreditar o que jogam pela privada. Torradeiras, computadores, jacarés gigantes, cortadores de grama, veículo pra neve... Eu disse jacaré gigante! E ele é gordinho também. Socorro! Johnny está se movendo rápido. Quer dizer que pode ter pego uma correnteza. Ele vai ficar bem. É só não ser perseguido por um esgotoré. Você disse esgotoré? Quando encontrar o Johnny, siga pro caixa de esgoto na 13ª convine. Vamos esperar lá pra resgatar vocês. Você disse esgotoré? Evita o pânico, teste! Nade pra não virar comida e pegue um atalho! Eu falei atalho? Isso é mais um peco sem saída! Eu vou te salvar, Johnny! Agora, Nade! Nade, se você quiser viver! Se tem uma coisa que cães e peixes fazem bem, é sacudir o rabo. Como é que será que a gente cheira o traseiro embaixo d'água, hein? Quem liga pra isso? Vai nadando até o táxi! Fecha, Mala! Fecha! Fala sério, quem joga táxi na privada? Pronto. Estamos salvos. Por enquanto. Agora não estamos salvos de novo. Ah, são só uns peixes assustados que jogaram na privada, como nós. E quem joga fora uma lanterna à prova d'água perfeitamente boa? O esgotoré emboscou vocês aqui também? Ah, ele é um idiota cheio de dente. Muito grande! Não se preocupem. Não tem como aqueles dentes dele rasgarem uma lataria de aço sólido. Eu não acredito nisso. Quem joga uma motossera aqui? Ah! No piso do carro! Vamos sair daqui! Vamos, gente! Que nenhum peixe fique pra trás! Nem tartaruga! Vamos! 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 Ah! Décima terceira com a Vine. E vamos depressa! Alves se aproximando? Desce rápido! Desce rápido! É nossa carona! É pequena demais. Não cabe todo mundo ali. Não, mas você e eu cabemos ali. Não podemos abandonar nossos novos amigos. Desvia! Eu... eu decidi! Esse não era o Johnny? Eu sim! Porque agora ele está indo produto de sucção na divisão de tratamento de esgoto de porco e belly. Onde tudo que é sólido, orgânico é fatiado, esmagado e microfiltrado em via fertilizante de solo. É, exatamente. Sou só eu que acham esse cano sugador pra onde a gente tá indo faz um barulho apavorante. Ah, não! Estamos sendo sugados pra câmara de maceração do sistema de tratamento de esgoto! Senhor Moreno, senhor Claro? Estamos salvos! Estamos salvos! É... estão fazendo o quê? Salvando o dia. É o que a gente faz. É... essas roupas de mergulho engordam a gente. Ah! Ah! E até que era o infinito! Anarquia! Por essa eu não esperava. É... me lembra de dar pausa nas experiências do laboratório por um tempo? Anotado! Ah! Nada de pressa pro outro lado! Que tal ficar entre um motoré e uma lâmina cortante? Natem pra cima! Temos que pular pra fora do tanque! Ai! É alto demais pra pular! O nível da água está muito baixo! Então tá na hora de encher essa banheira! Aí, esgotoré! Ha-ha! Quero ver me pegar! Tony! Não! Não! Tomara que isso dê certo! Tomara que isso dê certo! Ah! Mas tá subindo! Mais um Johnny, não! Dá pra acreditar que alguém jogou pela privada o motor dentário à prova d'água em perfeitas condições? Uhul! Vamos pular pra fora daqui antes que o esgotoré chegue ao ventilador! Olha! Estamos no canal de água corrente! Legal! Só quero saber onde é que a gente vai parar! É! Uhul! Na lagoa do Jardim Botânico de Park Valley! Legal! Sejam todos bem-vindos! Eu espero que sejam felizes aqui! Só sei que eu estou! Johnny! Vocês aí, crianças! Ponham esses peixes na lagoa! Aí! Ele é nosso irmão! Se a gente correr, o Johnny volta a ser Johnny antes do jantar! Aí! O que será que aconteceu com o esgotoré? Água! Fertilizante! Bolsa de couro de jacaré? É incrível que as pessoas jogam privada abaixo hoje em dia! Escola de Pork Belly! Muito bem, turma! Quem provocou o grande incêndio de Pork Belly de 1845? Vamos lá! Alguém levante a mão e diga alguma coisa! Eu? Não quero saber! Você não quer saber que em 3 de março de 1845 um raio provocou o grande incêndio de Pork Belly que arrasou a nossa cidade? Ou que o nome de Pork Belly é por causa de todos os criadores de porcos do século 19? Ou que no mesmo dia do incêndio, o famoso Bruce Bennett roubou o trem das 4 e 15? Não, a questão não é que eu não queira saber de história, é que eu... eu odeio a escola! O quê? Johnny, tudo que temos é graças à escola! Todas as invenções foram possíveis graças a jovens como você, que aprenderam a fazer na escola! Coisas que você adora como a TV ou videogame, e coisas que eu adoro como combustíveis alternativos, tais como o metano orgânico e a força do vento limpa e revolucionária! Sério? É mesmo? Também não me interessa! Ah, bom, você prefere voltar ao século 19, onde o que faziam era ficar sentados na escola contando gravetos o dia todo! Escola? Gravetos? Contar? Não, estamos no século 19, isso é o século 21! E eu quero que todos vocês usem o resto da aula para estudar para a grande prova de história de amanhã! Eu odeio a escola! A escola é incrível, Johnny! Para de resmungar, faz parte da sua vida! Eu quero ir para as escolas antigas, onde eles contavam gravetos o dia todo! Contar graveto é legal, prova de história é ruim! Ah, você não pode voltar no tempo, Johnny! Aliás, você pode, mas as garotas trancaram o laboratório! Gostei! Qual é o plano? Casa de chá do tempo turbo! Tudo que eu tenho que fazer é mandar minha escola de volta ao tempo em que as crianças contavam gravetos o dia todo! Porque o Johnny não quer fazer prova de história amanhã! Rapaz, esses cabos são grandes, hein? Você sabe que está delirando, não sabe? Não, eu estou desesperado, tem uma grande diferença! Eu só estou dizendo que Darwin pode ter sido solitário e ficar em casa o tempo todo! Ah, o que ele está tramando agora? Desconecte os cabos antes que ele faça uma loucura! Tá sabendo que eu não vou com você! Ah, vai sim! Ah! Johnny, você usou um truque sujo e... Foi longe demais! É, eu apertei muitas vezes no zero! Digite menos zeros, menos zeros, Johnny! E... Você digitou mil e oitocentos depois de Cristo ou antes de Cristo? Tem diferença, né? Ai, 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 ai! Você podia pelo menos me pagar um cafezinho antes? Descer! Digite mil e oitocentos, descer! É, conseguimos! Entre crianças, está na hora da escola! E quem é você, estranho? É! Ele é do futuro! Ele tem cabelo de fogo, calças com bolsas extras e essa caixa de luzes brilhantes! Não, eu sou Johnny Pest e vim da Polônia! Tá bom, tá legal! Bom, Johnny da Polônia, hoje aprenderão a cortar gravetos! Ai, caramba! Uhul! Fazenda, sem carros, porcos pra todos os lados! É Park Belly, mil oitocentos e quarenta e cinco! Não se acostume, porque vamos voltar pra nossa época agora mesmo! Ai, eu tô com um pressentimento muito ruim! Oh, as baterias da caça de chá! Estão sem carga! Trinta e sete! Tenho trinta e sete gravetos! Muito bem, Johnny da Polônia! Agora, se eu te der mais três gravetos, quantos gravetos você vai ter? Quarenta! É! Você é o melhor aluno que eu já tive! Muito bem, a aula acabou! Mas só estamos aqui a uma hora! Uma hora é o tempo de aula aqui, Johnny da Polônia! Então, eu me amarro na escola antiga! O que você tava pensando? Eu tava pensando que a escola era mais fácil no século 19, realmente é! Então eu vou ficar aqui até as férias! Ah, é? Então mude seus planos! Porque você esgotou a bateria da casa de chá e agora estamos presos aqui! O que? Estamos presos aqui pra sempre! Agora eu vou ficar maluco! Relaxa! Vocês vão achar uma solução! Vocês são gênios! Então, agora eu e o Duke vamos jogar um pouco de videogame! Não tem videogame aqui, Johnny! Então vamos ver TV! Aqui também não tem TV! Eu posso ouvir rádio? Andar de skate? Tomar sorvete? Não! Nada disso foi inventado! Vocês tem que levar a gente de volta! Esse lugar é um horror! A corrente elétrica alternada de que precisamos pra carregar as baterias também não foi inventada ainda! Vem cá, o que que já foi inventado aqui, hein? O cinto, a roda e o cano de ferro! Por que você não pode ir pra escola como crianças normais? A escola é boa! É onde você cresce e aprende coisas! Não arrasta seu cachorro de volta no tempo com você! Quem liga pro grande incêndio de Pork Belly que foi causado por um raio em 3 de março de 1845? Espera aí! 3 de março? Então é hoje! É! Vamos usar o raio pra carregar as baterias! Agora o raio vai atingir o campanário da igreja! Ó, a gente tem que conectar isso e descer antes que o raio caia! Opa! Vamos pra cá! Olhe! Esse cachorro salvou a cidade do que teria sido um incêndio devastador! Vamos chamá-lo de raio! O calmo-herói! Muito bem! Só precisamos inventar uma nova fonte de energia pra ir pra casa! Pode ser a força do vento? Força do vento! O moinho vai abastecer o gerador portátil e carregar as células da bateria da casa de chá! Está funcionando! O que é? Vamos pra casa! E, no raio atual de carga, e pelo fato de Pork Belly não estar numa área de vento, e por ser um moinho primitivo, temos carga total e poderemos voltar pra casa em 1904! Passei de vir a ter ficado na escola! Aí, tenta ficar numa aula durante 8 horas por dia falando sobre criadores, porcos e as maravilhas do metano! Metano! O que é metano? É um gás natural e altamente potente que pode ser extraído dos porcos! Precisamos de um motor pra queimar o metano e o único inventado é o motor a vapor! Ah, isso é fácil! Só temos que roubar um trem! E roubar um trem significa um trem inteiro! Você falou roubar um trem? Que horas são agora? Quatro e quinze! Ai, você é o Bruce, não é? Tudo certinho? A gente vai levar esse aqui, tá? É um bombo de trem! Não atire! Todo dinheiro está no vagão trem! Pode levar! Leva! Obrigado, mas só precisamos de uma parte do trem! Isso não faz sentido! Eles roubaram o trem, mas não o dinheiro! Isso não faz sentido! Como você sabia que o trem estava vindo? Não diga, eu bem que te avisei! Mas eu aprendi na escola! Eu bem que te avisei! Eu falhei pra não dizer isso! Agora segura firme aí, gente velha! Rápido! Prenda um cano no gerador! Agora conectem o metano ou o boiler! Esse cano de ferro tá sendo útil! E os porcos também! Carrega! Tá funcionando! Opa! Nós vamos! Estamos pra casa! O que que foi agora? Eu cheguei com seus homens! Fugam! Está quase com carga total! Saiam ou começaremos a atirar! Puxa a carga! Eu vou fingir que não vi nada disso! Nós também! Eu sei que estão zangadas, mas hoje eu aprendi uma lição! A escola é dura, mas é onde nós aprendemos! E é isso que nos permite fazer coisas legais! E é tudo graças às minhas irmãs maravilhosas que eu amo demais! Nós queremos um cupom Johnny Test! Valendo dez experiências sem fazer perguntas! Vocês merecem! Mas eu falei sério sobre a escola! Eu tô ansioso pra fazer minha prova de história amanhã! Tirei F? Mas eu estudei dessa vez! Em que livro? Johnny, o grande roubo de trem foi realizado por um garoto e seu cúmplice peludo, não Bruce Bendite! Você me mencionou que o metano foi descoberto em Pork Belly! Sabemos que não teve incêndio em Pork Belly! Foi evitado pelo raio, nosso cal-herói, cuja estátua está na praça da nossa cidade! Cê tá bonito! Obrigado! Alerta de pai! Oi filhão, fazendo o que? Eu tô lendo pai, sozinho! Completamente! Só lendo! Isso é ótimo! Coloca aqui! Vai! Isso é que é! Alerta de mãe! Oi mãe, eu tô jogando comigo mesmo! Não tem mais ninguém, só eu! Ai, que gracinha! Isso é ótimo, querido! Tá bom, tá bom! Perdi a aposta, mas não tem graça! Não tem graça! Hã? Que barulheira é essa? Nada, eu só tô falando comigo mesmo, sozinho, falando! Ah! Tá bem! Você já notou que o Johnny não tem nenhum amigo? O quê? O Johnny tem amigos? Tem aquele menininho, ah, o... Não, não, e aquele, ah, o de cabelo ruivo! Ai, o nosso filho é um antissocial! É sábado! Qual é a boa? Começamos o dia com maratona de desenhos, depois o lanche, depois andar de skate, mais lanche! Hã? Johnny! Olha só, esse aqui é o Wendel, ele é nosso vizinho! Nós achamos que vocês dois poderiam ter um alegre dia de brincadeiras! Eu trouxe a minha coleção de insetos! Sabia que esse inseto africano tem mais de 29 olhos e que a picada causa uma paralisia temporária? Ele vai ficar bem daqui umas duas horas! Tudo bem, a mordida fez a gente perder os desenhos, mas nós ainda temos tempo pra curtir, meu filho! Então vamos lá, meu amigo que se coça! Johnny! Eu e seu pai tivemos uma conversa com os pais do Tyler hoje! E eles disseram que o Tyler não tem amigos também! Então, nós pensamos, vamos juntar esses dois meninos e depressa! Ah, pare, isso é nojento até pra mim! Não, é gostoso! Experimenta! Ele vai ficar bem! Daqui a umas duas horas! Pelo menos ainda dá tempo da gente jogar videogames! Por que a Cici tá aqui? É que nós sabemos que vocês brincavam antigamente, mas ultimamente não! Então... Ele só está me evitando porque está apaixonado por mim! Apaixonado por você? Quem fica me cheirando no ônibus? Quantas meias-meias você roubou? Ah! Ele vai ficar bem daqui a umas duas horas! Querido, você conhece o Bumper, né? Volta aqui, Tess! Uh, olha só! Estão brincando de pega-pega! Bumper está frito! Está frito, Tess! É bom que o Johnny tenha amigos! O que houve com ele? Os pais de vocês acham que ele não tem amigos e ficam trazendo crianças pra brincarem com ele! Infelizmente, não pode nos incomodar! Estamos fazendo um robô inteligente pra nossa aula de inteligência artificial! Esse é o Luke! Oi, eu sou o Luke! Quer brincar? Quero! Ele é perfeito! Deixa ele ser meu amigo por uma hora que depois eu posso voltar a brincar com o Duke! Por favor, eu sou irmão de vocês! Por uma hora! E nada de esportes radicais! Eu amo vocês dois! E eu adorei o Luke! Oi, sou o Luke! Amigo do Johnny! Aham! Ai, que rapazinho mais bem apessoado! É, a gente vai andar de skate e... Ah, olha só! Ele é tipo o meu melhor amigo de infância, sabia? Ótimo! O Johnny é normal! Eu vou relaxar tomando um chá! E eu vou com você! Ah, isso resolveu tudo! Valeu, Luke! Você pode voltar pro laboratório! O Luke quer andar de skate! Nem pensar! Johnny e suas irmãs vão destruir você se alguma coisa acontecer com ele! Eu disse pra não deixar ele andar de skate! O que a gente vai dizer pras garotas? Calma! O Luke entrou em curto circuito, resolveu fugir e a gente não conseguiu alcançar! Boa saída! Mas o que a gente vai fazer com o Luke? Ai, é tão bom saber que nós temos um filho normal e não um anormal antissocial! Ah, olha só! Johnny e Luke devem estar brincando de tesouro enterrado, me parece! Tudo por culpa nossa! De alguma forma, isso tem que ser culpa nossa! É claro que a culpa é de vocês! Eu tava bem até vocês ficarem tentando arrumar um amigo pra mim! Jonathan, teste! Como pode ser tão frio e enterrar? Enterrar? Um robô? Um robô que as meninas me emprestaram pra vocês pensarem que eu tenho um amigo pra me deixarem em paz! Por que você não me disse isso antes? Antes de quê? Ah, é um robô! Portanto, Johnny está livre! Ora, se não é o destruidor de robôs! Nós estamos muito zangadas, Johnny! Mas ainda precisa de amigos, Johnny! Não vai querer que uma atitude antissocial estrague toda a sua vida! Eu sei que Susan e Mary são meio antissociais, mas pelo menos tem uma outra! Ei! E eu vou ligar pra mãe do Wendel, do Tyler, da Cis e do Bumper! Você precisa de um bom amigo! Eu já tenho um bom amigo, tá bom? Um bom amigo que brinca comigo lá fora, anda de skate comigo e come migalhas da minha comida! O Duke! Duke é um ótimo cão, filho, mas você precisa conversar com alguém e... Fala oi! Fala! Anda! Fala! Antes que eles me enxam de amigos! Johnny! Cachorros não falam! Eu falo! É! Eu sou um tipo, assim, cachorro bom pra cachorro! Ah, eles vão ficar bem daqui a umas duas horas! Ah, tem mais alguma coisa que gostaria de falar, Duke? Olha, eu tava doido pra dizer que se você quiser mesmo aumentar as vendas, precisa estabelecer um melhor relacionamento com os seus clientes! Faz sentido! E você, o seu bolo de carne fica bem passado demais! Baixa a temperatura pra 180, cubra com papel de alumínio nos últimos 10 minutos e falta colocar cominho e caldo de carne! Ele tem razão! Ele tem razão! É verdade! Agora eu vou fazer o meu bolo de carne pra gente! Duke, espera! Eu quero mais dicas de negócios! Legal! Acho que isso tá indo bem! É domingo! Ainda temos um dia todo pra brincar, então qual é a boa, meu amigo peludo? Bom, de manhã eu vou ajudar o papai a preparar as refeições da semana, depois fazer as malas porque sua mãe quer que eu vá com ela a Seattle hoje à noite pra uma reunião de três dias! Quê? Eu tenho um grande amigo, mas eles acham que eu não tenho! Eles procuram amigos pra mim que praticamente acabam comigo, depois ainda leva o meu amigo de verdade! É, mas eu tô super animado com a viagem pra Seattle! Vem aqui, rapaz! Vamos comprar um peru prensado e fazer um bolo de peru para o jantar! Não se esqueça do cominho, hein? Ah, eu ainda estou pássimo por ele falar! Eu adorei! Adorei! Me ajudem a trazer o Duke de volta! Mamãe e papai me roubaram ele! Claro que vamos ajudar, Johnny! Tudo que tem que fazer é colocar a mamãe e o papai nesses apagadores de memória! Ah, peraí! Não podemos te ajudar porque estamos ocupados reconstruindo o Luke! E eu vou brincar com quem agora? Eu aposto que nossos robôs de segurança do laboratório podem brincar com você! Ah, eu não quero brincar com eles, não! Lamento! Esforçar Johnny do laboratório! É, talvez eu precise de amigos! E você quer brincar de quê? Missão de espião super secreto e preciso da ajuda de todos! Por que eu vou te ajudar? Eu devia te dar uma surra! Porque eu preciso de alguém que assuste as pessoas! E você, Bumper, é ótimo pra assustar as pessoas! Vo... Vo... Você acha que eu sou ótimo? Ninguém jamais disse isso pra mim! Pode contar comigo, amigão! O plano é o seguinte, primeira etapa! Bumper, tire minhas irmãs do laboratório! Olha só! Eu sou maluco e tenho uma motosserra! Ai! Isso foi muito maneiro! Agente Tyler, faz o papai fugir pro laboratório! Oi, senhor Teste! O senhor devia acrescentar no seu bolo de carne uma melequinha que eu tirei! Oh, não, Tyler! O que é isso? Não se aproxime de mim, por favor, não! Não se aproxime de mim! Agente Wendel e agente Cici, vocês são os próximos! Oi, senhora Teste! Experimenta um inseto asqueroso montanha-banana! A picada dele pode deixar a sua visão embaixada! Não, não, não! O Wendel é bonitinho, mas... Mãe, esse inseto é venenoso! Tem que vir comigo pro laboratório pra eu te dar um antídoto! Você é muito diferente da minha Susan! Tá tendo alucinações! Rápido pra câmara anti-picada de inseto! Faça o inseto da picada do inseto sumir! E faça essa meleca sumir! Não, o que vai sumir é a memória de vocês! O que que está havendo? Só tô brincando com os meus amigos! Como vocês podem ver, eu tenho um monte! Ah, isso é ótimo, querido! Eu vou preparar um lanchinho pra todos vocês! E Duke vai brincar também? É... Ah, se pelo menos você falasse... O que fazemos agora, Teste? Ué, o que que os amigos fazem? Acho que brincam de pega, pega? Pega, pega! Te peguei! Ah, nem quero saber se tinha meleca na ponta daquele dedo! O jogo se chama... Quem pode segurar gelo no nariz por mais tempo? E é claro que sou eu! Segura o jogo! Ah, tá! Círedo tá gelado! O jogo! Oi, meninos! Como estão as coisas? Por que todos esses monstros ultimamente? Estamos trabalhando em vários compostos baseados em gel. Estávamos fazendo mais um experimento de beijar o que eu e aí ele virou bola de neve. Mas olha o que a gente descobriu! Johnny X e Super Cão! Nem pensar, eles foram destruídos! Não lembram? Não, só fingimos. Agora é hora do Johnny X atacar de novo. Mas, tipo, há uns nove meses, eu já voltei contra o Laco. Mas pode atacar de novo outra vez e ajudar suas irmãsinhas. Não, Johnny, não. Vou precisar de um super-híper-poder gasoso dessa vez. Se não tiver nada bom e é encorajador pra dizer, não diga nada. Bom, menino. Agora vamos voar! Ah! Atacar de novo vai ser mole como uma gelatina ambulante. Vamos descobrir agora se esse super-híper-poder gasoso funciona corretamente. Como eu ia saber que tinha um poder de pum de 200 megatons dentro de mim? Não vai saber. Nunca mais. Por que seus experimentos mutantes são coisa do passado? E vamos desmanchar isso em todo o seu equipamento. Esse laboratório está oficialmente lacrado. Estão proibidos de retornar. E vocês duas vão ficar aqui dentro, de agora em diante? Nós não sabemos mais aonde podemos ir. Eu não acredito que o laboratório já era. E já eram experimentos pra ganhar um peixe to kill. E todas as coisas que davam errado e a gente tinha que consertar. Suzan e Mary e Johnny e Duque, precisamos que nos ajudem. Com o quê? Bom, é que fizemos os super-mutantes com a máquina de vocês e... E deu tudo terrivelmente errado. Mas agora precisamos que Johnny X e o super-cão ataquem de novo. Mas eles já atacaram de novo. E é mesmo, é. Então agora eles vão ter que atacar de novo ou outra vez. Já fizemos isso também. Então eu vou voltar de novo mais uma vez. Como é que é a cara desses mutantes irritantes? A cara deles é assim. E as capas foram ideia deles, não minha. E eles querem nos pegar. Os nossos lasers de mutação não eram pra fazer agentes andarem por aí loucos por poder e destruição. Na verdade, eles são agentes ciborgues de plasma artificial. Ah, pode até ser. Tome-se e abaixe! Vão pro laboratório e criem Johnny Mutante para que possa detê-los. Vocês acabaram com o laboratório! É. Então estragamos tudo hoje. Mas vocês não levaram a estação subterrânea do submarino. Corre! Pro submarino! Pro submarino! Gente, eu vou contratar vocês quando se formarem na faculdade. O que devemos fazer agora? O que devemos fazer agora? Assumir o controle do mundo? É uma boa ideia. Ok. O que fazemos? Nada. Porque desmontaram o laboratório. Mas a gente pode pegar aquele emprestado. Ah, não. Eu deixo usar em meu laboratório. Se a Susan quiser me dar um beijinho... Esquece! Ah, mas Susan, o destino do mundo depende disso. E a minha vida também depende disso. Eu espero a quatro estações pelo beijo dela. E eu vou ver o mundo ser arrasado se for preciso. Susan, por favor. É pelo nosso país. Sim, provavelmente pelo mundo. Eu quero nosso laboratório, uma medalha reluzente, um beijo do Kim, o nosso vizinho. Sou um general cinco estrelas, não sou cupido. Tá. Ô, Susan, meu! Lencinho com desinfetante? Obrigada, Johnny. Agora, vá! É melhor mutar nós dois também. Assim seremos em maior número que eles. Para, pôs, pele! E como prefeito, eu agora declaro Pork Belly super mutante, viu? Porque, vamos admitir, esses sujeitos são muito poderosos. Mas não são páreo pra gente. Olhe, é o Johnny X e seus amigos. E eu estou atacando de novo, outra vez. Mas você já não atacou outra vez? Ah, é? Ele está atacando de novo mais uma vez. Ah, tá, 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 tudo bem. Agora, rendam-se super mutantes. Estamos em maior número. Correção. Vocês é que estão em maior número que nós. É, estamos pretos. É, não pode ser bom. Eles se multiplicaram, general. Eu contei o oito. E eles pretendem tomar o controle do mundo. Aqui diz que temos a missão de tomar o controle da Chico. Acho que Fiji é muito mais divertido. Com os maiores superpoderes no mundo e com o controle de Fiji, os super mutantes são agora os donos do mundo. Alguém pode nos salvar? Hoje é mesmo um dia triste. Não é nada. Temos que estar em maior número que eles. O que significa que chegou a hora de Johnny X atacar de novo, outra vez. Você já atacou de novo, outra vez. E mais uma vez. Então eu vou voltar de novo, mais uma vez, pela última vez final, com os meus amigos. Onde vai achar uma tropa mutante suficientemente grande pra deter uma tropa super mutante? O que foi? Vai se juntar a minha tropa mutante. Não esquece! Bom, é? Eu tô ridículo assim. E aí, Johnny? Já sabe que o mundo foi subjugado? Deprimente, né? Você tem que se unir à minha tropa mutante pra tomar o mundo de volta. Uma tropa mutante? Maneiro! Johnny Test. Eu estava tramando destruir você e assumir o mundo do mundo. Alguém fez isso antes de você. Um super mutante, né? É sério? Eu estava no banheiro. Você quer que eu seja um herói mutante no seu próximo filme? Não, quero que seja um mutante de verdade e me ajude a salvar o planeta. Me arruma um macaco mutante. Hora de pegar muito de volta! E o Guil tem que beijar a gente, lembra? Beije elas agora que eu te dou essa medalha rãozenta. É brilhante! Beijocas! Amigos, se preparem! O Zohar o mundo é divertido. Mas salvar o mundo é mais divertido. Eu não acredito que vou fazer isso Não se preocupe, eles não estão virados para nós Preparado? Apontar? Fogo! Estamos em fingir, estamos em fingir Prefeitura Vou de casa Quem está aí? Super Imperfonecto Que horror Com a tropa supermutante de clones ciborgues derrotada E a reconstrução de Porkbelly em andamento Alguém ainda pode perguntar quem são e onde estão os heróis do poder gasoso que nos salvaram Mas estejam onde estiverem Obrigado Eu vou repetir, eu vou contratar vocês quando se formarem na faculdade Ok, todo mundo dizendo Poder do Pum Poder do Pum Muito bom Acho que atingimos o nível máximo de diversão que os imãs de geladeira tem para oferecer Imãs flutuantes, teto, Johnny quer saber mais Para sua informação, estamos trabalhando numa coisa nova E você não pode brincar com ela Tá, o que que é? Diga oi ao nosso magnetizador Nós ativamos a habilidade de reagrupar os elétrons em qualquer Ouviu? Ela disse em qualquer Objeto e fazê-los magneticamente positivos ou negativos Observe Duas cadeiras de madeira Objetos com a mesma carga vão se repelir Me dá o brinquedinho Calminha aí com isso Agora observe como os opostos se atraem As aplicações são infinitas Militares, construções Johnny pode ter a habilidade de andar no teto? É, isso também Já que somos ótimas irmãs e estamos prontas para o diagnóstico final Vamos deixar você testar Mas Johnny, você não pode abusar dessa máquina Esse controle programa quantos newtons de força magnética um objeto terá após ser atingido Não exceda 5 mil newtons de força E, por favor, veja Blá, 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 5 mil, usa força, já entendi Agora vamos usar a força magnetizadora Carne assada no café, carne assada no almoço E até na hora de jantar É como esquiar na neve, sem neve, sem esgui, sem nada E as meninas falaram para não passar de 5 mil newtons Ah, ímons são demais Tô preso Você programou para usar 100 mil newtons Fala como se fosse uma coisa ruim Johnny, olha a sua volta Corro, estamos presos em todo Eu acho que eu exagerei Por que está levando apesar de não estarmos no inverno? Oh, isso é ruim Nós conseguimos invar Nós finalmente chegamos ao Polo Norte Será que ele disse que aqui é o Polo Norte? Nós reclamamos esta terra para a Suécia Ninguém poder impedir nosso império de crescer Nós dominaram o mundo com eficiência, carros seguros E mobílias baratas e com estilo para as casas Deixa eu ver isso aqui Ah, já entendi o que aconteceu Você destruiu completamente o alinhamento magnético do planeta E agora você fez Pork Belly virar um novo Polo Norte? Mas isso é uma coisa boa Por quê? Primeiro, teremos neve todos os dias E segundo, o Papai Noel vai ter que se mudar para cá Isso significa que vamos ganhar todos os brinquedos Toca aqui Isso não é nada bom, Johnny Alô A terra vai sofrer uma alteração climática enorme As calotas polares vão derreter Todas as cidades serão inundadas Uhul Alvôndegas suegas para todos Comam ou enfrentem nossa folha escandinava É, eu vou querer beliscar Fazer muito bem Almôndegas suecas, nada de aula, brinquedos do Papai Noel Eu tô adorando o Polo Norte Ser ursos polares? É, isso não é bom não Pro laboratório Crianças, vocês vieram para o jantar E eu nem tive que caçar vocês Ah, são ursos polares Vocês gostam de carne assada? Tudo bem, eu vou fazer mais Com esse magnetizador gigantesco Podemos reconfigurar a polaridade da terra Com uma explosão maciça de energia magnética Porque senão a temperatura vai continuar caindo O Pork Belly vai se tornar um deserto gelado E será destruído em nove horas Deixa eu ver se eu entendi Papai Noel não vai se mudar para o Pork Belly? Não E nós temos que detonar isso do antigo Polo Norte Beleza, vou pegar minha lista de Natal Que quieta, muito grande? Estou pensando que destruir o clima do planeta E acabar com os seres vivos Coloca você na lista negra do Papai Noel Peraí, eu fiz coisas boas E assim que eu pensar em uma Eu falo pra vocês Diz aí, como é que três crianças E seu adorável cão falante Vão para o Polo Norte Armar essa explosão magnética As grandes Usaremos a nave espacial XR-4TI Tá bom Vamos no triciclo Puxa, parece até que tem uma quantidade doida de eletromagnetismo Deixando essas coisas inúteis Você tá me olhando por quê? Ah, tá Aí, já sei Vamos voando com o Super Duke É, eu não quero voar com você até o Polo Norte Olha aí, isso não foi legal E agora tá na hora do Johnny X Tá bom, parece que é um trabalho só pro Super Duke Mas como ele vai carregar o magnetizador gigante e a gente? E nós estamos sem tempo Por que velho está congelando Não se preocupem Eu tenho um plano Mobília é muita em caixa tão pequena Os suecos são demais Amarra o Super Duke no trenó Vai, cachorro Ah, aquele garoto roubou o nosso esqui É, eu não vou entrar pra lista do Papai Noel esse ano Rápido, Johnny Avante, cachorro Tô fazendo o que eu posso Vocês são pesadinhos, sabiam? Se alguma coisa fizer o meu cursinho começar a ficar vermelho, eu tô fora Aqui é o âncora Hank Com as últimas notícias de Pork Belly Ursos polares foram vistos por todos os lados Exploradores suecos conquistaram a cidade E a nevasca bizarra está piorando e congelando os cidadãos de Pork Belly Tudo bem, amigos Eu fico feliz que tenham gostado da minha comida Mas comam devagar Por que senão? É, tudo bem, acabou Ai, ai, e agora? Pessoal, não tem mais comida Tá, agora sou eu De acordo com o GPS, estamos chegando rápido ao verdadeiro Polo Norte Nada pode nos deter Vai, vai, vai Aqui é a Brigada do Céu Tem um impostor de Papai Noel não identificado na mira Permissão para abordar Positivo, Brigada do Céu Permissão concedida Ninguém pode roubar o lugar do bom vizinho É, eu acho que tem um míssil guiado por calor Vindo na direção do meu traseiro Mergulha, cachorro Eu só quero registrar uma coisa Eu quero um bife suculento quando voltarmos pra casa, valeu? Chegamos Tire o magnetizador gigante do trenó Mas remova o detonador remoto do lado primeiro Ou não podemos programar a distância e então... Vamos nos atacar Vamos cair, meidei, meidei Eu preciso que não fique meidei, afinal de contas, hein? Acertamos o alvo Repetindo, o falso Papai Noel foi eliminado Entendido, Brigada do Céu Retorne a base para fazer o relatório e tomar chocomar de quente Conseguimos! Mas agora o chão está derretendo E vamos todos cair nesse barranco Temos que programar o magnetizador Johnny, por favor, me diga que pegou o detonador remoto antes de cair Por favor, quem é que está na lista negra? Liga o detonador! Até virarem picolés gigantes Peraí, já passou Estamos bem Meus amigos, eu nem sou saboroso Além do mais... Alguém me ajude! Nós vamos dominar o Polo Norte, Ingvar É muito sossegado e pacato lá, Ingvar Suas palavras não passam de mentiras deslavadas Conseguimos! O mundo está salvo E nós também Mas estamos presos e o trenó está destruído E a explosão magnética Acabou com os meus superpoderes e eu não posso voar Sem problema Vamos pedir ajuda pelo telefone via satélite de emergência Ele foi destruído quando você caiu Salvamos o mundo, mas nada pode nos salvar Peraí, ouviram alguma coisa? Ho, ho, ho! Vem cá, será que ele dá uma carona pra gente? Pelarte Rio Apare a grama Você já está bem grandinho, Johnny Precisa fazer mais tarefas na casa e brincar bem mesmo Oi, garoto Ah, mulher Eu te peguei Eu acho que não, hein, cara Johnny, deixei o lixo pra você tirar Você já está bem grandinho e precisa conseguir levantar mais peso Fofinho Eu não tenho capacidade de proteção? Já está bem grandinho, Johnny Além disso, assim que cruzarmos seu DNA com as qualidades subatômicas dessa superbola Sua cabeça vai ser de borracha Capacete pra quê? Ah, o que você quer dizer com vai ser de... Eu me sinto ótimo, e agora? Ele está dizendo, ai, demais. A esquerda e a direita jamais concordarão com base na ideologia fundamental e francamente egocêntrica. Do que vocês estão falando, hein? Política, mas você é jovem demais pra entender. Agora, coma sua couve de bruxelas pra você crescer bem forte. Ah, qual dos dois? Decidam, eu sou grande ou eu sou pequeno. Eu não posso ser os dois. Claro que pode. Você está bem grandinho quando se trata de tarefas como limpar a mesa, mas é pequeno. Para coisas como... Filme A Vaca 4. Quê? Eu ouvi falar que é hilário. É sim, mas é pra 13 anos e você só tem 11. Significa que é muito pequeno para assistir. Mas, se é pra 13 anos, posso assistir com permissão. Mas, não permito. Agora você vai arrumar tudinho. Se importa se eu terminar isso? Eu sou pequeno demais pra isso, mas sou grande demais pra aquilo. Ai, tô cansado. Eu tô cansado das tarefas, cansado de ser cobaia. E tô cansado de não poder ver filmes com linguajar pesado, como o filme A Vaca 4. Eu vou fugir daqui. Eu vou embrulhar pra viagem. Você não pode fugir. Ah, posso sim. E você vai comigo. O quê? Nada disso, Johnny. Eu não quero fugir. Eu gosto da minha caminha canina e de ter um telhado sobre minha cabeça, além das sobras da mesa. Você sabe que isso é bolo de carne do papai, né? Me dá um minuto pra fazer a minha mala. Vou mostrar pra eles quem é que já tá grandinho. Liberdade! Aí vamos nós! I-hi! 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 Eu estou exausto. Eu tenho que parar. Eu tenho que respirar um pouco. É, tá. E quem diz que a gente tem que fugir correndo de casa? A gente pode fugir andando ou rolando. E aí, vem comigo? Na verdade, não tem nada dizendo que não podemos fugir de casa de ônibus. Eu sou um garoto com um raro problema capilar. Pra onde vão? Leva a gente pro fim da linha. Nós vamos começar novas vidas. Fim da linha. Inacreditável. Podíamos pegar nossas bicicletas e fugir de casa pedalando. E aqui estamos nós. Vida nova na cidade. Terra das oportunidades e sem paz dando ordens na gente. Eu quase posso sentir o gosto das aventuras maravilhosas que viveremos. Só eu e você. E ninguém vai poder nos impedir. Por que é que temos que trabalhar na ronda mesmo? Ah, eu não sei. Deve ser porque você explodiu uma pequena ilha na Malásia. E como é que eu ia saber que era o Glutão Vermelho? Vamos terminar logo essa missão. Ah, é só uma noite. Ah, eu tô entediado. Aí, se liga. As maletas se juntam. Aí é só ir rolando as duas. Eu estava pensando que fugir correndo seria mais emocionante. Ah, é a polícia. Ah, corre. Por que é que estamos correndo? Eu explico depois. Continua correndo, cachorro. Aqueles são Johnny e Duke? O que eles estão fazendo por aí sozinhos? Vamos lá conferir. Sobe na mala se quiser viver. Ah. O que é que eles estão fazendo? Mamãe e papai devem ter entrado em pânico quando descobriram que eu fugi. Aí chamaram a polícia e pediram pra achar o filhinho querido deles. Estica a sua pata direito. Vai. Isso foi divertido. Ai, ótimo. Agora a polícia tá atrás de nós. Mas isso também significa que a mamãe e o papai se sentiram mal pelo jeito que me trataram e estão chorando agora, rezando pra que eu volte pra casa. Isso não vai doer nadinha. Eu tô com fome. Então tá na hora do jantar. Eu trouxe muita porcaria pra gente comer junto. Esquilo! Eu disse que fugir era uma péssima ideia. Não disse não. Não disse, mas digo agora. É péssima ideia. Porque não temos nada pra comer. Ai, eu tô bem grandinho agora, lembra? Eu posso dar um jeito nisso. E eu assisto reality shows na TV. Grilos? Eu não vou comer grilos. Ah, é só comer, bebezão. E nem queira saber onde eu peguei essa água. Vai por mim. Sujou, são os canas. Vamos dar o fora daqui, Jack. Por que estamos falando que nem nos seriados dos anos 70? Eu faço a menor ideia. Pula! Que montanha! Que não acaba mais! Poxa, isso deve doer um bocado. Tudo bem. Vamos voltar pra casa. Não. Tarde demais. Mamãe e papai estão super preocupados e super furiosos comigo. Agora estão em casa, vigiando a porta, esperando pra eu entrar, rastejando pra me botarem de castigo por deixá-los preocupados. Mas os porritos me dão poderes. Ah, ótimo. Tá chovendo. O que vamos fazer agora, mestre da sobrevivência? Olha, um celeiro. Perfeito. Vamos dormir no celeiro essa noite que nem nos filmes. Não tem luz. É um celeiro. Ah, achei um beliche confortável. Ih, eu também. Eu acho que não são bem belichas. É o senhor branco e o senhor moreno? Muito bem. Queremos respostas. Por que você resistiu aos policiais? Por que vocês são policiais? Eu explodi a Malásia. Por que você fugiu correndo de nós? Você está encrencado? Eu fugi correndo de casa. É que ele ficou cansado. Aí decidimos fugir de casa de ônibus. Mas não deu certo. E acabamos fugindo de bicicleta mesmo. Por quê? Porque minha mãe e meu pai dizem que eu estou bem grandinho. Então eu tenho muita tarefa pra fazer. Mas ainda sou muito pequeno pra ver o filme A Vaca 4. Agora me digam, eu estou bem grandinho ou eu ainda sou pequeno? O que eu sou, afinal? Filme A Vaca 4? Esse filme é hilário. É difícil ser grandinho e continuar pequeno para as coisas legais. Não é, rapaz? É. Sabe, eu fugi de casa de velocípede e meus pais ficaram preocupados. Eu fugi de casa de montoneta. Mas ainda assim, seus pais devem estar preocupados com você, Johnny. Aposto que estão chorando agora, rezando pra que o filhinho querido volte pra casa. Eles nem sabiam que eu ia ficar fora a noite toda. Na verdade, você só ficou fora por 45 minutos. E agora? Vocês têm que me prender pelo que eu fiz? Não, Johnny. Primeiro, porque nos divertimos a noite toda perseguindo você. Segundo, porque pode ser bem grandinho pra ter que fazer tarefas. Mas você ainda é muito pequeno pra gente prender você. Então está livre. Vá para casa. Aquele filme é super divertido. Ah, eu nunca vou saber. Agora, se me dão licença, eu tenho que lavar a louça. Johnny, será que tem um jeito de você entrar sem que seja visto? Tem sim. Por quê? Boa noite, pessoal. É, estamos procurando um jovem louro e... seu cachorro que fugiram de casa. Um menino que fugiu de casa. Bom, nós temos um filho, mas ele está limpando a cozinha agora. Mãe, pai, o que está acontecendo? É, parece que vocês são pais de muita sorte. Vemos isso a toda hora. Dizem que um garoto está bem grandinho pra fazer coisas de gente crescida como tarefas. Depois, dizem que ele é pequeno pra fazer outras coisas. Como assistir filmes divertidos pra 13 anos com linguajar pesado. Por quê? Por que eles têm que fugir de casa e de bicicleta? Não cometam os mesmos erros que outros pais cometeram. Não deixem seu filho, Lourinho, ir pras ruas trabalhar ganhando salário mínimo o resto da vida. Lembrem-se, ele ainda é uma criança. Deixem assistir filmes como A Faca 4. Bom, desculpem incomodar. Agora sente-se ali e relaxe. Nós vamos fazer pipoca. E eu vou colocar o filme Vaca 4. Se você já tem idade para aparar a grama, Johnny, está bem grandinho para ouvir o linguajar pesado e bugidos. Mas você ainda é o nosso filhinho. Então nós vamos terminar de arrumar a casa. Obrigado, família. Oh, não! Não puxe o rabo! Ah, era disso aí que eu estava precisando. Não, eu não posso entrar. É horrível demais. O que é tão horrível? Eu não acredito que o professor está forçando a gente a ir à biblioteca para retirar os livros. Johnny, a biblioteca não machuca ninguém. Não sou cachorro. O que você falou? Esses livros estão cheios de conhecimento e conhecimento é poder. Não. Ter visão de raio-x é que é poder. Algum livro vai me dar visão de raio-x? Não, mas ler livros deixa você esperto. E se você é esperto, consegue um bom emprego. E um bom emprego significa muito dinheiro. O que significa ficar rico. O que significa se estabelecer na vida. E isso é poder, meu amigo. Eu parei de ouvir na parte do ler livros. E eu só preciso de uma coisa para me estabelecer na vida. E com certeza ela não está na biblioteca. É? E onde está? Johnny, não temos o dia todo. Não me apressa. Cereais. Só preciso do boneco amarelo da edição limitada do piloto de ação Speed Macu. Colecione os quatro. Minha vida vai estar completa. É o que precisa para ter a vida estabelecida, mas você tem dúzias deles. Dúzias do vermelho, do azul e do verde. Mas eu ainda não tenho nenhum amarelo. E eu preciso colecionar os quatro. Então não se importa de ler o verso das caixas de cereais? O que eu não aguento é ler aqueles livros velhos da biblioteca. Johnny! Por que não coloca seus óculos de raio-x para poder ver dentro das caixas? Ah, sim. Essa coisa não existe. Então pega logo uma caixa. Anda logo. Abra a caixa. Preciso que façam óculos de raio-x para mim. Pensem no bem que vão fazer para toda a humanidade. Um instrumento que permita que o médico olhe dentro do corpo para diagnosticar doenças. Que ajude o bombeiro a ver o perigo escondido. E ajude os garotos frustrados a olhar dentro das caixas de cereal. Já consideramos isso no passado. Mas a tecnologia requer penetrar no cérebro e anexar microsensores ao nervo óptico. O que pode dar muito errado. Errado como? Ou você vai ver através de paredes o que vai prejudicar seus olhos e vai ter que usar óculos. Ou sua cabeça vai explodir. É, isso é ruína. Muito ruim. Você deveria estar na biblioteca pegando livros que vão te ajudar a se estabelecer na vida. Vamos para os óculos de raio-x. Agora fique quietinho. Não vai doer pouco. Isso vai doer muito. Viva! Eu tenho óculos de raio-x. Nossa, Johnny. Eu nunca vi você lendo com tanta vontade. Ai, queridos óculos. Eu amo tanto vocês. Johnny, você foi à biblioteca ler os livros que recomendei para você? Ah, eu odeio a biblioteca. Odeio a biblioteca? Johnny, conhecimento é poder. Blá, blá, blá. Eu descobri um poder que é muito melhor. Impossível. O conhecimento que a gente ganha nos livros é que nos faz humanos. Sem ele, não seríamos nada além de topeiras tateando no escuro. Eu voltei. E pronto para roubar a fonte de poder dos habitantes da terra. Livros. Já que conhecimento é poder, nós vamos roubar todos os livros de Port Belly e depois do mundo. Os humanos vão ficar burros e nós vamos ser tão sabidos e poderosos que teremos seu comando. Mas, chefe, e se o Johnny se intrometer? Eu tenho um plano e não teremos sequer que subir à superfície. Nós topeiras seremos gênios. Não como um livro, seu idiota. Jogos Galax. Eu não acredito no que eu tô vendo. Aquela moça tá levando um Z-Box 360 de 200 gigas na bolsa de compras. É uma coisinha linda. Ok, agora que você já se divertiu com seus óculos, não está na hora da gente voltar à biblioteca? Não. Agora que eu tenho visão de raio-x, decidi que já estou estabelecido na vida. Tá legal. Deixa eu tentar novamente, porque eu te amo. Ler livros, ter um bom emprego, dinheiro, vida estabelecida, óculos de visão de raio-x fazem isso? Responde! Rápido, de quanto eu preciso pra ser estabelecido na vida? Deixa eu ver. Se você investisse sabiamente, se casasse apenas uma vez, se morasse num bom bairro e tivesse 2.3 filhos... 2.3 filhos parece legal. Precisaria de aproximadamente 843 mil dólares. Ah, e como ele consegue isso? Bom, ele pode ler livros, estudar muito, arrumar um bom emprego e ganhar. Ah, o que mais? Pode ganhar num programa de jogos. Ok, Johnny Tess, é hora de jogar... A mala de 843 mil dólares! Tá bom, foi uma pergunta idiota. Nós colocamos 50 bombas em depressões embaixo da biblioteca de Port Belly. Quando elas detonarem, os livros serão sugados para o subterrâneo e cairão nas nossas mãos, futuramente poderosas. Em 5 minutos, os livros serão nossos. E agora eu vou escrever uma carta de alerta para as autoridades. Você vai contar pra eles o que estamos fazendo? Eu quero deixar os humanos povos, mas não quero machucar ninguém. Nós somos toupeiras, não monstros. Meninas, precisamos de ajuda. De raro, rei toupeira, ou rei do povo toupeira, ou sei lá o que, vai roubar a biblioteca. Por acaso, não tem nada que possa nos ajudar a localizar bombas subterrâneas, vocês têm? Vocês não têm equipamento de detecção de bombas? Não. Luta de detecção de bombas! Nós somos idiotas. Aí, ajuda a gente, ou vamos perder o emprego. Sim, nós podemos ajudar com uma coisa, mas só o Johnny pode usar. E onde ele está? Ok, Johnny Teste. Uma dessas malas contém nada menos que 843 mil dólares. A outra contém 39 centavos. E mais uma com um angusto raivoso. Agora tenha muita calma, Johnny. Pense direitinho e escolha a mala com 843 mil dólares. Número 3. Resposta final. Não vou telefonar pra nenhum amigo, nem pra nenhum cachorro, nem nada. Número 3. Então, vamos abrir o número 3. Logo após o nosso comercial. Johnny, precisamos que nos ajude a salvar os livros. Mas eu estou ocupado aqui. Zihar está planejando roubar a biblioteca de Pork Belly. A biblioteca inteira! E o problema é... Johnny, o problema é que todos os livros de Pork Belly vão desaparecer para sempre. E sem livros, Johnny, nós não teremos nenhum registro da história humana, da arte, da literatura, nenhuma crônica do empenho humano. Olha, realmente eu odeio ler. Então isso vai ter que esperar até eu acabar de trapacear. Quer dizer, jogar. Mas não há tempo. A bomba está programada para detonar em um minuto. Biblioteca de Pork Belly. Duke, está usando esse disfarce aí? Por quê? Não é importante. O que é mesmo importante é ajudar a humanidade a preservar a coisa mais importante que precisamos para sobreviver depois do bife e das roupas. E essa coisa é o livro. E voltamos em três, dois... Estamos de volta. Johnny Teste escolheu a mala número três e... Ele foi bom. E isso significa que ele foi desclassificado. Ah, aquele espiço da minha perna! Tô tão orgulhoso de você. Não fala comigo. Em poucos segundos, os livros serão nossos. Eu já posso sentir todo aquele poderoso conhecimento preenchendo meu cérebro. Formiga! É sério, está mesmo formigando. Vai, vai, vai! Tem uma ali. Desarmada. Tem outra aqui. Ótimo! Eu vou comandar o mundo. Ali. Aqui. Aqui. Conseguimos! A biblioteca está salva. Faltando apenas três segundos. Peraí, tem apenas de quarenta e sete, quarenta e sete, quarenta e nove... Quarenta e nove bombas aqui! Tem mais uma bomba, hein? Onde estão os livros? O que aconteceu com os meus livros? Ai, isso dói a beça. Parar com a frescura aí? Vale você! Eu ia me tornar um gêmeo. Conhecimento é poder! Vem cá, se eu te arrumar os livros, você se acalma. Eu não tenho cartão de biblioteca. Você pode ir comigo e usar o meu. Até porque tem um monte de livros que eu preciso retirar. Pode me arrumar um óculos que diminua a luminosidade. Você sabe que é muito claro lá em cima. Essa biblioteca realmente é incrível! Eu peguei um livro do Harry Redlock, trezentos e quarenta e cinco modos de preparar o solo. E este livro sobre dominação do mundo. E eu peguei os livros para os meus projetos. Tá usando de novo seus óculos de visão de raio-x? Não, esses são óculos de leitura. Os de raio-x prejudicaram minha visão. Vai recuperar daqui a um mês. Conhecimento é poder, sabia? Já sei, já sei! O que é aquilo? Um esporte chamado remo é uma corrida de barcos antiga que começou com os egípcios. Não repararam que não estamos no tempo antigo? Que existem barcos motorizados hoje em dia. Bando de leitizado. É, eu acho que eles ouviram. Eu queria ver você tentar nos vencer, garoto do cabelo de labareda. Nós somos campeões nacionais. Ótimo, está tudo confirmado. O primeiro a chegar da garagem de barcos de Porkberry até a boia de segurança da Represa do Rio é o super campeão do mundo. Eu volto daqui a Tumbo e Suárez. Eu preciso de um barco. Um barco muito veloz, com equipamento. Eu preciso! Duque? Eles se meteram numa discussão com o mané da equipe de remo de Porkberry e agora o Johnny tem que competir com ele. Está falando do Kirk Kirkland? Ele é o todo poderoso do campus e nunca perdeu uma corrida. Mas vai perder. Johnny precisa de um barco. Esquece, Johnny. Não podemos parar do que estamos fazendo porque aceitou um desafio de barco ridículo. porque vocês sabem que perdem pra mim Irmãs Teste. Ah, como entraram aqui? Seu pai, bom sujeito. Podemos vencer você e sua equipe metida sem o menor problema. Ótimo! Vejo vocês na garagem de barcos em duas horas. E você vai ser derrotado! Tuação Teste! Eu vim aqui pra ver essa figura. Vamos ter uma corrida de barco. Primeiro a chegar a boia de segurança na represa é o super campeão do mundo! Eu quero competir porque eu vou ganhar e a Susan vai querer me dar um beijinho. Pode esquecer. Tá, tá bom. Mas eu quero competir. Competir é tão divertido. Perfeito. Quanto mais gente, mais divertido será derrotar todos vocês. Susan, Mary, precisamos de um reator de bolso e... Quem é o empinadinho? Pra que jet ski? Vamos ter uma corrida. Opa, parece legal. Ótimo! Então está resolvido. Não, vai ter pelo menos mais dois. E um deles é um gato falante. Johnny Trash, eu estou aqui para destruir você! Tem corrida de barco? Ouvi alguém dizer corrida de barco? Cispatu! Estou na cidade fazendo pesquisa pro meu próximo filme que é sobre corrida de barco. Mas preciso de um barco emprestado. E de um macaco. Pronto, não falta nada. Agora vamos competir! Garagem de barcos. Eu chamo isso de barco do amor! Aí, vocês todos vão lá fundar! O que você está fazendo aqui? Ora, só porque eu vim dos baixos não posso competir e tentar destruir você. Ei, ei, ei! Inacreditável! Preparar já! Nós vamos perder! É por isso que eu fiz alguns ajustes. George! Incrível! Estamos na frente! Não, por muito tempo, Johnny Trash. Vai trapacear, senhor? É claro! E começando pelos tubarões torpedos! Nós temos companhia! Mas nós temos botões coloridos! E você sabe pra que servem, né? Bem escondido! Bom, estamos salvos! É, mas agora estamos em último lugar. Não importa! Vamos voar até a chegada! Uhul! Não, isso é trapaça, Johnny! Você sabe que trapaceiros nunca vencem! Eu odeio quando tem razão. Aí, o que será que esse botão faz? É melhor você parar de apertar botões em competições. Viva! Estamos na frente! Agora a liderança é minha! E os chocolates em forma de coração são pra você! E eu tenho uma âncora pra você! Isso é trapaça, Susan Beste! Mas eu acho que eu te amo! Nós temos que ajudar aquele garoto redondo e pouco atraente, Macaco! Você aí, competidor cheio e molhado! Entre no nosso barco, onde poderá se secar! Tá, obrigado! Tchau, empreendedor! Socorro! Socorro! Alguém! Ajude! Sobe aqui! Vocês não são as únicas que sabem inventar barcos velozes, Susan e Mary Tash! Mas eu sou o único que sabe usar a força pega! Ei! Isso é trapaça! É porque trapaceiros sempre venham! Não vamos perder pra aquele charlatão! Sabe que trapaceiros nunca vencem, não é? Isso é apenas um mito! Pontes, por outro lado, não são um mito! Legal, estamos chegando perto! Ah, eu não vou parar! Você tem que parar! Não tem mais espaço! Não! Mas é o que você tem que fazer! Sobe aí! Valeu, irmãozinho! Obrigado, Johnny! Pronto, agora o barco ficou pequeno demais e estamos perdendo a corrida! Isso pode dar certo! Ah, eu disse a eles que iam afundar! Ninguém pode nos deter! Ah, eu vou detê-los fazendo um buraco gigante no barco deles! Como assim, trapaceiros nunca vencem? O quê? Vamos precisar de um barco maior! Agora vamos sair daqui! Que droga! Barcos maiores costumam ser mais lentos. Eu tomei o controle dos lasers espaciais militares! E vou explodir a ponte do rio de uma forma que ninguém consiga passar e vencer essa droga de corrida! É, mas tem uma coisa, senhor. Sei, sei, trapaceiros nunca vencem blá blá blá. Agora, adeus, ponte! O que eu ia dizer é que estamos em cima da ponte, senhor. Ah, não! Levar! 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 Equipe, parar um instante! Já! Qual é a minha? Toda a minha foi mal! Ótimo! Agora a gente vai perder! Usa sua força pra mover a ponte! É pesada demais! Anda logo, sua ervilha gigante! Beleza! Ele está conseguindo! E agora ele está perdendo! Ah, belo serviço! Me desculpe, eu sou um novício! Ah, o barco ficou meio... pequeno. O que eu aperto? Aperte o botão, tamanho barcaça! Eu disse que vocês iriam perder! É, eu não trapaceei, mas eu perdi! Não, Johnny. A corrida só termina na checada. E depois, ainda me restam alguns poderes. E nós temos atingadores de chamas E eu tenho uma cadeira muito maneira Vai o jazim gelado? Vamos dar velocidade máxima Remar, 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 remar Adivinha quem vai ser o super campeão do mundo, Ki? Todos nós Chegaram Não, vocês todos vão afundar Equipe trapacear Essa não, preciso de uma nova mão Somos super campeões do mundo Eu não acredito, os trapaceiros nunca vencem Eu disse que era um mito Não é não Olha Ah, não Parece que ele vai afundar Estamos bem Viu, Johnny? Mesmo quando vencem, trapaceiros não levam a melhor E os perdedores estão numa barcaça equipada super legal E vão comemorar Quem diria que perder? Poderia ser tão divertido Um brinde, a nossa próxima corrida Não, agora chega, corridas nunca mais Então, o primeiro a voltar pra garagem de barcos é o super campeão do mundo Tchau Escola de porco velho Antes de saírem, lembre-se de que amanhã excursionaremos para uma aula de campo Opa É, não tem aula No museu de história natural O quê? Esse lugar só tem um monte de tralha velha e é mais chato do que a escola É, isso mesmo, falei E eu digo que vocês todos irão e quero você aqui amanhã Eu não quero ir numa excursão chata pra ver um museu velho e sem graça O museu, Johnny, o museu de história natural é demais É, nos filmes onde as coisas ganham vida Na vida real ele é chato, empoeirado e assustador Eu sempre sonho que sou um famoso arqueólogo que luta contra antigas maldições e múmias Para trazer as riquezas do passado para o presente Cara, você me deu uma ideia Não dei, não Maravilha, depois de meses de pesquisa e observação Finalmente temos o resultado da pesquisa Como conquistar o Gil Porque agora sabemos o que o Gil não curte Meia soquete de dedo Sorvete com vários sabores E mamute peludo E nós sabemos o que o Gil adora Hockey sobre patins Castanha de caju E garotos com cabelo cheio E graças ao nosso revitalizador de DNA E loção de volume pra cabelos É assim que vamos estar quando o Gil voltar do treino de hockey às três Eu duvido que os grandes olhos azuis dele resistam ao nosso cabelo cheio Olá, irmãzinhas incríveis Belezinha? Eu só passei aqui pra dar um oi e pra ver se... Não toque nisso Por quê? Isso dá vida a coisas mortas? Não, vai nos dar cabelo cheio Ah Não toque nisso também Ah, porque isso aqui dá vida às coisas mortas Não E não toque nisso Oh, porque deve ser um spray que dá vida às coisas mortas Na verdade, até pode Ah, mas eu não quero brincar com isso não Porque... Opa, o que é aquilo ali? É... uma janela Tá, falou Boa sorte aí com a loção do cabelão Amo vocês Não tanto quanto o Gil vai amar a gente Deu certo? Todos em fila, meninos e meninas Porque nós vamos passar um dia empolgante no museu Ah, vocês não fazem ideia Tá fazendo o que aqui? Que chapéu é esse? É o meu super chapéu de arqueólogo E eu resolvi vir pra impedir que você dê vida a coisas mortas Ah, desculpa te decepcionar Mas não permitem cachorros em excursões didáticas Tá, eu tenho um plano Ora, quem nós temos aqui? Ich bin dukei Ein aluno alemão de intercambio Ótimo Me dê seu termo de permissão Que já estamos prontos para partir Ah, ué Quer parar de me empurrar? Você que tá me empurrando Tá machucando, Mary Nós temos que esperar o Gil Quando ele voltar do treino de hockey Espera, vamos pedir ajuda pra Lolo Vamos lá Acho que estamos desde o Francis Bem-vindos ao Museu de História Natural de Pork Valley Onde se pode ver o imponente mamute peludo Parado ali e fazendo Bom, nada Podemos ir à loja de presentes? Não Ok Agora entrem comigo e vamos ver mais coisas assustadoras e empoeiradas Ou então podemos deixar sem poeira e assustador Pode ir parando aí Isso parece mais fácil nos filmes Eu não posso deixar você fazer isso É, isso é tão triste Triste? Triste por quê? Triste porque um arqueólogo de verdade tem ânsia de conhecimento De saber como essa criatura assustadora e empoeirada realmente se locomovia O que comia e como de repente até falava Bom, eu... Um arqueólogo de verdade usaria esse spray no mamute agora Pra descobrir os mistérios do passado e trazer um novo conhecimento ao presente Eu já sei que vou me arrepender disso Agora a gente sai do tédio Boa menina, Lolo Agora use o aparelho e corte buracos pros olhos pra ver como ficamos maravilhosas Desliga, desliga Desliga, desliga Tá legal, isso não é problema Sabemos que o Kyo gosta de cabelo cheio e é óbvio que nosso cabelo está cheio A gente só tem que descobrir um jeito de enxergar Portanto, Lolo, faz alguma coisa Isso, instrumentos de jardinagem Garota esperta Como assim? Ficaram presos? Ah, essa não O Neo vai levar um susto Podemos ir à loja de presentes agora? Não Bom, aqui nós temos uma múmia Ele pode ter sido um guerreiro brilhante Ou um encanador Ou era ela, ninguém sabe Agora, se vierem comigo até... A loja de presentes? Não, nada de loja de presentes Ah-ah, não Temos que fazer, é uma múmia Só que é uma múmia amaldiçoada Isso a gente não sabe E você não vai saber a menos que tenha determinação de um arqueólogo de verdade Ah, me poupi do discurso e use esse spray Ele é mau É, corre! E nestes hierógrifos podemos ver que os antigos faraóis temem e se defendem do poderoso tigre Ah-ah Loja de presentes Gente, olha só todas essas coisas que a gente não precisa, mas que a gente pode comprar É a última vez, nós não vamos à loja de presentes Ai, professor, tem uma múmia vindo pra cá, hein? Ah-ah-ah Todos à loja de presentes Todo mundo aqui vai morrer Ah-ah-ah Ela vai entrar lá rapidinho Você é o arqueólogo, como a gente faz pra tirar ela dali? Bom, segundo esses hieróglifos, os antigos egípcios só eram aterrorizados por uma coisa Grandes assustadores felinos Perfeito Borrifamos os dois tigres dentes de sabre A múmia corre de medo, a turma fica a salvo O professor chama a polícia Eles prendem os tigres e eu falo que eu tava no banheiro durante esse tempo todo Ah-ah Que plano mais idiota Separar Ai, espera só até o Gil ver o nosso cabelo cheio Ai, Gil Ah, um mamute peludo Que gracinha, ele grita mamute peludo quando vê garotas bonitas com cabelo cheio Ah, ele engoliu uma garota O quê? Não, Gil Somos nós, Susan e Mary Test Ah, ele engoliu duas garotas E eu esqueci os nomes delas Fica longe de mim Eu odeio mamutes peludos Tudo bem, eu tô começando a achar que tem alguma coisa realmente errada Um paquiderme pré-histórico? Existe mesmo um mamute peludo a solta em Porc-Belly? Ah, acho que já sei o que aconteceu Um mamute peludo falante? Parado aí! Ah! 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 Alguém me ajude! Ai, Bobão, tem os tigres vindo aí, hein? Ah! 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 Tico com a abertura De novo Ah! 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 Agora é hora de salvar tudo Eu esqueci do grande líder dos tigres dentes de sabre Eu vou te salvar, Jolly Acho que não deu certo É, por esse eu não esperava Isso aí é o que um grande arqueólogo faz Para sério, essa foi muito boa Olha só, pessoal, a múmia e os tigres já eram Agora a gente... Para o ônibus, crianças Aí, esqueceram de nós Jolly, socorro O que que aconteceu? Não pergunte, apenas destranca essa jaula E aí, sua aula de campo foi legal? Nunca vai ter outra melhor E vocês duas? Finalmente conquistaram o Guil? O que é que você acha? Ah, não esquenta, ele vai acabar se apaixonando É que realmente vocês estão numa fase ruinzinha agora Tá mais pra super ruinzona Numa experiência anterior em Johnny Test Johnny e Duke foram enviados de foguete ao espaço em busca de vida Chegando lá, aterrissaram em Vegandon E conheceram Darth Vegan, o líder de um clã que só come vegetais Mais logo, Johnny descobriu o segredo de Vegandon Eles vivem no paraíso porque sugaram todos os recursos de outros planetas Destruindo eles no fim Com a Terra sendo atacada Johnny, com a ajuda da filha rebelde de Darth Vegan Impediu a invasão e recuperou a água e as árvores do planeta Agora, sem um exército ou uma nave, Darth Vegan está preso na Terra e odeia Johnny totalmente Mas Jillian ainda gosta do Johnny Se chama rock'n'roll É melhor quando tá alto, mas é aí que os pais começam a odiar Então vamos tentar Abaixa esse barulho pulsante O nome disso é rock'n'roll e nós nunca tivemos isso no nosso planeta Eu gosto Pois eu desprezo isso E desprezo você, Johnny Test E vou destruir você Essa não, tô atrasado pro trabalho, mas que coisa É, me diz uma coisa, como é que o seu pai tá reagindo à adaptação? Ah, ele tá dando um duro danado pra manter esse emprego na Terra Emprego 3, Garção Sombrio Pode me dar uma água? Não! Emprego 17, Guardador de Carros Sombrio Estaciona aí pra mim, rapaz Emprego 32, Rosquinhas Sombrias Esse troco aqui não está certo Eu não entendo o dinheiro da Terra Fique feliz por eu deixá-la viver Estou demitido, não estou? Você, você fez isso comigo Eu era o governante do meu planeta e agora sou um desempregado infeliz Querido, você tem que provar esta nova receita da Terra Chamam de torrada Ah, eu fui ao barco de diversões hoje e adivinha só Eu me diverti muito Eu disse que a Terra era legal A Terra não é nada legal Você destruiu a minha vida, Johnny Test E eu prometo que vou destruí-lo Eu vou voltar Sai! 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 Um pinguim Um leão É um urubu Eu cansei das brincadeirinhas, Johnny Test Um bode velho Acertou! Ó, não liga pro meu pai não, tá, Johnny? Ele tá meio estranho desde que você derrotou ele Mas é que ele não consegue nos levar de volta pra casa Não esquenta Eu desisto Você é um oponente muito poderoso, Johnny Test Eu sinto tanta falta do meu planeta Eu gostaria tanto de... Ah, coitado, ele tá chorando Ah, eu acho que tem saudade de casa É tão difícil me adaptar a um novo planeta Qual é o nome disso aqui? É... porrada É bom É muito bom Então, eu conversei com o Duque E nós decidimos que queremos te ajudar É claro que sim Juntaremos as forças, Johnny E com os nossos poderes Dominaremos a galáxia Não, pai Não é isso Vamos te ajudar a ir pra casa Mas você tem que prometer Que não vai voltar pra tentar destruir a Terra Isso, e nem qualquer outro planeta da galáxia O quê? Esquece! Então tá Toma aqui os anúncios de emprego Carros usados Esse é bem legal, não é? É, não sei não Eu estava pensando numa coisa um pouco menor Você quer menor? Tá legal Que tal assim? Ai, esse cara é maluco Estou demitido, não é? Tudo bem Eu vou parar de destruir planetas se você me ajudar a voltar pra ver, Gandão Fechado E por acaso você não teria aí mais uma daquelas fatias crocantes de carboidratos? Tá falando das torradas? Torradas? Isso Eu gosto de torradas Não, não pode usar a nave espacial Primeiro, porque vai destruí-la E segundo, estamos trabalhando numa nova invenção que vai fazer o nosso vizinho Que é o maravilhoso Vitor Marchat Tá bom, qual é a invenção? Não pensamos numa ainda Não se preocupe, elas sempre começam dizendo não Depois damos uma canseira nelas e elas fazem o que quisermos Estrangula elas? Não, eu enrolo elas Olha, olha como isso é legal E eu adoro tanto vocês duas Esquece, Johnny É, na verdade Chega de enrolação Não, papai, não faz isso Agora, me deem as chaves para a nave espacial ou destruirei você Eu não acabei de enrolar elas O único jeito de levar vocês pra casa é com a nave das garotas Eu não vou enfrentar as suas irmãs Elas me assustam O que? O que é isso? É geleia, deixa a torrada mais gostosinha Mas isso não é possível É sim, Duque Eu nunca saboreei nada tão delicioso Blá, 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 chega de torrada Olha só, a gente precisa invadir o laboratório e roubar a nave espacial Não vai ser fácil, mas é a nossa única esperança Tá, mas precisamos de um plano Um plano muito legal Pé no burro Eu falei que não era bom enfrentar as suas irmãs Estamos aqui em nome da Agência de Proteção Ambiental E sabemos que vocês têm uma nave espacial aqui que precisamos inspecionar Ah, claro, ela tá logo ali Eu nunca fui muito bom nisso Só agora que você diz isso? Eu tô sem ideia E o pior, acabaram as torradas Quero mais torradas Ah, acabou o pão O que é pão? Pão é o que se coloca na torradeira Aí o pão é esquentado e vira torrada Fascinante E como é que se consegue mais desse pão? É, é meu pai que compra É, e eu não vou mais comprar Porque vocês já comeram mais de três pacotes Eu vou comprar mais pão pra vocês Eu vou comprar mais pão pra vocês Eu vou até a loja agora mesmo Eu vou até a loja agora mesmo Como você fez isso? É um velho truque mental do meu planeta Por que não usou nas irmãs do Johnny? É porque não funciona com pessoas inteligentes Ah, já sei como pegar a nave Que tal amarrar o que eu e arrastá-lo até aqui? É ótimo Mas se soltarmos ele, podemos ser presas Claro Tá bom, eu já cansei das confusões com o Johnny e o Dark Vegan Você cuida da porta e eu da alavanca Nunca vai conseguir a nave espacial, Johnny Eu quero nosso vizinho Eu adoraria tomar chá com vocês, Susan e Mary Eu adoraria tomar chá com vocês, Susan e Mary Segurem minhas mãos e vamos tomar chá E comer sanduíches triangulares engraçados Segurem minhas mãos e vamos tomar chá E comer sanduíches triangulares engraçados Ah, Gil Então, precisamos da chave da... É, nós vamos pra casa Queridos vegan-donenses Eu voltei mais uma vez para ser seu líder Mas eu gostei da terra E eu já tô sentindo saudade do Johnny E também do rock'n'roll E dos videogames E do... Agora vamos comemorar com um banquete incrível de Vegadon Ah, onde está a torrada? Eu quero torrada Desculpe, mas não temos torrada aqui, senhor O quê? Por que não? Essa delícia crocante da terra que o senhor descreveu Não pode ser criada porque Vegadon não tem... Pão E nós não inventamos a torradeira NOOOOOO! Essa não Estamos de volta! Quê? Nós fizemos o maior esforço para vocês voltarem ao seu planeta Pois é, só que lá não tem torrada Voltaram pra comer torrada? É! Ha, ha, ha! Uhul! É, com geleia! Ai, na boa Eu tô feliz por ter voltado E agora que eu vou ficar, minha promessa está anulada E eu prometo! Destruir a terra! E você, Johnny Test! Ai, eu acho melhor você correr, Johnny Eu já tinha pensado nisso AAAAAAAA! Torrada, torrada! Eu adoro torrada! Tá legal, tá na hora de conferir as metas do ano passado E analisar como nós saímos Aceleração de partícula Feito Criação do Gatossauro Feito Beijar Susan Teste ao pôr do sol Gente, olha só! Eu ainda não fiz isso! E nenhum de vocês vai pra casa, nem vai dormir Até eu bolar alguma coisa Que faça a Susan Teste, o meu docinho Me dar uma pitoquinha! Que tal uma moto super moderna, senhora? Isso! É isso aí! É isso aí! Relaxa É só um Teste Drive Rápido, capture a imagem e carregue o programa de fala Ai, o que o imaginário parece tão real? E aí, irmã Teste? O que acha de me dar um beijinho? Ah, eu... Oh, Susan! Oh, o que é agora? Eu tô numa moto moderna e eu não vou embora até você me dar um beijinho Vem aqui agora ver a minha motoca sensacional! Eu tô falando sério, hein? Eu não vou embora sem esse beijo! Ai! Tô um pouco assustada Você precisa de um guarda-costas Alguém que defenda você sempre que o blim-blin estiver por perto Nós cobramos 15 dólares por hora, mas a sua proteção é garantida Eu dou três pratas pelo dia inteiro Fechado! E pode começar testando o raio de ilusão no Eugênio É só colocar esses sensores no articulação do seu... Depois, capture qualquer imagem em tamanho real Aponte o raio pra qualquer objeto animado E... Pressione para criar a ilusão e controlar os movimentos Eu não faço a menor ideia do que você tá falando, mas eu tô animado Aí vem ele Susan, eu preciso beijar você! Aí no pôr do sol! Hoje! Se é um beijo da Susan que ele quer, é um beijo da Susan que ele vai ter Mais ou menos Agora vou projetar a imagem Ah, você é tão cruel, mas ótimo e cruelmente divertido Susan, é você! Ah, meu sonho! Ah, Susan! Você tornaria a minha vida extraordinária Me permitindo um simples beijinho? Ótimo! Bom, não vai ser no pôr do sol como estava na minha lista Mas não tem problema, tem o mesmo valor E adeus, Blim Blim Somos cruelmente bons O quê? O que é isso? Eu beijei um cachorro! Ah, fala sério Tá legal, quanto é que ela tá pagando a você? O quê? Não se pode colocar um preço na proteção de irmão É mesmo? E ela tá te pagando... Tanto assim? O que você quer, meu mestre? Como fez aquilo com o cachorro? Usei esse raio de ilusão tecnológica Era apenas uma ilusão? Agora sim, esse jogo é pra dois do Zantest! Ah, meu pai! Ah, eu fiz de propósito! Eu não acredito que você dedurou a sua irmã pro Blim Blim Olha, eu sei que você não concorda com isso Mas o que você acha de ir até o mercadinho e ganhar um bife suculento? Eu diria que tô super feliz que você tenha dedurado a sua irmã pro Blim Blim Vamos lá, meus amigos! Me impressiono! Aperfeiçoando a tecnologia de ilusão das irmãs, teste, senhor Nós fizemos isso! Genial! Olha só, parece até os óculos da Susa! Basta carregar a imagem da Susa no controle redondo Ô, Eugênio! Você viu meu creme noturno? Ai! Mãe! De bobs e camisola? Os óculos, senhor! Teste os óculos! Quer dizer, você tá maravilhosa, mãe! Ai! Tá, Eugênio! Você é um encanto! Só por isso vou deixar você cuidando desse plano maligno que está volando! Rápido! Arranje uma foto do Gui, o vizinho, e coloque um simulador vocal Pra eu poder finalmente ganhar o meu beijo da Susan Test! É uma moto muito legal! Não tô nem aí! E onde está o Johnny guarda-costas? Puxa, olha o Johnny em ação! Ele está mesmo me protegendo! Qual é? O que você quer? Preciso te pedir um favorzinho, pelo qual eu paguei ontem! Falou a palavra certa ontem! Eu dedurei a minha irmã! Isso mesmo! Ele ama e respeita a Susan e... Puxa, isso é muito dinheiro! Topamos! Foi o que eu pensei! Sabe, eu acho que a Susan precisa de óculos novos! Por que não dar esse de presente pra ela? Já comigo! Agora eu vou partir aparentando uma decepção profunda! Eu te aborde só o Johnny Teste! Você me enganou de novo! Bom trabalho, irmãozinho! Com certeza, Susan! Ah, eu sou Mary! Oh, Johnny! Você precisa de óculos! Toma, experimento da Susan! Não, eu prefiro os meus! Toma seus óculos de volta! Eu te amo tanto! E aí, Susan? Ai, essa não! O que você quer? Eu, que surpresa! Como é que é? E aí, quer dar uma voltinha? Vem comigo na minha motoca pra gente ver o pôr do Tom num lugar romântico e dar uns beijinhos! Sim, sim, sim! Toma, espera! Você deu ao blim-blim a tecnologia da ilusão e dedurou a Susan, não foi? Eu disse pra ele que era errado, eu disse. Mas aí ele pagou um bife grandão pra mim e... Eu acabei permitindo, porque eu adoro comer carne suculenta! Era muito dinheiro! Eu tô com vergonha! E agora você tá aqui parado enquanto a Susan tá em perigo! Eu devia fazer alguma coisa, né? Gil, a vista daqui é de tirar o fôlego. Por favor, me chame de blim-blim. Eu sei que é meio estranho, mas é isso que o Gil quer. E eu sou o Gil. Tudo bem, blim-blim. Beleza! Faltam só cinco minutos pro pôr do sol e a minha vida estará completa! Eu criei essa cena um zilhão de vezes na minha cabeça. E apesar de não ser pra valer e ser tudo baseado numa mentira... Eu aceito! Point de porquedale. Não, não toque em nada. Temos que ficar invisíveis se quisermos impedir aquele beijo. Acho que você está exagerando um pouquinho, Johnny. Parem aí mesmo! Foi mal. Ai, o que foi agora? Intrusos invadiram o perímetro. Ai, eu já tô indo pra aí. E Susan? Eu volto logo pra você e ir pra aquele beijo. Ora, ora, ora. Tô vendo que você conheceu meus guarda-costas, Johnny Teste. Ah, senhor, não nos sentimos à vontade sendo guarda-costas ciborgues. Isso não está no nosso contrato de trabalho. Esses trajes estão sufocando a gente, senhor. Então, preferem ser demitidos? Sem problema. E você, por que tá aqui? Tá doido? Você trabalha pra mim, lembra? Eu não quero dinheiro. Quer dizer, eu quero muito esse dinheiro. Mas é que eu não posso aceitar. Eu amo a minha irmã e foi errado vender os segredos dela. Ah, é? Eu amo a sua irmã também. E eu vou conseguir aquele beijo como eu tinha planejado. Agora, se me der licença, eu tenho que dar um beijinho. E tudo isso aconteceu graças a você, Johnny Teste. Ai, de repente, me deu um negócio. Eu tô passando mal. É ruim. Que nem uma onda. Isso se chama culpa. É, essa é a sensação. Agora, liberta a gente que eu vou cuidar do resto. Aí, idiotas. O dinheiro é de vocês se soltarem a gente. Fechado. Eu odiava esse trabalho. Rápido! O sol já está se pondo. E agora? O momento perfeito está se aproximando. Agora que o sol está se pondo, você se importa se... Eu... Beijar você? Não. Susan, não. Chegará o tarde. Porque o beijo da Susan já pertence a mim. Nós temos que tirar aqueles óculos. Não. Nós temos que nocauteá-los. Eu tenho que dar o tiro certeiro. É, funcionou. Gil, machucou muito. Gil, fala comigo. É um gêmeo? Ele fez óculos que faziam ele parecer o Gil. Pois é, acho que você não vai me beijar agora. Beijar você? Não. Eu te amaldiçoo, Johnny Teste. Enquanto eu inicio a minha fuga espetacular. Não, vou te contar. É tão difícil fazer uma fuga espetacular hoje em dia. Johnny, você não tem uma coisa para dizer para a Susan? Não fui eu. Tá outra coisa, Johnny. Susan, me perdoa por não ter sido um bom guarda-costas. Eu devia ter tratado você com mais respeito. E agora eu percebo que nenhum dinheiro do mundo vale mais do que os laços familiares e... Confiança. Bom, apesar de você ter me deixado nessa situação horrível, eu quero agradecer, irmãozinho, por me salvar de um beijo mais horrível ainda. Olha, o que vai fazer comigo? Olha lá, hein? Eu me machuco fácil. Quem tem uma super cola? É terrível. Tirei esses óculos. Tirei eles. Minha mãe. Minha mãe por todos os lados. Quanto tempo até a cola perder o efeito? Umas cinco horas. Gostei. Passam para! Não! Não! Tá fazendo o quê, hein? Esperando uma encomenda. Tá levando a vida toda. Qual é? Só tem quatro dias. Eu sei. É que esse clima tem me deixado meio nervoso, entendeu? O que foi que você pediu dessa vez? A coisa mais sensacional que já foi inventada. Eu pedi um kit faça seu próprio monstro, que saiu na contracapa da revista em quadrinhos. Pensa em todas as coisas legais que a gente pode fazer com um monstro de estimação. Vai ser igualzinho aos filmes. É, nos filmes de monstro eu vejo um monstro destruir a cidade e comer as pessoas. Mas isso é um faça seu próprio monstro. Eu vou treiná-lo para ser bonzinho. Sabe que às vezes você é sonhador? Não. Esperançoso. Tem uma enorme diferença. É, mas toda vez que você encomenda alguma coisa, nunca dá certo. Lembra do faça sua própria sequoia? Que enganação! Era para isso ficar com 120 metros. Olha, aqui diz... Para melhores resultados, esperar dois mil anos. Dessa vez vai ser diferente. Encomenda para a JuniTest. Eu adoro fazer isso. Pronto. O soro da modificação de comportamento está completo. O que vai fazer com os efeitos colaterais? Seria uma pena desperdiçar um bom tubo de micróbios defeituosos e células tóxicas, irmãzinha. Beleza! Meu próprio kit e faça seu próprio monstro. Legal. Adicione a cápsula à água e veja seu monstro crescer bem diante dos seus olhos. Johnny, antes de você prosseguir, deixa que eu diga que esses brinquedos tipo novidade são puro engodo. Esses monstros vão acabar sendo uma peça barata de espuma e quando ele não crescer, você vai reclamar. Que enganação! E eu vou ter que ouvir seu chororô interminável. Isso não é justo! Você é pessimista, sabia disso? Não, eu sou realista. Tem uma enorme diferença. Olha, tá nascendo! Três, dois, um... Enganação! Isso não é nada além de um pedaço barato de espuma em formato de monstro. Essa é quase a última vez que eu caio nessas trapaças. Eu tentei te dizer, amigão, mas... Espera! Tá vivo! Vivo! Ah, isso não vai dar certo. Oi, miudinho. Ah, olha só, ele já cresceu mais que a casa dele. Ah! Ai, que coisinha mais bonitinha, sabia? Mas você nunca vai ser bom em tubogã aquático ou em assar marshmallows se for só um monstro pequeno. Quanto mais água, maior o monstro fica. Pra banheira! É, você precisa de um nome, amiguinho monstro. Vamos ver aqui. Wargo. Skippy. Gamaróide. Você pode fazer gamaróide? Então vai ser gamaróide. E agora está na hora de fazer meu próprio monstro crescer. Legal, mas ainda é pouco. Então quando o Johnny botou a cápsula no copo d'água, o monstro criou vida. E era só pra ser um brinquedo de espuma sem graça. Como vocês explicam isso cientificamente? Fácil. Johnny pôs o brinquedo nos efeitos colaterais de uma nova fórmula de modificação de comportamento. Que ele deveria beber. Vocês duas são doidas! Não, somos curiosas. Tem uma enorme diferença. Percebeu algum efeito colateral incomum no monstro? Como visão de calor, um apêndice extra. E uma urgência pra destruir a cidade? Relaxa, ele não pode destruir a cidade se estiver pequenininho. E o Johnny não colocou em nenhum lugar maior do que um copinho. É isso aí, gamaróide. Mergulha! Oh-oh. Vocês viram o mergulhão dele na nossa piscina grande? O gamaróide não é o máximo. Gamaróide? Tá brincando, não tá? Ah, olha o que vocês fizeram. Maltrataram os sentimentos dele. Sentimentos? Johnny, você viu nos filmes. Os únicos sentimentos que monstros têm são de destruir e incendiar. Você tá enganado. Olha só. O gamaróide pega gravetos, ao contrário de um animal que eu conheço. Quer ver? Pega, gamaróide. Cai! O teste! Parece que você molhou a calça. De novo. Que calor da garrafa, hein? Agora quem tem que trocar a calça sou eu. Não, gamaróide, para. Ele tava só brincando. Bota ele no chão mesmo. Isso. Isso não vai dar certo. O que que houve com o gamaróide? Ele tá descontrolado, por acaso? Está, e deve ser culpa nossa. O que que vocês fizeram? Nós fizemos um soro de comportamento que acalma o agressor. Tá, e daí? Você fez o gamaróide nos efeitos colaterais do soro, o que obviamente deixa ele enraivecido, ainda mais quando ameaçado. Que? Se essa coisa descobrir o caminho pro oceano, nem dá pra saber de que tamanho vai ficar. E com todos os efeitos colaterais, se alguém nadar perto dele, não dá nem pra saber o que vai acontecer. A gente sabe muito bem o que essa coisa vai fazer. Vai fazer o que todos os seus experimentos fazem, destruir a cidade. Porque vocês todos são insanos. Não, somos aventureiros. Tem uma enorme diferença. Quem foi que falou que o Kit faça seu próprio monstro não ia dar certo? Temos que deter aquela coisa. Opa, essa coisa tem nome. Ele tá escutando? É a gamaróide. Não podemos destruí-lo. Ele tem um lado bom. Eu acho. Distraia ele enquanto voltamos ao laboratório pra pegar o soro de modificação de comportamento. Isso reverterá os efeitos colaterais e ele não chegará ao oceano. Tá bom, mas anda logo. Precisamos salvá-lo antes que... Alô? Aham, aham. Tá. Tem o monstro invadindo a cidade! Aham, aham. Aham. Temos um monstro para cazar, como nos filmes. Aham. 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 Ae. Camaróide. Aqui embaixo, amigo. Onde é que você vai? Abriguem-se, rapazes. Isso é uma operação militar agora. E nós vamos dominar esse monstro... ao estilo dos filmes de monstro. Uhul. Mas esse monstro é meu. Não pode destruí-lo. Tem que acreditar em mim. Ele não faz mal a uma mosca. Mas a aviões até pode ser, né? Nós estamos bem. O que disse? Ele disse que se Camaroid chegar ao oceano, vai ficar tão grande que poderia destruir todo o planeta. Cais da cidade. Temos que esperar pelas minhas irmãs. Elas podem deixá-lo bonzinho e calmo outra vez. Escuta, Johnny, ninguém quer fazer mal ao seu monstro. Mas se continuar crescendo, vai acabar sendo ele ou nós. Ao meu comando, preparar... A apontar? Espera, trouxemos o sono que pode acalmar o monstro. Quantas vezes eu vou ter que dizer que o nome dele é Gamaroid? Só o que precisamos fazer é injetar nele essa agulha extremamente bojuda. Mas ele está muito longe. E perto de mais do oceano, nunca vamos alcançá-lo daqui. Por favor, vocês têm que salvá-lo. Ah, pelo amor de Deus, Johnny, me passa essa injeção. Se isso não der certo, eu sou um homem desempregado. Preparar... A apontar... Tem certeza de que isso resolve? Não temos a menor ideia. Fogo! Na mosca! Na mosca não, no bumbum dele. Agora o Gamaroid vai encolher e vai ficar do tamanho bonitinho original, não é? Ah, não vai chegar nem perto. Mas ele vai ficar bem mais manso. Tá, e o que a gente vai fazer com um monstro de 15 metros? Nós já estamos prontos, Sr. Roy. É da emissora de TV. Querem saber se você vai participar do Dança das Celebridades. Ele vai sim, entendi. Tá, beleza. Tchau. Olha, você vai estrelar o filme. Você é o maior ator da Terra, Gamarói. Literalmente. Desculpem, mas temos que gravar. Essa família é completamente doida. Vocês sabiam disso, né? Não, somos... É, somos dois. Eu voltei! Seja muito bem-vindo, Sr. Esperamos que o tempo que passou na prisão tenha reabilitado o Sr. E que esteja pronto mais uma vez para fazer brinquedos valiosos para os milhões de crianças do mundo com quem o Sr. tanto se importa. Ah, tá. A minha primeira ordem na empresa é... Livrem-se de todas as crianças de Pork Belly! Agora, estou pensando em... Chiclete. Ah, eu adoro chiclete. Chiclete, 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 chiclete. Pare de mascar chiclete. Não é nada bom mascar chiclete, Johnny. Faz mal para os dentes e enforcar-lhe a casa. E qual o problema? Você é o problema. Porque quando você tiver cálice e seus dentes caírem, não venha chorando me procurar. Ai, eu odeio chiclete. Oi, quer testar uma nova goma de mascar no laboratório? Aceitamos isso como um sim. Nós desenvolvemos uma variedade de super gomas de mascar e precisamos que você teste. Para a sua informação, o papai falou que eu não posso mais mascar chiclete. Tá legal. Essa goma de mascar é super fina. Ela reduz o seu percentual de gordura enquanto você masca. Acho que não funciona. É por isso que estamos testando. Eu chamo de touro de mascar. A goma de mascar tem um sabor que explode na sua boca. Literalmente. O que é isso? Me exagerei? Vamos consultar nosso departamento legal sobre isso, senhor. Tudo bem. É o seguinte. Vamos lançar a minha goma de mascar à base de gás hélio. Eu chamo de goma de hélio. Tem um sabor que faz a pessoa levitar. Vamos colocar pequenos alertas na embalagem para nos proteger contra eventuais processos. Ótimo. Agora só falta uma coisa. O Johnny Test. Eu quero ele eliminado antes que detenha o meu plano maligno. Ou ele sempre consegue fazer isso. Não sei como. Vamos reunir nossa equipe de pesquisa para criar ideias para deter o Johnny. Isso. E fiquem sossegados. A única coisa melhor do que a goma de hélio vai ser o doce sabor da minha vingança sobre Johnny Test. E essa super goma vai deixar o Johnny com pelos por todo o corpo. Falhou de novo. Tá legal. Hora de voltar à mesa de projetos. E nós vamos voltar a mastigar as gomas de mascar onde o papai não possa nos achar. Peraí. Essas não funcionam. Lembra? E daí? Chiclete é chiclete. E a gente adora mascar. Tá na hora de mascar. Então, Johnny Test, como se sente preso numa cela? Agora vai sentir o gosto porque você me colocou numa. Mas você mereceu ser preso, seu maluco. Quis eliminar todas as crianças de Pork Belly. Silêncio. E desta vez eu não vou falhar. Porque você está preso e eu vou eliminar as crianças com... Goma de hélio. Já mandei amostras grátis para todas as caixas de correio de Pork Belly. Adoramos goma de mascar. Quer dizer, você nunca vai se dar bem nessa, seu maluco. Ah, vou sim. Porque quando as crianças de Pork Belly fizerem bola, elas ativarão os cristais de hélio da goma. Que fará com que elas flutuem até o céu e vão ir pra bem longe. Para sempre. O senhor por acaso percebeu que revelou todo o seu plano para o Johnny? Ah, não importa. Porque o Johnny vai conhecer a minha mais nova invenção. Que não tem nada a ver com goma de mascar. Eu decidi que odeio goma de mascar. E agora eu digo olá para o meu mais novo brinquedo avançado. O crocodilo robótico gigante perverso. Foi um prazer conhecê-lo, Johnny. O senhor não deveria ficar para impedir que ele fuja? Verdadeiros vilões nunca ficam. Além disso, eu quero ver as crianças saírem voando. Para longe de Pork Belly. Tudo bem, você me segura agora. Eu sei que isso não é um plano, mas só consigo pensar nisso. Não se preocupe, Duque, porque a goma de mascar sempre vence todo o mal. Eu tenho mais para a gente fugir. Então vê se começa a mascar antes que masquem a gente. Nunca chegaremos a Pork Belly a tempo de salvar aquelas crianças. Na verdade, só precisamos combinar algumas gomas para dar uma super propulsão. Essa é a goma das suas irmãs? Se segura, amigo peludo. Bem-vindo a Pork Belly. Aqui diz que o sabor deixa a gente bem mais leve. E manda todos para bem longe. Oba! Goma de mascar de graça. Eu vou mastigar agora. É um bómito enorme. Está funcionando. Logo as crianças irão para bem longe. Conseguimos. E agora, como vamos descer? Goma de mascar de emagrecimento que não emagrece ninguém. Rápido. Temos que impedir que as crianças masquem a goma. Essa não. Chegamos tarde. Ai, estou com um pouco de medo. A goma de mascar está roubando nossos filhos. As crianças estão voando para longe. Olha, no céu. É a brigada aérea. Aqui é a brigada aérea. Não há nada que possamos fazer. Se estourarmos as bolas, as crianças caem. Eu sinto muito. Tudo bem? Alguém salve nossos filhos! Deixa eu adivinhar. O maluco voltou? O que eu posso fazer? Ele odeia crianças? Temos que fazer alguma coisa. Peraí. A combinação da goma de mascar de emagrecimento com a goma do maluco ajudou a gente a fugir das garras malignas dele. Certo. Então, se combinarmos toda a goma, talvez dê para salvar as crianças que estão flutuando. De acordo com esses cálculos, quando misturadas, as super gomas permitem que você sopre super bolhas. Não é o máximo! Perfeito! Uma super bola para que as crianças possam descer em segurança. Isso. Ou suas cabeças explodem. Hum, super bolas para as crianças descerem ou ficamos sem cabeça. Eu gosto da minha cabeça, Johnny. Salvei eles! Estão indo embora! Beleza. Nós vamos mascar. Eu tinha a sensação de que seria útil hoje. Ah! E o papai fica dizendo que não é bom mascar chiclete. Toca em frente! Nossos filhos estão salvos! É, conseguimos! É, conseguiram. Pena que você não pode se salvar, Johnny Test. Você pode ter sido melhor do que eu e minha goma de hélio, mas você não é páreo para o... Estouro de mascar! E assim que eu atirar um pedaço na sua boca, digamos que vai ser uma verdadeira explosão de sabor! Senhor, acabou de revelar o seu plano de novo. Silêncio! Agora, diga adeus, Johnny Test! Faça alguma coisa, Johnny! Minha goma acabou todinha! Na verdade, ainda tem o pedaço de goma de hélio que mandou para mim. E quando combinado a goma sensacional das minhas irmãs, digamos que o sabor manda você para longe. Não, eu quero sair! Eu quero sair! Não pode me derrotar, Johnny Test! Eu voltarei! É, daqui a 10 ou 20 anos. Anotaremos seus recados, senhor! Não! Eu odeio aquele garoto! Eu tenho que admitir, sua goma de mascar caseira é excelente. E você também, irmãozinho. Não, ele não é. E nem vocês duas. Vocês estão engrencadas por fazer goma de mascar. E ele por mascar. Você quer mascar outra goma, Johnny? Com espaço para quatro. Aonde vocês pensam que vão? Meninas, Johnny, voltem aqui! Você está sabendo que está engrencado quando descermos, né? É, mas por enquanto a gente pode curtir o passeio. Vocês vão ter que voltar para casa um dia e eu estarei esperando. Estarei esperando, Johnny! Johnny! Corre! 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 Chegaram as peras de verão! Corre! Corre! Não esperem! Este foi o sinal do primeiro intervalo. Ah, deixem pra lá! Eu vou pescar! Fala pra mim, cão. O que a gente vai fazer primeiro? Eu estava pensando que a gente devia conhecer a Europa de bicicleta e aproveitar para expandir seu vocabulário. Como é que é? Olha só, o que significa nuance? Ah, qual é? Eu quero sol, diversão, quero curtir a praia, quero pegar umas ondas enormes, bem maneiras! Nuance! Fala aí o que significa! Ok, eu não estou a fim de ir à praia. Ah, não diga que você tem medo de entrar no mar. É complicado. Olha, Johnny, teve uma época em que eu fui o cão salva-vidas. Eu não precisava ter visto isso. Era uma época diferente, Johnny. Tempo de juventude, tempo de se apaixonar. Essa história vai demorar muito, Duque. Eu até vou lá para fazer um castelo de areia, mas eu não vou entrar na água. Tá. Agora vamos direto para a praia! Parado aí, Johnny Teste. Você não vai alugar nenhum se não colocar o filtro solar antes. Ah, legal, mãe. É, filtro solar, não é isso? Azar! Então é assim que você quer jogar. Tá bom. Você não vai escapar dos poderes da mamãe. Filtro solar! Praia de porquê. Uhul! Eu vou pegar muita onda, cara! Ué, cadê as ondas? Johnny, meu parceiro. Eu sinto que o meu sonho de pegar uma onda direto daqui até a Austrália não vai rolar hoje. Você sabe que não dá pra surfar daqui até a Austrália, né? Um dia, a minha onda vai me encontrar. Ah! Belo castelo de areia. É, na verdade, isso é uma mansão de areia. E eu estarei lá dentro e longe da água, caso precise de mim. Duque não está aqui. Nenhuma onda e um cachorro que não entra na água comigo, pro laboratório! Olá, queridas e maravilhosas irmãs. Eu preciso que vocês criem umas ondas bem radicais. Daquelas do tipo que você pode pegar aqui e sair lá na Austrália. Johnny, estamos prestes a inventar uma forma alternativa de energia tão abundante... Que vai reverter o aquecimento global e provavelmente promover a paz mundial. Então quem vai dizer pro Guil, nosso vizinho, que tá na praia agora sem camisa, rezando por umas ondas, que ele não vai poder pegar nenhuma? O Guil está na praia? Eu falei sem camisa, não falei? Isso pode esperar. Ah, e podem fazer uma prancha nova também, que me faça ser um surfista incrível. Porque eu acabei de reparar que na verdade eu não sei surfar. Com quantas quilhas você quer? Johnny, teste! É hora de você passar o filtro solar! Ah! Uh! Upa! Gostei da roupa, mãe. Mas você nunca vai me pegar, porque filtro solar é gelado e dá coceiro. Dá pra me explicar o que aconteceu com os alçapões dessa casa? Uhul! Se bombearmos milhões de galões de água para o fundo do oceano, a gente pode criar qualquer tipo de onda que você quiser. E as câmeras por satélite monitoram as condições pro surf. E o nosso GPS especial, localizador do Guil. Nosso vizinho sem camisa. Vem cá, e a minha prancha de surf super radical? Eu adoro, minhas irmãs doidas adoram surf e as férias de verão! Aí! Muito radical, Johnny Brown! Rapaz, isso é que eu chamo de curtir o sol. E isso aqui se chama Filtro Solar Fator 50! Gente, esse garoto é bom! Por que você está se escondendo? Vem comigo, as ondas tão maneiras e cara, esse lugar é impressionante! Ela também era, Johnny. O nome dela era Beatrice. Ela encalhou na areia certa vez, e eu a salvei empurrando de volta até a arrebentação. Aí ela se apaixonou por mim, amor. Mas tudo acabou mal, afinal, eu sou um cachorro e ela é uma baleia gigante, né? Então tá se escondendo num castelo de areia pra que uma baleia não te veja? É uma mansão de areia. E agora eu vou ter que reconstruir. Eu falei que as ondas estavam enormes e que esse ia ser o melhor verão de todos! Longe daqui, Fedelho! Essas ondas são nossas e a praia é nossa agora! É, fala pra ele, Monquite. É, a praia e as ondas são pra todo mundo. Não, é pros locais apenas. E eu disse que nós somos os únicos locais. Locais? Monquite? Desde quando isso virou um filme de praia tipo B dos anos 60? Desde que consertamos o toca-discos. Agora vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar as ondas radicais, galera! Aí, ele não sabe com quem tá se metendo, valeu? Você quer uma onda grande, seu banana? Então você vai ter! Johnny, não empurre a manivela de ondas além do tamanho médio. Isso aqui é tipo o médio, né? Johnny, você aumentou pra maremoto! Não, eu aumentei pro nem pense nisso, Johnny. Porque isso significa maremoto! Por que eu estou ouvindo alarme? Alarmes assustam o Duque mais do que amor de paleia. Mas aquele cara se meteu comigo, quebrou a minha prancha e eu não quero perder isso por nada. Escuta, garoto do cabelo esquisito. Por que vocês não estão na água? Eu fiquei pensando, e você tem razão. A praia é pra todo mundo e as ondas também. Portanto, o que me diz, fedelho, de pegarmos uma onda juntos? Fita adesiva quebra o maior galho, não é? É, só tem um pequeno problema. Na verdade, é bem grande. Então, eu posso ter exagerado. Então eu peço que desliguem o maremoto antes que atinjam meus novos amigos surfistas. E acabe com a praia de Park Valley pra sempre! Johnny, quando o maremoto começa, não tem como a gente desligar. E o Kill ainda está na praia! Legal, eu sabia que minha onda grande aconteceria um dia. Essa é bem grande. Um pouco grande demais. Ah, socorro! Temos que salvar a praia, e o Kill, e o verão! Johnny Teste, está na hora do... Peraí, eu estou tentando evitar um maremoto, mãe. Johnny, rápido! Use a sua prancha arremendada e salve o Kill! Pá! Droga! Tenho certeza de que não podem fazer nada pra parar aquela onda? O Redemoinho Superforte poderia redirecionar o maremoto pro alto mar. Mas onde vamos achar uma baleia gigante pra produzir o Redemoinho? Não, eu não posso. Mas é preciso, Duque. Agora veste aí a tua sunguinha e vai chamar a Beatrice, cara. Quem é Beatrice? Vai ficar me devendo essa. Eu não tenho tempo pra conversa, minha fofa. Faça um grande Redemoinho. Com mim. Podemos bater esse papo mais tarde? Alguém me ajude! Ah, tá, 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 pode sim. Mas agora vai! Você concordou com o quê? Ah, você vai descobrir. Eu disse, socorro! A propósito, a máquina de ondas de vocês é sensacional. Continua nadando, minha fofura! Beleza, ela conseguiu! Ela salvou a praia e também salvou o meu verão! Mas o que houve com o quê? Ah, devemos ligar pra guarda costeira? Ah, deixe ele surfar. Parece estar se divertindo. E amanhã todos nós vamos voltar e vamos nos divertir muito mais no sol. Ah, tá ardendo! Bom, talvez na próxima vez você escute a Mamãe Protetor Solar. Com certeza, eu prometo. Johnny, quem era aquela? E alguém pode me dizer por que aqui tem uma baleia na nossa piscina? Meninas? Meninas? Eu deixei ela viver mais perto de mim. É temporário. E o Gil, tá legal? Nós podemos dizer, irmãozinho... Que você deu a ele a onda que sempre foi o seu sonho. Ah, vindo a Austrália, amigo! Maneiro. Esse verão vai ser o melhor de todos! Assim que essa queimadura passar. Belarte Rio Bom dia, irmão maravilhoso. Usamos essa TV de tela plana pra um projeto de ciências e achamos que poderia gostar. E instalamos pra você um robô automático escovador de dentes. Agora você nunca mais vai escovar seus dentes manualmente. Serial, ovos, balas e histórias em quadrinhos. Só tem isso de bala ou tem mais? Não tem mais balas, não. Por que isso tudo? Hoje é dia dos namorados! Ah, não, não. Eu não quero, não. Eu te dei uma televisão de tela plana, um escovador de dentes e balas. Eu preciso de armas, muitas armas. A casa de chato, o tempo e talvez uma ave de rapina enorme. Feito. Tá legal. Pode trazer, pessoal. Eu quero que Susan Teste seja a minha namorada. O que trouxeram? Chocolates do Super Hiper Amor, senhor. Vão fazer Susan Teste se apaixonar perdidamente. Como faz ela comer? Não se preocupe. Observe. Eu te amo, Blim Blim Boy. Simplesmente faça contato em qualquer lugar. Não precisa ser ingerido. Ah, ela nem vai saber o que atingiu. Exceto meus lábios. Ah, moleque, isso vai ser fácil demais. Feliz dia dos namorados, Eugênio. Isso é uma águia de crista? O falcão peregrino. Muito mais arisco. Droga! Sai, 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 sai. Eu tenho que achar um plano melhor. Ela subornou o Johnny pra protegê-la. Então vamos usar outro plano dessa vez. Ou então nós podemos usar o plano de um tanque do amor. Como funciona? Ele lança ogivas com gás do amor. Que fará a Susan Teste se apaixonar por você. E não vai ter como o Johnny protegê-la ou me impedir dessa vez. Tá dando certo. E logo, Susan Teste vai ser a minha. Oi, Eugênio. Tá fazendo o que aqui? Só tô protegendo a minha irmã do seu amor. Ué, se você tá aí, quem tá no laboratório? Cinco garotas das cavernas. Você voltou no tempo? Só porque é você, amigo. Suas técnicas de neutralizar o Blim Blim são inigualáveis. Olha, quando conhecemos o inimigo como eu conheço o Blim Blim, entramos na mente dele, pensamos como ele e o derrotamos. Isso é de um filme de Speed Macaw? Na verdade, isso é do livro dele, Coisas Legais Que Eu Disse Nos Filmes. Vamos tentar novamente. Estamos bastante entusiasmados com o próximo, senhor. Música. E dessa vez, vou cantar pra ela? Não, o senhor tem uma voz horrorosa, mas inventamos o violão auto-afinador. As mulheres adoram música, e principalmente os músicos. Experimente. Essa é a coisa mais bonita que eu já ouvi na minha vida. Gente, tô apaixonado por mim. E já que não é uma arma, Johnny Teste não usará uma arma contra você. Não é da natureza dele. O que era aquela música? Foi curta, mas muito bonita. Nós nunca vamos saber. É o seguinte, o Eugênio geralmente desiste depois de três tentativas. Portanto, você está salva de mais um dia dos namorados. Estou? Tem certeza? Ah, provavelmente está na ilha dele afogando a derrota no sorvetão do lado da sua foto. Eu não consigo derrotar o Johnny, e pior, não consigo ganhar o coração da Susan. Nós sentimos muito, senhor, mas temos mais uma ideia. Dê uma olhada, senhor. Nossa, qual é o plano? É o efeito super-herói. Lois Lane ama super-homem, Mary Jane ama o Homem-Aranha e... Susan Teste vai amar o Homem-Diamante. Beleza, o Giganto Kong vai capturar a Susan, vai levá-la para o alto do mais alto edifício de Pork Belly, e eu vou salvá-la. O segredo é, não revele quem você é. É um mistério que vai fazê-la se apaixonar. Depois que ela tirar sua máscara e descobrir quem você é, ela vai, de alguma forma, ignorar seu aspecto exterior não atraente. Aí, tá me chamando de corso? Não, senhor. Então, uma vez revelado, Susan verá como o senhor é interiormente um herói terno e gentil. E se o Johnny Teste se meter no meu caminho... Ah, gostei. Pode ser meio radical. Mas, Giganto Kong, pegue Susan Teste. Ah, eu não acredito que ele tá indo pro quarto round. O raio atordoou a dor. O que está vendo? Não esquenta, a gente vai resolver esse negócio. Aí, Eugênio, eu já tô cansado dessa história. Ah, socorro! Johnny, socorro! Aquele não era o blim-blim. Aqui é Hank Ancora noticiando que uma jovem foi levada para o alto da torna de Pork Belly por um gorila enorme. Como isso vai afetar o tráfego do seu feriado? Ah, esse foi o meu pior dia dos namorados! Eu vou salvar você, Susan! Mas antes... Ah, quem é o senhor? Eu sou o homem de amante. E não tenha medo, Pork Belly. Eu sempre estarei aqui para proteger nossa bela cidade e garotas bonitas e espertas que se chamem Susan Teste em qualquer lugar. Uh, olhem para o céu! Eu não tenho ideia do que seja mais aquilo. Parece mais legal do que o senhor. O que é bom? Solta ela, monstro! O que é você? Roupa maneira. Esse é a tua loja! Meu herói, muito obrigada. Você é tão, tão... Ah, meu irmão! Ah, me bota no chão, Johnny. Isso não tem graça. A Mary fez essa roupa que é super legal. E aí a... Agora acabou! Eu é que tinha que salvá-la, mas agora ninguém pode salvar você! Ah, peraí, a culpa não é minha. A Susan é que sempre rejeita você. É, mas eu não posso destruí-la. Eu a amo e muito. Então prepare-se para a sua última batalha comigo, Johnny Teste. Porque a minha roupa é indestrutível! Eugênio, tem um lado meu que gosta de você. Sempre gostigo ao mesmo. Mas agora eu vou te dar um... Está parecendo a batalha do século, pessoal. Entrem em casa, tranquem as portas, porque isso aqui vai feder, hein? Não precisam trancar as portas. A gente não quer destruir a cidade, apenas um ao outro. Entendeu? Adeus, Johnny Teste! Já que reiamos há muito tempo e eu conheço todos os seus irmãos, movimentos. E eu também conheço os seus Johnny Teste. O que está havendo? O Johnny está ganhando? Está meio empatado. Mas eu fiz uma roupa indestrutível para o Johnny. É, mas a do Blim Blim também é. Ah, não, não veja! É, essa pode ser uma longa noite. Aqui é Hank Ancora noticiando a sexta hora da batalha do século. E francamente, eu já estou cansado. Por isso, eu vou tomar uma média com põe manteiga e voltar amanhã. Você não consegue me derrotar! E você não consegue? Eu sou tão cansado. Ah, eu desisto, Johnny. Eu estou muito cansado. Eu também. Então vamos parar de brigar. Isso é muito exaustivo. Eu perdi o dia inteiro quando eu podia ter curtido e aproveitado do jeito que eu quisesse. E eu vou passar mais um dia dos namorados sozinho. Qual é? Isso não é pedir muito. Só dividir uma taça de sorvete, como nos filmes. Afinal, quem venceu dessa vez? Dessa vez foi empate. E francamente, minha irmã, será que vai doer se você sair com ele hoje? O quê? Ah, você bateu com a cabeça. Divide um refrigerante com ele, você não precisa casar com o Eugênio. Não, eu não estou atrás de casamento. Só se você estiver. Você podia pensar no outro para variar, porque eu não posso ficar fazendo isso todo dia dos namorados. Por favor, dividir um refrigerante com ele não vai matar você. Nós vamos garantir que não haja nenhum toque de pele. Eu estarei lá para te proteger. Esse é o melhor dia dos namorados da minha vida! Ah, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Tem que admitir, sua roupa estava incrível. Trabalho perfeito. Ah, obrigada. Eu estou adorando nosso namoro, Susan Teste. Isso não é namoro! Lembre-se, turma. Estamos procurando um fóssil ou algum esqueleto dos tempos pré-cabrianos. Professor, está quente demais aqui. E eu acho melhor a gente adiar esse projeto para depois da formatura. Daqui a três anos. Ficaremos todos aqui o tempo que for preciso e voltaremos amanhã se necessário. Continue cavando. Não podemos voltar para o deserto. Está quente. E estamos cansadas. Máquina do Tempo Por isso, vamos voltar no tempo, achar um osso de preguiça de três dedos... Aí, colocaremos amanhã no deserto, fingimos que descobrimos ele... E poderemos voltar ao ar-condicionado da nossa sala sem suar e morrer de calor! Nós somos geniais! Tudo bem, vamos achar esse osso e... Muito bem, então. O Johnny vai pegar o osso para a gente. Está legal. Em troca do osso de preguiça de três dedos, vocês duas farão os trabalhos de matemática do meu cliente durante três semanas. Ele vai poder usar a base submarina e ganhará 25 gomas de mascara. Quebas, isso é um assalto! O Duque, qual a previsão da meteorologia para o deserto amanhã? Dia totalmente ensolarado, 40 graus da sombra com 20% de chance de morrer. Aceitamos! Ótimo, mas eu ainda não posso ir. O quê? Acabei de lembrar, eu estou de castigo. O que aprontou agora? Nada. O papai exagerou completamente. Quanto você dá por esses tacos de golfe, esse aparador de grama e essa aliança de platina? Sabia que você é muito maluco? Ah, se ele gosta tanto da aliança, ele não deve deixar na pia, não é? A gente cuida do papai. Afinal, é uma viagem no tempo. Se tivermos problemas... Nós voltamos no tempo antes de sermos apanhados. Por mim, tudo bem. Vamos começar logo. Entra aqui. Nada disso. Está na hora de viajar, Johnny. E pior, na máquina de viajar no tempo das suas irmãs, alguma coisa sempre dá errado. Então, cãozinho, senta aí e fica. Não vai dar nada errado, bebezão. E o Johnny Test vai te provar. Afaste-se e veja um profissional voltar no tempo e trazer um osso de preguiça para as suas irmãs. Eu vou pegar esse osso e ralar peito daqui. Ah, ele é um Johnny das cavernas segurando o bastão. É, mas ele trouxe o osso de preguiça. Mas o Johnny é um homem das cavernas. É, isso é um problema. E o papai vai matar a gente por transformar o Johnny num homem das cavernas e vai matar o Johnny por destruir o piso dele. Tudo bem, vamos manter a calma. Mary, fique aqui e tente descobrir o que criou o Johnny das cavernas. Eu enrolo, papai. E, Duke, não deixe o Johnny das cavernas sair daqui. Tá certo. Mas pra onde ele foi? Tá muito claro aqui. Luz demais faz mal pra você, papai. Lembre-se, eu sou um gênio. Tá bom. Vamos, seja um bom Johnny das cavernas. Vamos lá pra dentro. Eu vi o Johnny lá em cima, no quarto dele, papai, de castigo. E não aqui fora, como o homem das cavernas. Bom, ele age como um às vezes. E por isso, o único lugar pra onde ele irá hoje é a mesa de jantar. Aliás, talvez eu lembre a ele do quanto ele foi mal hoje. Ah, deixa isso comigo, papai. Você está muito ocupado agora cozinhando essa coisa. O que é isso? Isso se chama caçarola. Você e sua irmã não são as únicas que fazem experiências por aqui. Ah, que engraçado, papai. E a que horas é o jantar? Eu quero avisar o Johnny pra ele chegar na hora. Em 30 minutos. Temos 30 minutos. E eu peguei o Johnny das cavernas. Eu enganei ele com o bife. E eu descobri o problema. O osso de preguiça que o Johnny trouxe tinha saliva de um homem das cavernas. Então, quando a máquina do tempo fez a reconfiguração de partículas, acabou contaminando o DNA do Johnny e transformou ele num homem das cavernas. Blá, blá, blá. Como vamos trazer o Johnny de volta? É só reverter o processo. Mandando o Johnny de volta com o DNA moderno contido na goma de mascar dele, aí fazemos ele voltar ao estado normal antes do jantar. Ah, a máquina do tempo está destruída. A propósito, quando ele termina de comer, ele sai batendo. Não vou conseguir consertar antes do jantar. Quando o papai vira o Johnny das cavernas, vai nos matar. Então diga olá a essa surpresinha. Vem pegar a carne, Johnny. Pega! A cabine vai ajustar a aparência do Johnny pra ficar exatamente igual o Johnny normal. Olha, é o Johnny normal! É, ele parece normal, mas mentalmente ainda é um homem das cavernas. É, foi uma ótima ideia. Já que é tão inteligente, resolve o problema. Ai, dá pra vocês pararem de usar seu irmão como cobaia? Ha, 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 quer virar uma bola de pedra? Peraí. Cadê o Johnny? É, eu sinto o cheiro de presunto, eu acho. Houve um barulho. É no meu estômago roncando. Não posso esperar pra jantar. O cheiro tá tão... forte. Tá com cheiro de presunto? Porque você sabe que eu nunca fiz caçarola. Ah, eu fico nervoso. Presunto? É! É presunto ou é fralda? Ou uma fralda com presunto? Eu tô no quintal, se precisar. Ele bateu em mim e depois foi pro leste. Olha só, galera, se não é o Johnny Teste. Ai, galera, ovo no Johnny Teste. Eu disse ovo no Johnny. O que eu queria dizer era, tenha um bom dia, Johnny. Apareça sempre e brinque de vez em quando. Tá, então me liga. Oi, Johnny. Eu disse oi, Johnny. Você não tá mais falando comigo, é isso? Mesmo que você não goste de mim, não precisa ser tão grosso. Hã? O que é dizer que você gosta de mim? As bases estão ocupadas. Os hamrocks de Pockberry estão perdendo por três. Precisam de um milagre para vencer esse jogo. É com você. Ah, nada. Ah, nada. Ah! 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 Que irrebatível. Os hamrocks vencem, os hamrocks vencem. Eu não sei vocês, mas eu achei um jogo sensacional. Bâmpara está enterrado na calçada. Cici está apaixonada. Camisetas? Comprem suas camisetas no seu crack de beisebol. Johnny está numa camiseta de crack de beisebol? Ele tem que estar por perto. Mas onde? O Jotar é daqui a cinco minutos. Você não está fazendo um relatório sobre essas coisas? Do que homens da caverna gostam? Qual é o padrão de migração deles? Você é uma fraude. Esse cachorro falou? Não. Homens da caverna eram caçadores e se reuniam em torno da... Boqueira! Aqui, Johnny das caveras. Seja bonzinho. Aqui tem fogo. Vamos levá-lo lá pra cima. Torcer pra máquina do tempo está funcionando. Hora do jantar. E aí, como se sente depois de aprender a sua lição? Ah, vai se sentir bem melhor depois de experimentar a minha caçarola. O que está acontecendo? Hora do jantar e o pai levou o Johnny pra cozinha. Vai ser outro milagre se o Johnny conseguir escapar dessa enrascada. Desculpem, eu não consegui me controlar. É que eu faço isso pra viver. Eu tenho que admitir, eu gosto do meu filho comportadinho. E eu espero que você goste da minha caçarola verdadeiramente. Mas primeiro prove, tá bom? Cheira presunto. Pra quem é a máscara de hockey? Pai, não é o que tá pensando. Ah, eu acho que ele está tendo uma reação alérgica a essa comida horrível que eu preparei. Eu sou um fracasso. É, é isso mesmo. Eu devia ter feito um bolo de carne. Ai, ai. Eu mereço isso. Eu vou compensar você por isso. Eu tive uma ideia. Quem quer hambúrguer aqui, hambúrgueres pra todo mundo. Johnny salvou o dia novamente. Realmente ele é incrível, pessoal. Terminou? Ah, não. Será que as irmãs de Johnny farão ele voltar a ser o que era pra este episódio eletrizante terminar? É fácil. Coloque um irmãozinho e uma goma pré-mascada na máquina do tempo. E mande eles de volta no tempo. Três, dois, um... É, Johnny... Isso é por você não ter ido comigo. Eu falei que não ia acontecer nada de ruim. Inacreditável! Johnny. Não. É demais. É demais. Johnny. Mais um Johnny pesadelo. Foi aquele em que ele gruda feito cola em você e só uma cirurgia de risco pode removê-lo? Aquele que o Johnny fica jovem pra sempre e nunca tem a casa própria? Foi aquele em que ele vai um dia pra faculdade e isso custa 70 mil dólares por ano. Ah, não foi um Johnny pesadelo, querido. Nosso anjinho vai pra universidade dia e com a ajuda de custo o estudo vai mesmo custar 70 mil dólares por ano e... Ah, espera um pouco. As meninas têm bolsa integral na faculdade em Pork Valley porque são gênios. Mas e quanto ao Johnny? Tá fazendo o quê, hein? Inventando a árvore e a tiradeira de humanos. Isso não pode ser sério. O Johnny vai ficar bem, amor. Ele só precisa crescer um pouco e descobrir para o que ele tem talento de verdade. Eu vou nessa! Talento que no momento é bagunçar tudo. Árvore e a tiradeira é demais! Deixa que eu pego a vassoura. Como o Johnny vai ganhar bolsa de estudos na faculdade quando o talento dele é fazer bagunça? Eu posso até varrer, pai, mas você é tipo o melhor varredor do mundo. Ele tem razão. Você é maravilhoso. Mas temos que descobrir em que o Johnny é fantástico de forma a ganhar bolsa integral e não temos que pagar a faculdade. Alguém disse bolsa de estudos? Porque eu acabei de ganhar uma para a faculdade aí. Uma bolsa de estudos? Mas você não sabe soletrar nem o próprio nome. É, eu sei. Futebol americano. Pega isso. Acho que eu sei arremessar com muita força. Tchauzinho. É isso aí. Isso o quê? Você vai ganhar pelo futebol americano. Mas eu não sei jogar isso. Por isso eu vou ser o seu treinador particular e vou te ensinar. Ah, eu não gostei dessa ideia. Bolsa da faculdade, lá vamos nós. Oi, aqui é a Layla Teste. Eu gostaria de aumentar o prêmio do meu seguro residencial, por favor. Agora, vou preparar você ao meu modo para a faculdade de graça. Eu não quero fazer isso. Não importa. Bom, capítulo um, lançar como profissional. Podemos ajudar o Johnny a ganhar bolsa pelo futebol. Uma pequena cirurgia e nossa nova invenção, o braço plasmático. Um super braço protético, alto-poderoso e auto-operante. Ele vai ser um monstro do arremesso no futebol. Sai, braço. Deve aí. Vamos enfatizar monstro. Onde seu irmão sempre se transforma depois de suas experiências. Esse braço é maneiro. Me dá ele aqui. O que quer dizer? Eu quero dizer que isso atrapaça é perigoso e eu vou conseguir uma bolsa para o Johnny do jeito antigo. Sendo um pai autoritário que obriga o filho a praticar um esporte que ele não gosta. Aí, cara, você está frito. É, mas um bom quarterback tem que ter um braço preciso. Arremesse as bolas dentro do pneu, filho super astro. Acho que eu fui mal, né? Não vou desistir. Então eu vou fazer mais um seguro residencial. Observe o mestre. Eu não sei como você faz isso, pai. Está tudo nos quadrinhos. Eu poderia te ensinar, mas não dão bolsas de estudo por se varrer bem. Não se preocupa, porque eu tenho uma notícia que você vai adorar. Você escondeu que é um gênio como suas irmãs nesses últimos 11 anos numa brincadeira cruel contra mim. Melhor. Eu não vou para a faculdade mais quatro anos de estudo. Não para o Johnny. De jeito nenhum. Então tchau, tchau, papai. Usar. Acha que ele engoleu? Não. Você sabe que precisa me dar cobertura o dia todo, né? Eu estou me preparando. Agora. Valeu, cara. Bom, o beisebol é um jogo de arremesso. O que é isso? Eu investi no seu futuro comprando uma máquina de arremesso de lançador 9000. Você sabe pelo menos usar isso? Não pode ser difícil, não é? Agora. Se prepare para a faculdade de graça, filho. Ah! Para! 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 Ah! 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 Não se preocupe. Vou pegar a vassoura e limpar tudinho. Eu estou falando, pai. Você é o rei da vassoura. Olha, vamos esquecer essa parada de bolsa de estudo para eu poder voltar a brincar bastante e ficar na vossa. Eu ainda não desisti. Que droga! Mas o que é lacrosse? Lacrosse é o mais antigo esporte de equipe da América do Norte. Foi inventado por nativos americanos no século XII e é jogado na faculdade de Pork Belly. E agora... Pegue! Eu trouxe aquela vassoura grande que fica na garagem, pai. Valeu, filho. Chega de tentativas de bolsa de estudos por esporte no jardim da minha casa! Johnny, pode pensar em algum dom que você possa ter que poderia nos garantir faculdade de graça. Vai, Teste! Está na hora da agressão das três da tarde. Os valentões da escola dizem que eu sou veloz. Volta aqui, Teste! Puxa, seu filho sabe correr, senhor Teste. Acho que vou desistir da agressão hoje. Até amanhã. É isso! Treinando o atletismo. Existem mais de 15 diferentes eventos de corrida e... Bolsa de estudo. Eu disse que eu era bom nisso, mas não que eu queria fazer isso. Você precisa de uma bolsa de estudo. Agora, corra! Se não... Você vai atirar em mim? O quê? Não, só um aviso pra começar. Agora... Ai! Atingi um helicóptero. Eu acho que ele vai cair na nossa rua. Sou eu. Ah, é só pra tirar as meninas de casa e sair. É só um palpite. Eu estou bem. É, você barreu as paredes pra longe? Paredes? Não precisamos de paredes, precisamos de uma coisa de estudos para... Ele pirou. Faculdade deve ser um negócio caro mesmo. Esqueçam o que eu disse. Deem ao Johnny o braço maluco para ele dançar. Só que mais rápido, mais forte e melhor. Mas você disse que era a tua parte. E também perigoso. Mas agora eu já não me importo. Porque preciso de uma bolsa. Está dizendo que seu filho é capaz de lançar a bola de futebol melhor do que qualquer um do time? Ele vai arrasar com o time todo. Então vamos ver como ele se sai. Mostra eles, filho. Nossa, seu filho sabe lançar. Eu adoraria tê-lo no meu time. Opa! Se eu ainda tivesse time, o seu filho destruiu o meu time inteiro. Oi, querida. Sou eu de novo. Então você diria que não conseguiu controlar o braço plasmático? É, como se o braço pensasse sozinho. Entendi. E por que o papai ainda está varrendo quando eu não tenho mais nada para varrer? Eu acho que ajuda a esquecer. Ai, eu estou mal. Eu simplesmente não sou bom nos esportes. De certa forma, a culpa não é sua. O papai, na verdade, não tem habilidade esportiva genética para passar para você. Ouçam, crianças. Se precisarem de mim, eu estaria de cara enfiada na grama chorando até a empresa de obra chegar. Bom, não conseguimos uma bolsa de estudos para o Johnny. Mas com o seguro extra da casa que eu fiz, podemos refazer a cozinha. Deixa que eu varro. Deixa comigo agora, pai. Você já varreu demais hoje. Ele varreu os tijolos para longe. Ai, isso... isso foi incrível. É, eu acho que o Johnny herdou mesmo uma habilidade sua, pai. Varrer. Pena que não exista um esporte que precise de varredores. Treinador, que tal uma bolsa como jogador de curling na faculdade de Porto Pé? Mas o que é que é curling? É um esporte olímpico em que os jogadores deslizam pedras de granito no gelo em direção a um alto e as que iam com vassouras. Quer dizer que existe um esporte que envolve varrer? E seu filho tem esse talento. E eu ofereço ao seu filho e àquele braço uma bolsa de estudos integral para a faculdade de Porto Belly. Oba! Mas ele ainda não vai para a faculdade. Nós esperamos. Incrível! Estou tão orgulhoso de você, filho. E agora que a sua faculdade já está paga, pode ir para casa e ser criança de novo. Legal! E eu estou adorando a minha cozinha nova. Deixa que eu varro. Muito bom! Ae! 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 Eu queria ter coragem de convidar o Gil para jantar. Eu também. Mas por que você quer convidar ele para sair quando você sabe que eu seria uma namorada melhor para ele? Seria? Porque de acordo com esses cálculos, eu seria uma namorada melhor para ele. Não, eu é que seria. Não, eu é que seria. Não, eu seria. Não, eu é que seria. Não, eu seria. Não, eu é que seria. Eu seria. É, a Susan tem razão. Ela seria uma namorada melhor para o Gil. Ah, engole essa! Principalmente eu acho que a Mary seria uma namorada melhor para o Gil. Engole você! Senhoras e senhores, bem-vindos à luta livre das minhas irmãs. As duas garotas, um objetivo, se destruírem para o entretenimento do irmão e do seu cachorro! Os dois cabeças de bagre aí não tem nada para fazer? Não. Ok, tem que haver um jeito melhor de resolver essa disputa pelo Gil sem violência. Tá, por que vocês duas não convidam o Gil para sair para jantar? Aí vocês veem quem ele escolhe. Ah, qual é? Essa é a pior. Ih, até que tiveram uma boa ideia. Ae, Gil! Dá um pulo aqui, ô homem do cabelão louro! O que é que tá pegando, Johnny? Minhas irmãs querem te perguntar uma coisa. Que isso? Você tem irmãs? Legal. E aí, senhoritas? Perguntem. Garotas estranhas. Parti, Johnny! Vocês duas são patéticas. Não, totalmente patéticas. Nós sabemos. Nós não sabemos o que fazer. Vocês precisam ter coragem. Vocês não têm uma câmera especial ou um raio laser que possa dar a vocês poder de lutar pelo coração do Gil? Olha, tá parecendo que vocês é que têm que ser cobaias dessa vez, não o Johnny. Não vamos deixar que façam experiências com a gente. Ei, é uma excelente ideia. Incrível! Dessa vez nós somos cientistas gênio e elas são os ratinhos cobaia. Eu sei, eu me sinto super inteligente com esses óculos. Podemos começar logo? O que é coragem? Coragem é não ter medo. Coragem é aceitar qualquer desafio, mesmo que seja meio louco. Coragem é... Ser burro demais pra não saber quando alguma coisa é perigosa. Concluindo. Deviam pegar minha coragem e colocar no lugar do medo de vocês pra ganhar o Gil. Isso! Acessamos nossa sequência de DNA, extraímos o elemento relativo a correr risco, injetamos na gente e depois convidamos o Gil pra jantar. Se é que acham que esse é o melhor método, que é o método errado. Você tem uma ideia melhor, professor cão? Se vocês querem coragem, não vão de garoto, vão de animal. Imagina se vocês tivessem a coragem de um leão destemido, tenacidade de um carcaju e o super charme meu. Você é brincadeira, né? Eu tenho muito mais coragem do que todos esses bichos. Eu concordo com o garoto. Eu fico com o cachorro. Vem cá, Susan. Vamos provar que o que eu disse é verdade e você e não a Mary é quem vai ter um jantar romântico com o Gil hoje. Não. Como a Mary vai ter coragem de animal, podemos usar um zoológico. É ela quem vai jantar com o Gil esta noite. Vamos começar! Transferência de coragem! É, o que a gente tá esperando? Temos que construir primeiro. Quer andar logo com isso? Vou conseguir num segundo. Pronto. Que comece a transferência de coragem! Nossa, que coisa estranha. Estou me sentindo uma completa idiota. Agora é a nossa vez. Coragem, transfere aí, baby. Gente, eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas ciência é divertida. Hora de fazer o Gil ser meu! Não, meu! Ele será meu! Talvez tenha sido uma péssima ideia. E daí? Vai ser divertido ficar olhando. Oh, Gil! Ah, oi, garotas esquisitas que se mudaram pra casa do Johnny. Puxa, como eu vou sentir falta daquele baixinho. Você quer sair comigo? Ah, bom, eu... Você vai preferir sair comigo. Não vai, Gil! Caramba, eu acho que eu caí da camelástica, bati com a cabeça e isso tudo é apenas uma ilusão! Você vai sair comigo hoje! Socorro! Eu sou muito jovem pra namorar! Ah, então é isso que acontece quando uma experiência dá terrivelmente errado. Aham, nós vamos ter que salvar o Gil. É, vamos lá salvar o cara. Um, dois... A cosquinha sempre funciona. Johnny, parceiro, você tá de volta! É, elas ficaram maiores? Tá na hora de acabar com isso de uma vez por todas. E isso quer dizer acabar com você! Você não tem coragem suficiente pra me derrotar. Tem razão, mas eu sei onde conseguir mais. Eu também. Laboratório! Uma vai acabar destruindo a outra, depois nós, depois a cidade! Olha, a única coisa que tá faltando é meu pai me dizer que eu tenho que fazê-las voltarem ao normal até o jantar, senão eu vou estar ferrado. E ele tá bem atrás de mim, não tá? Eu gostaria de começar essa conversa com a seguinte frase. Eu não fiz nada. Eu não sei o que você fez, Johnny, mas é melhor que Suzy e Maddy estejam de volta ao normal até o jantar, ou então vai estar numa encrenca das grandes! Onde ela arrumou o homem da caverna? Eu não tô vendo esse troço acabar bem. Nós temos que impedir isso antes que... Eu tenho que jantar com o que eu? Não, eu! Tem uma lição em tudo isso, mas eu não sei que lição é essa. Temos que colocá-las de volta na câmara pra retirarmos a coragem e fazê-las voltarem ao normal. Grande ideia! Vou pedir a elas com jeitinho. Com licença, senhorita. Pedir com jeitinho, péssima ideia. Ou a gente pega uma arma perigosa que elas têm no laboratório e tenta forçá-las a voltar pra câmara. Ah, arma de flores cítricas que lança gás. Isso vai servir direitinho. Geralmente, essa é a parte em que seu pai alerta a gente sobre o tempo que falta pro jantar. Johnny, o jantar vai estar pronto em 30 minutos. Grande encrenca, hein? Ouviu? Susan e Mary, eu exijo que vocês parem agora e venham com a gente pro laboratório quietinha. Rápido! Use o gás relaxante! O que foi? Eu mirei pro lado errado. Cinco minutos para o jantar. Ficamos 25 minutos nocauteados. Rápido! Como Susan e Mary resolveriam esse problema se eu fosse o problema? Mas eu não estou dessa vez. São elas, cara! Me ajuda! Elas diriam que a agressividade está sendo causada pela coragem raivosa do ciúme e que o meio de acalmá-las é conseguirem o objetivo de uma destruir a outra ou... Elas saírem pra jantar com o Gil. E você sabe imitar o jeito dele direitinho, né? É. Johnny, parceiro. Você voltou a morar aqui. As antigas vizinhas tocavam o terror. Rápido! Falta um minuto pro jantar. Isso não vai dar certo. É o único plano que eu tenho. Agora convida as minhas duas irmãs pra sair. Fala, cara! Eu tô aqui! Susan e Mary! Oi! Gil, nosso vizinho. Eu gostei de vocês duas igualmente. Da mesma forma, eu acho que vocês duas são grandes lutadoras também. Minhas favoritas. Tá dando certo. Mais, mais! Ah, como eu adoraria sair pra jantar com vocês duas em sua forma normal. Mas, puxa vida, vocês estão muito estranhas agora, né? Hum. Beleza. Gil vai jantar com a gente. Temos que nos arrumar. O que aconteceu ali? Quem liga? Temos um encontro com Gil. Johnny, hora do jantar. Ai, peraí, peraí. Eu tive um sonho esquisito. Eu tava sendo controlado por fios e monstros. Estavam tentando me devorar. Curioso, né? Aí, você gostaria de vir jantar aqui em casa? Tipo, agora. Eu topo. Gil? Nosso vizinho? Nossa, Johnny. Eu não sabia que você tinha irmãs. Pois é, Gil. É isso aí. Já reparou que a Susan e a Mary têm mais troféus do que eu? O que é? Se eu reparei, não. Onde estão os troféus? Fala a verdade. É, eu reparei. Acho ridículo, mas... Olha, você ganhou um troféu. Não ganhou, não. Fomos nós. Não tínhamos mais espaço pra colocar os nossos. Aí usamos o espaço do Johnny. Isso não é justo. Papai fez esse estante de troféus pra mim. Então tente ganhar um troféu uma vez na vida, irmãozinho. Oh, tá sendo grosseira. Você tem que querer, Johnny. Você tem que querer vencer mais do que tudo. O problema é que você pode não ter o instinto assassino que nós temos. Ah, tá. Querem saber? Eu tenho. Eu tenho esse assassino, o instinto, sei lá. E eu vou ganhar um troféu. O cachorro vai ajudar o Johnny a ganhar um troféu pra provar que o Johnny não é um mané. Johnny, só porque você não ganhou um troféu não significa que seja um mané. É claro que isso não faz de você um vencedor também, mas você não é um perdedor. Então, Zuki... Bom, é verdade que você não ganhou nada, mas você tem que entrar numa disputa pra vencer ou perder. E você nunca entra numa disputa. Então, basicamente, você não é nada. Isso ajudou? Não. E eu vou colocar alguma coisa naquela estante, nem que seja a última coisa que eu faça. Ah, eu escludi rápido demais. Como é que eu vou ganhar um troféu? Uh, olha aqui. Tem um torneio mirim de golfe e estão dando troféus gigantes. Você joga golfe, Johnny? A gente vai descobrir pegando os tacos do papai. Eu sei jogar isso, não. Bom, 200 dólares pra pagar pela janela e sua visitinha em emergência do hospital, tudo bem? Chega de golfe, sabe por quê? Porque eu não tenho um milhão de dólares pra pagar os prejuízos que você causa. Tá bom. Qual é o plano B pro Johnny ganhar um troféu? O campeonato mirim de rodeio vai ser essa semana na cidade. Você sabe montar um toro? É por isso que a gente tá treinando. Ah, tá. Me diz onde conseguiu o toro. Isso é mesmo importante? Abre logo a porteira que eu tô partindo. É, esse nosso vizinho não tá tendo um dia bom. E aqui tem mais 600 dólares para cobrir a franquia do seu seguro. Johnny, olhe na minha carteira e me indica. Está vendo um milhão de dólares? Ah, não. Então chega de montar touros. Peraí. Por que montou num touro? Eu tô tentando ganhar um troféu. Não posso deixar que a Susan e a Mary ganhem sempre. O Johnny precisa de um troféu grande e brilhante. Peraí, você não precisa de um troféu para provar que é um vencedor. Eu quero dizer, eu jamais ganhei um troféu. E olha só pra mim. Você vai ganhar um troféu assistindo TV? Não. Eu vou descobrir como ganhar um troféu assistindo a TV. Você sabe que esse cara da TV sempre dá uma ideia quando a gente tá pensando em alguma coisa. Johnny, isso é ridículo. Você vai querer ganhar um troféu daqueles bem grandes? Mantenho tudo o que eu disse. Hank, o âncora com o excêntrico bilionário Branson Ridgway que está patrocinando a Copa de Salto do Rio Pork Betty. Eu coloquei um troféu enorme e um cheque de um milhão de dólares do outro lado do Rio de Pork Betty. E tudo o que vocês têm que fazer é saltar o Rio num triciculo sem motor. Isso deve ser legal. Eu não acho. A minha meta é expandir a possibilidade de um futuro com menos combustível. Porque se a humanidade puder saltar um Rio tão grande com um triciclo, é porque não há nada que nós possamos fazer. Você acredita mesmo nisso? Eu acredito que um milionário excêntrico tenha a obrigação de incentivar qualquer tipo de excentricidade. O que significa excêntrico? Rico, esquisito e maluco. E você não vai saltar o Rio de Pork Betty em um triciclo, não mesmo? Johnny, tá vim de testar um super triciclo de ar comprimido? Nada disso. Eu vou testar o seu triciclo, aí vocês vão usá-lo pra saltar o Rio e ganhar aquele troféu enorme. Podem esquecer. Eu vou ganhar aquele troféu. Eu vou saltar o Rio. Quem é que tem o instinto assassino agora? Já sabe. Eu não vou ajudar o menino de 11 anos a se estatelar no Rio. E você já sabe. Blá, blá, blá. Eu vou saltar sobre o Rio. Pedalando? Você vai realmente saltar sobre o Rio? Não. Eu vou saltar sobre a piscina pra testar minha velocidade e minha trajet... Trajador... Trajador... Trajetória. Eu vou ganhar aquele troféu. Uhul! É só um troféu. Nem é de ouro. Esquece. Diga ao Lau o super triciclo supersônico com canhão de ar. Ou, como eu gosto de chamá-lo, um vencedor de troféus. Ah, que palhaçada. Tá, quem eu tô enganando? Isso é muito maneiro. Todos os estudantes da universidade se inscreveram na Copa do Salto do Rio de Port Valley. Mas nós vamos vencer. Agora, irmãozinho, experimente sentir o som de oito mil libras de pressão do ar nesse teste prático. Ela vai pilotar mesmo? Você não é o único piloto de teste maluco, Johnny. Tá, vamos nós! Caranto que isso cobrirá o prejuízo do caminhão. Eu não quero me aposentar aos 65 anos mesmo, não é? Ai, o que foi que eu falei? Ah, sim. Eu não tenho um milhão de dólares. Todos vocês estão de castigo. Nada demais. Para os seus quartos e agora? Mas se saltarmos o Rio de Port Valley num triciclo, eu ganho um troféu gigante e brilhante e um milhão de dólares. Não interessa! Hã? Você disse um milhão de dólares? Individualmente não podemos fazer este salto, mas com a invenção das meninas, a coragem do Johnny e a minha aprovação, juntos podemos fazer o salto e ganhar aquele dinheiro. Não, eu tenho que vencer sozinho. Johnny, todo grande campeão tem uma equipe vencedora apoiando ele. Ninguém faz nada sozinho. É isso mesmo. Seja numa corrida de campeonato ou no jogo de cova do mundo, é tudo trabalho em equipe. Um milhão de dólares. Um milhão! Mas eu fico com um troféu grande e brilhante. Eu fico com dinheiro. E nós ficamos com a satisfação de vencer. Então vamos para o Rio. Houve um tempo. Vamos parar um minutinho, um minutinho, Johnny, para pensar bem no que realmente é importante. Johnny quer o troféu brilhante. É só metal. O que é mais importante na vida, meu filho, é ficar vivo. Não esquenta. Isso vai ser molezinha. Salto do Rio de Porquibé. Foi sensacional! Todo mundo da universidade está aqui. Aquela é Emily Espertaleca, da turma de bioquímica. E vocês não ganharão o troféu, Susan e Mary Beth. Tudo bem, agora o seu pai vai dar um fim nisso de uma vez. Dá para ver o cheque daqui. É enorme. E também tem uma forte corrente de ar. Vamos ter que aumentar a pressão do ar para 10 mil libras. Nós somos geniais. Mas não tão geniais quanto eu, aluninhas e irmãozinho. Tim Burnout? Ah, pode esquecer, Zemané. Esse troféu aí é meu. Esse troféu não vai ser seu, não. Será meu graças ao meu triciclo supersônico supermaneiro. Ah, não! Esse foi o melhor até agora. Você é um maluco rico que gosta de ver as pessoas se esborracharem num rio? Ah, não. É que eu sou excêntrico e só quero incentivar os humanos a superarem os limites. Para mostrar que a humanidade não tem limites. É mesmo? Nós não estamos gravando agora. Você viu o cara se esborrachando? Ah, uh, uh, uh. Que mais? Atenção para o próximo. John Tereza. Tudo bem. O que acha de aumentar para um milhão de libras de pressão? Por mim, tudo bem. E lembre-se, Johnny, não importa como você vai soltar o rio. Você tem que soltar o rio. Eu estou orgulhoso de você, milhão de dólares, quer dizer, filho. Eu posso deixar você fazer isso. Correção não pode me impedir de fazer isso. Um milhão de dólares? Um milhão de dólares? Ah, chega! Escutem aqui! Todos vocês ficaram malucos! Johnny está arriscando a vida por um troféu dourado idiota Ele é de ouro E as irmãs ultracompetitivas dele estão obcecadas por vitórias E isso não faz parte do método científico E você, pai, você está deixando seu filho saltar um rio por dinheiro Não espero do que falou Você está tão maluco pelo dinheiro E a vitória está ouvindo os cachorros falarem Agora feche os olhos, balance a cabeça e recobre seu juízo Veste os olhos e balance a cabeça! Vamos para casa, crianças Eu percebi que estou tendo uma alucinação com esse salto E o dinheiro não vale isso, não é mesmo? Nós também Não, Johnny quer ganhar um troféu brilhante E nós também percebemos que todos os troféus que ganhamos Foram graças aos seus testes, Johnny Então, tecnicamente, você merece metade deles Tá legal, eu aceito O que acham de irmos para casa e passarmos alguns troféus para sua estante, hein? Eu amo todos vocês E eu vou desligar esse triciclo a jato antes que ele exploda É, definitivamente exageramos um pouco na pressão do ar Ele conseguiu Parabéns, amigão Eu tenho um troféu grande e brilhante na minha estante E toda a família pode curtir Obrigado pelo milhão de dólares, garoto Agora Johnny pode ir para a faculdade Mamãe e eu nos aposentamos aos 65 anos A única coisa que eu não entendo é o que aconteceu com o triciclo sônico Já devia ter voltado para a Terra Só pode ser a Lady Murphy Toma, isso aqui deve pagar uma casa nova Muito bem, crianças Hoje é aniversário de sua mãe E vamos fazer com que seja especial Com um super café da manhã surpresa E presentes dentro do orçamento Vê se compra um bom presente de aniversário esse ano, pai Nada tipo a brincadeira do ano passado Nada a ver Estava na promoção por um ótimo preço Eu acho que ela quer uma sala de jantar nova De onde tirou isso? Ela deixou catálogos por toda a casa Com fotos de salas com bilhetes grudados dizendo Eu quero este aniversário Eu posso consertar E mesas de jantar custam mais de 43 dólares e 87 E o meu orçamento diz que esse é o limite que eu posso gastar Então você e Mary Faça um café da manhã surpresa enquanto eu compro o presente Espera, qual é a minha tarefa nisso aí? A mais importante de todas Sentar aqui e não deixar que ela estraiga a surpresa de aniversário Como ela faz todo ano, descendo antes da gente terminar Então eu vou ser vigia de aniversário? Não deixe que sua mãe saia desse quarto até que tudo esteja perfeito Mas eu queria fazer as panquecas especiais do Johnny pro café da manhã Nós trocamos com você Odiamos cozinhar Aí somos excelentes guardas de segurança de surpresa de aniversário Uniforme maneiro Como é a panqueca do Johnny? Não faço a menor ideia, mas a gente vai começar a fazer, cachorro Aí depois de acrescentar todas essas coisas Eu coloco um pouquinho de refresco só pra dar um gostinho extra Batedeira Agora eu uso essa massa pra fazer as panquecas especiais do Johnny Massa de panqueca não costuma sair andando assim não, hein? É, preciso de ajuda Hoje é meu aniversário Eu só quero ver que surpresas minha família preparou pra mim Pare aí mesmo, mãe Está em clausura de surpresa de aniversário até que esteja tudo pronto Eu não posso esperar Seu pai comprou os móveis da sala de jantar e estão fazendo panqueca Deixa eu olhar A minha panqueca fugiu, me ajudem É só um café da manhã, Johnny E você quis fazer Então faça seu trabalho que faremos o nosso Alguém falou café da manhã? Está fazendo o que, filha? Tem razão, irmãs Eu preciso fazer o café da manhã sozinha Valeu Pegou as chaves delas, não pegou? Tá esperto, hein? Agora é só apertar esse botão vermelho aqui E aí? E podemos construir por você Você vai usar robôs de construção? Ah, eles vão construir um café da manhã de aniversário melhor do que eu Mas, está faltando uma coisinha Incrível Muito mais do que 43,87 Oi, essa mobília de jantar está um pouco acima do meu alcance Mas, digamos, quanto custa uma cadeira? 30 dólares? Não E as almofadas das cadeiras? Ah, eu abri a tranca Ah, coloquei lasers de segurança de alta voltagem Ah, eu vou usar a janela Feliz aniversário, mãe Você gostaria de um café com coisinha parisiense ou do café com toranja de manhã de primavera? É para o aniversário da minha mãe Então tem que ser o café da manhã melhor, o maior e mais saboroso que vocês souberem fazer Eu estou falando do melhor café da manhã surpresa de aniversário tamanho GG e super explosivo Café da manhã surpresa de aniversário tamanho GG Saindo em 3, 2, 1 É, eu acho que você exagerou no fermento É, seu pai gosta de um jardim cheio de panquecas, né? Cadê a mobília do jantar? Não olha para o jardim Eu comprei para ela uma coisa melhor e mais barata O super absorvente Shami Wami Veja Você comprou material de limpeza para o aniversário dela? Eu sou péssimo para comprar presentes E eu vou trocar por alguma coisa diferente O que é aquilo ali? Uma panqueca gigante? Eu troquei de função com a Susan e com a Mary Isso foi só um treino Limpe tudo E não interessa quem vai fazer o café Mas tem que estar perfeito e pronto Na hora que eu voltar com um presente perfeito Que sua mãe vai adorar Vocês têm que jogar fora essa panqueca gigante Tá grande demais Solicitação é desperdício Não podemos atender Sugestão alternativa Comer a panqueca Calda de amora Quê? Eu teria que chamar um monte de lenhadores por semana Para comer essa panqueca Mas eu tô afim de dar minha contribuição, Johnny Ei, colegas Sabem o que eu gosto mais do que cortar madeira? Panteca! Eu tenho que aplaudir esses robôs Essa refeição é própria pra lenhadores Come bastante Deixa só o suficiente pra mamãe Bom, veja o lado positivo A casa está limpa É, só que eles comeram tudo Não sobrou nada pra mamãe O que é isso? Será que compraram pra mim um elefante de aniversário? Ai, um elefante até que seria legal Já sei Só tem um jeito de descobrir isso E o jeito é sair pela clarabóia E descer pelo telhado Ainda não preparamos tudo, mãe Ai, nossa, elas são incríveis Então, lenhadores Já comeram o café da manhã Mas agora vocês têm que dar o fora daqui Pra eu fazer mais um pouco E vocês não vão estragar a surpresa de aniversário da mamãe Barriga não tá cheia Mais panqueca Acabaram de comer uma panqueca do tamanho da minha casa Mais panqueca Faça o que eles querem, Johnny Eles têm machado e barba grande Então vão comer até não caber mais uma mordida Robôs, mais panquecas do Johnny Agora Mais panqueca do Johnny Mais panqueca do Johnny Mais panqueca do Johnny Mais panqueca do Johnny Ei, ei, ei Eu não consegui resistir Mas olha Ganhadores Não aguentam mais nenhuma panqueca Agora vamos nos livrar deles Antes que o papai chegue em casa E comece a cozinhar pra mamãe Seu pai chegou Perfume Mulheres adoram perfume, não é? Mas não de perfume barato e fedorento E não entra em casa Eu ainda sou péssimo pra comprar presentes E esse vai ser o pior aniversário de sua mãe Ah, você nem imagina Agora, pai, volta lá na loja E compra alguma coisa pra mamãe Que não seja horrível Ela gosta de música Dá música pra ela Tchau Eles vão explodir O que foi isso? Fica aqui Vamos verificar Você convidou lenhadores pro café da manhã do aniversário da mamãe? E você pegou nossos robôs de construção Mais panquecas do Johnny Mais panquecas do Johnny Mais panquecas do Johnny Correção, nós destruímos seus robôs de construção Bom, mamãe com certeza vai ficar surpresa E tudo por culpa minha Eu não devia ter invadido o laboratório E feito os robôs cozinharem pra mim Mas a minha massa fugiu de mim Eu queria que a mamãe tivesse o melhor café da manhã de aniversário Porque ela é incrível e maravilhosa E eu amo tanto ela Mas eu sou um destruidor de surpresa de aniversário Eu consegui estragar tudo Quando a mamãe merece mais Porque ela é, como eu disse, incrível e maravilhosa E eu adoro ela Tem só uma coisa que nós, lenhadores Amamos mais do que cortar madeira e comer panquecas gostosas É da mamãe As nossas mães são o tesouro mais valioso do mundo Alô, mamãe, eu só liguei pra dizer que te amo Lenhadores, vêm ajudar o Johnny Valeu, galera Mas já é muito tarde Não tem panqueca, nem surpresa Nem jeito da gente resolver isso Oh, não Nós temos que dar a mãe do Johnny A melhor surpresa de aniversário que ela já teve Lenhadores, unidos Beijo cozinhando Eu trouxe música para sua mãe Papai, gritando Cheiro de queimado, corte de madeira Eu tenho que ir rápido ver o que tá acontecendo Eu nunca pensei que usaria isso Ah! Ahá! É a surpresa de aniversário mais fantástica que eu já tinha O que é que está vendo aqui? Apenas o melhor presente de aniversário do mundo Ai, eu não achei que você fosse me dar a sala de jantar Ai, nem eu Mas feliz aniversário, meu bem Olha, eu tenho tudo que uma mãe poderia pedir, inclusive Lenhadores E eu nem sei que presente eu vou pedir no nosso aniversário de casamento mês que vem Ah, você podia bem pedir umas árvores novas Ora, vejam só, uma carta pra mim Ah, que legal, pai E é do seu diretor Seja o que for, não fui eu, tá? Ah, deixa eu ver aqui 98 castigos! Eita Jogar comida, pôr óleo nos assentos das privadas e mau uso de um sapo dissecado Isso é verdade? Não! Eu também dei um jeito no moleque, mas ele tava esperando Você não me deixa escolha, filho Um só castigo mais E você vai ter que ser internado na academia militar de Old Rickery Para garotos com problema Old Rickery é mais que uma escola É uma prisão Dá licença um minutinho? Ah! Nada de confusão, nada de confusão, nada de confusão. Você tem certeza de que essa é uma boa ideia? Os balões já estavam cheios e eu não posso ficar desperdiçando água, né? Ele já esperava, o senhor sabe disso. Johnny, eu vou te dizer o que eu penso. Por favor, não me dá um castigo, meu pai vai me mandar pra escola militar. Tá, isso significa farda, puxadas atômicas de cueca, pausas constrangedoras. Eu gosto de você. Então tá, eu posso ir embora? Não, mas vamos fazer um trato. Se você fizer 99 boas ações para compensar suas 99 mais ações, eu vou esquecer cada um dos seus castigos e apagá-los do seu registro permanente. Eu não posso simplesmente escrever uma coisa no quadro um zilhão de vezes, tipo, eu prometo não fazer blá 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 blá, hein? 99 boas ações, combinado. E nada de trapaças, lembre-se, eu sou o diretor. Portanto, eu sei de tudo. Nós temos que fazer 99 boas ações. Aí eu tiro a corda do pescoço. Então vamos começar a praticar. Eu caí e não consigo me levantar. Eu não vi nada. Nem eu. Pro laboratório! Cuidado. Precisam de ajuda? Porque eu estou aqui pra ajudar, fazendo boas ações e não mais. Só ajudando com boas ações. Alguma coisa? Não. É, ninguém acredita nisso. É isso aí. Nosso novo projeto pra escola. O duplicador de alimento. Cuja função é clonar a comida, aumentá-la e alimentar o mundo. Mas o bife tá com gosto de madeira, os ovos tão azuis e os bolinhos. Esse negócio pra ficar ruim tem que melhorar muito. Me ajudem. Eu tenho que praticar 99 boas ações, senão eu vou parar na escola militar. Tem um monte de coisas que pode fazer pra ajudar, Johnny. Trabalho voluntário no abrigo animal, ler para idosos em asilos, dar comida aos mendigos. Ah, Susan, quantos bifes você colocou no duplicador de alimento? Não! Hã? Olha, uma senhora idosa precisa de ajuda. Boa ação, Johnny! Lá vai! Olá, minha querida. Posso ajudar a senhora? Ah, já entendi. É porque eu sou idosa, não é? Mas eu também sou independente, solitária, mas independente. Pra trás! Tá, e a senhora esqueceu, maluca! Eu avisei, Johnny. O diretor está em toda a parte e isso não contou como uma boa ação. Não chegou nem perto. Ah, o Johnny boa ação vai catar o lixo! Essa lata é minha, pra trás! Eu sei como te ajudar. Você sabe? Prontinho, cidadão! Tá, já sei, já sei. Não valeu. Ok. Nenhuma ainda. Faltam 99. Duque, você não está ajudando! Mas tem uns amigos que podem ajudar. Ah, claro. Pode levar o puxo pra passear. Isso vai ajudar muito. Aliás, pode levar o fofinho, o docinho e o bolinho. Vocês vão ser a boa ação mais fácil das três do dia. Não são esses, não. São aqueles ali, ó. Fofinho, docinho, bolinho. Ah, Johnny! Eu estava finalizando seus horários na Old Hickory. Você quer empurrões ou puxões como o toque de levantar às quatro da manhã? Não se anime, papai. Eu estou na corrida das boas ações. Não exatamente. Você derrubou latas de lixo. Fofinho amassou dois carros. Docinho desfigurou uma árvore e Bolinho desfigurou um carteiro. Tá dizendo que essas más ações anularam as minhas boas ações? Estou. Mas não desista agora. Estou torcendo por você. Tchauzinho. Então isso foi meio sinistro. Mas nós vamos ler para os velhinhos. E quando a aventura acabou, o ninja aposentado pôs de volta a dentadura e cochilou. Fim da história. A comida daqui fede. Você só deu a última frase. Ah, o resto é só trama e detalhes. Ah, peraí. Eu vim aqui. Isso é mais do que podem dizer sobre os netos deles. Ok, vou relevar isso. Boas ações. Uma. Beleza, estamos na corrida. Quantas boas ações ainda tenho que praticar? Bom, essa foi uma. Então, é... 98. Está bem? Estou. Obrigado pela ajuda. Ajuda? É, essa é a boa ação número dois. É, tem razão. Já sei. Você só vai ter que fazer uma má ação para as pessoas, que aí eu chego e conserto tudo com uma boa ação. Isso é uma ótima ideia. Essa ideia é ruim pra cachorro. Você quer mesmo que eu vá parar na escola militar? Você quer? Ai. Não pode existir macarrão sem molho. Eu preciso de boas ações, não de macarrão. Duque, vamos trabalhar. Mas isso tem gosto de quê, Johnny? Gosto de vômito de tomate com molho de vômito. Johnny, boa ação. Duque, má ação. Ei, ação. Obrigado por me ajudar, filho. Noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, Johnny, você conseguiu! É, eu consegui! O senhor ouviu isso, diretor? Alô? Ele nunca tá quando eu preciso dele. Procurando isso? Não. Mas um só castiguinho e essa farda de tecido extra-elástico é sua. Eles dizem que suar, gostar de chorar, muda o caráter. Melhor segurar o entusiasmo, pai, porque eu tenho uma reunião com o diretor e eu vou ficar. Como assim nenhuma dessas ações conta? Resolver um problema que foi criado por você não é uma boa ação. Devolver a carteira foi uma boa ação, mas seu cão tinha tirado dela. E devolver alguém a intravenosa é bom, mas seu cão não devia ter tirado o braço do paciente. Como sabia que era o meu cachorro? Eu sei de tudo, rapaz. E tenho acesso ao sistema de vigilância de tráfego da cidade. Ah, eu pareço bastante culpado na câmera. Infelizmente, isso vai custar a você mais castigo. Sinto muito, Johnny, mas eu tenho que notificar o seu pai. Não! Ai, hein? É, eu sei que vou me arrepender disso, mas... Pera um pouco aí. Isso aqui tá bom demais! Oba! Conseguimos! Johnny, dê uma mordida nesse queijo e fale o que acha. Eu acho que eu vou sair pra escola militar daqui a umas duas horas, então acho que só tenho mais uma coisa a fazer. Implorar ao papai mais uma chance, embora seja a centésima chance que ele deu pra você? Ir pro quarto e chorar? Começar a agir como um bobo? Não! Nós vamos dizer adeus ao Johnny, criador de confusão, e vamos dar uma super festa de arroba de despedida de casa pra mim! É, está agindo como um bobo. Super festa de despedida de casa. Ah, essa festa está divertida. Eu não me sinto mais solitária. E essa comida está excelente. A melhor comida que eu provei desde a guerra do Paraguai. E eu vou me mudar pra casa de pão de gengibre gigante. Ei, mas onde é que tá o Johnny? Eu tô aqui. Comam tudo, galera! Eu estou querendo adotar um cachorro como esse há anos. Eu também. Anda logo, Johnny. Vamos para o seu corte de cabelo. Olha só, eles mandaram uma representação artística. É, obrigada a todos pela presença, mas parece que tá na hora do Johnny ir pra academia militar de Old Hickory. Esperem, parem! De acordo com meus cálculos, a festa do Johnny alimentou o mendigo, distraiu a solitária, encontrou lares para vários cães abandonados, descobriu um jeito do alimento gigante não ser desperdiçado e você está reciclando. Oh, não. O que significa que o total de boas ações do Johnny foi de... 98. E oito. Ufa. Mas, ahm, opa. O senhor deixou cair a caneta. Isso completa 99. Viva! Portanto, Johnny, sua ficha está limpinha. Não tem nenhum castigo. E? Eu não tenho que ir pra escola militar. Eu cheguei tão perto, tão perto. Ah, não se sinta mal, pai. Pega um bolinho pra você e vai curtir a festa. Mas eu não estou vendo nenhum bolinho. Chegou! É tão doce fazer boas ações. Não posso deixar você fazer isso. Ninguém jamais tentou essa descida íngreme na colina suicida. É alto demais. Olha só! É por esse motivo que eu tenho que fazer isso. E as condições são perfeitas. Os ventos santa banana estão soprando pra cima e vão reduzir minha velocidade. Não! Também porque contém pra todo mundo nas costas. Peraí, ele vai descer? Ainda não. Veja o Johnny vencer ou perecer na colina suicida enquanto curtem o delicioso churro. Bala, o que você quer que eu leve pra você no hospital? Acho que ele vai descer agora. Tem que testar uma coisa. Agora não, eu estou a ponto de fazer história. Agora sim, viu? Ah, esse é um dos meus cupons. Que você deu pra gente fazer uma fantasia incrível pro Dia das Bruxas. Lembra? Nossa, isso não me dá logo todas essas balas, senão a gente suga seus milagros. Fantasia é legal, mas eu não posso sair agora. Mas é que diz. Vale pra qualquer hora e em qualquer lugar. O que é que tá rolando agora? Ele está embarcando numa nave flutuante, ele está decolando e ele ralou o peito. Ráfido, o que eu vou testar? É a cura de uma doença terrível? Quase. Uma limonada. Estamos tentando aperfeiçoar. Pode ser muito azeda algumas vezes. E queremos que você prove e nos diga qual delas é a melhor. Arruinaram três meses de preparação pra minha tecida pra eu provar uma limonada. Peraí, você deu o cupom pra gente. B. A melhor é a B. Agora eu vou embora. Ele está no alto da colina de novo. É melhor ele descer dessa vez. Chegou a hora de eu ir até onde nenhuma outra criança foi até hoje. Ah, o que foi dessa vez? Nós queremos usar outro cupom. Válido a qualquer hora, em qualquer lugar. Droga! Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. É um novo suplemento pra perder peso que vai fazer o excesso de gordura do corpo desaparecer como o vento. Nada. Eu vou embora daqui. Johnny, espera um minuto. Eu não tenho um minuto. Meus fãs e meu nome no futuro estão me esperando. Beleza. As condições do vento ainda estão perfeitas. Peraí, eu tô me sentindo estranho. Ah, tipo você acabou de criar juízo e não vai fazer essa façanha ridícula? Não, não é isso, não. Eu tô achando que ele não vai descer de novo. O Johnny ficou magrinho, foi levado pelo vento. Vocês têm que salvá-lo. Mas só demos a ele uma microdose. Projetando o peso reduzido do Johnny com os ventos sinuosos do Nordeste. E o tempo estimado de volta à massa normal de garoto, Johnny deverá aterrissar mais ou menos... Agora. Foi mal. Esqueci de salvar o cinto. Já chega de cupons. Tom, o que é isso? É um cupom duplo. Ele dobra o valor de todos os outros cupons que eu dei pra vocês. Contanto que não me interrompam nas próximas duas horas pra eu poder fazer história. Johnny, sabe que uma descida na colina suicida numa prancha de skate tem apenas 7% de chance de sucesso? Com o resultado mais provável de velocidade máxima de 85 km por hora, seguida de trepidação, causando uma queda catastrófica que, mesmo que seja amortecida, vai deixar você no hospital. Querem o cupom ou não querem? É claro que queremos. Beleza. Finalmente eu vou conquistar a colina suicida. Você é uma fraude, Teste. Sabia disso? Tá chovendo. A chuva vai cair durante os próximos dois dias, mas depois os ventos e Santa Banana vão voltar pra resolver as coisas e deixar as condições perfeitas pra perigosa descida da colina ímplica. Beleza. Eu só vou ter que relaxar por dois dias e depois é só... Precisamos de mais testes. Tá. Quantos testes ainda devo a vocês? Seis? Oito? Dá pra fazer isso em dois dias. Com um cupom duplo somado aos nossos cupons anteriores, você nos tese 132 testes. Ah, isso pode atrapalhar um pouquinho. Esqueci de fatorar a corrente do vento. E o declive do quintal também. Pois é, né? Mas marcamos o recorde de velocidade de escorregada no solo. Ah, isso pode atrapalhar um pouquinho. Y é igual velocidade, não a trajetória. Verdade. Eu posso fazer isso. Eu posso dar conta dos meus cupons duplos e eu vou descer a colina suicida. Vai pegar os cupons de volta? E rasgar bem pequenininho pra elas não conseguirem recuperar. Isso é desonesto. Dar a elas um cupom, Johnny, é como dar a elas a sua palavra. Eu sou desonesto? Eu vou dizer o que é desonesto. Quebrar minha cara em alguma coisa todo dia é pela ciência. Além do mais, tem crianças na cidade esperando que eu faça a maior e mais perigosa descida de skate da história. O tipo de vaçanha que inspire futuras gerações. Aumentando os limites do que é possível e provando a elas que nada é impossível. Tá, falou bonito. Vou pegar sua roupa preta de espião. É, até que foi fácil. Obrigada, Johnny. Estava com os peixes pensando em guardar num lugar mais seguro. Só podem ter escondido no quarto delas. Não por muito tempo. Estava procurando isto, irmãozinho. Estava. É nosso e acho que vamos guardar esses cupons pra sempre. Que droga. O novo aspirador do papai é amarrado no picador de papéis da mamãe. Eu vou sugar todos os cupons da mão das garotas e picar tudo. Depois eu vou picar é a mula pra colher na suicida. Isso é genial. Cupom suma. Beleza. Quem é o gênio agora? Aham. É o Johnny. Sou eu. É. Johnny, você picou os meus cupons de mercado que davam descontos de 120 dólares. E tá uma fera comigo por eu ter acoplado o seu novo aspirador ao picador de papel da mamãe, né? No seu quarto. Agora! Johnny, queremos usar mais um cupom, por favor. Vocês são do mal! Peraí, você fez os cupons, não fomos nós. Mas não são obrigadas a usar todos. E você não tem mais que entrar no laboratório. Pra começar, por que surgiu essa história dos cupons? Porque o Johnny deu pra gente fazer coisas pra ele. Por que não podem fazer um favor pro irmão de vocês uma vez na vida? É, fala pra elas, Duke. E você não tem que irritar suas irmãs por tudo, sabia? E esse cupom era pelo quê? Fizemos o trabalho dele pra feira de ciências. E por que você não podia fazer isso sozinho? Porque eu sou preguiçoso e detesto ciências. É, mas você também faz parte dessa família. E o que é que as famílias fazem? Todos se ajudam mutuamente. Isso não quer dizer que vocês sempre têm que ter alguma coisa em troca. E aprendam isso. Quando vocês fazem alguma coisa boa pela sua família. Pode não ser imediatamente. Mas coisas boas virão de volta pra vocês. É, o cão está certo de novo. Vamos chamar isso de empate, irmãozinho. Legal! E os ventos santa banana estão soprando agora. Hora de executar minha proeza. Se liga, galera. O Johnny vai tentar aquela descida de novo. E eu não vou pedir nenhuma ajuda. Então deixa a gente te dar um conselho, maninho. Porque mesmo com os ventos fortes a favor, você vai sair voando e passar três dias no hospital. Ah, vocês erraram os cálculos a semana toda. Então eu repito. Não preciso de ajuda. Eu não vou com você, Johnny. Não vou te ajudar a quebrar o pescoço. Blá, 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 blá. Jerone, venca! Ele está descendo. Ele está mesmo descendo a colina dessa vez. Agora ele está pelado. E agora ele está perdendo o controle. Eu estou ferrado! Espera aí, esquecemos de somar o dois. Tudo bem. Caramba! O Johnny pelado conseguiu! É, obrigado. Tudo bem. Para que serve a família, afinal? E também trouxemos uma calça para você. Vocês duas são as melhores irmãs que alguém pode ter. Nós sabemos. Esse é o melhor final que a gente já teve. Eu acho que eu vou chorar. Não é maravilhoso ser princesa assim como nós? Podemos fazer tantas coisas como andar a cavalo pela floresta. E também podemos... Lutar! Teste, princesas não lutam. Então eu não quero brincar de princesa. Eu estou te pagando para isso. Tá, então eu quero um aumento. Agora vamos vestir nossas princesas com vestidos de baile com enfeites e babados. O que está fazendo, mana? Um vestido enfeitado e com babados. Legal! Para quê? Para deixar você invisível? Não. Ah, deixar você super forte? Não. Ele só deixa a gente bonita. Achei que seria divertido esquecer um pouco o DNA e os núcleos atômicos e fazer uma coisa de garotas normais. Tipo as garotas legais. E agora é hora do treino de dança para o grande baile desta noite. Ah, eu adoro a dança. Da destruição! Para com isso, teste! Ah, por que princesas não podem ser fortes, ter mochilas a jato e atirar laser com a ponta do dedo? Porque isso não é coisa de menina. E eu não sou menina, portanto pode ficar com seus 2,50 porque eu estou fora. Você fez a coisa certa. Vai ser difícil eu brincar de princesa de novo. Johnny, precisamos que se disfarçem em uma princesa. O futuro dos salsichões de milho depende disso. Perigo. Salsichão de milho é uma delícia! A jovem princesa Mirabel da Moldávia desapareceu esta manhã. Um pouco antes de apresentar um tratado ao Conselho de Unificação com a Moldávia, os vizinhos agressivos do norte. Nem o seu desaparecimento pode levantar suspeitas e causar o rompimento do tratado que acabaram de assinar. Não faço ideia do que estão falando e não sei por que eles precisam de mim. Porque esta é a princesa Mirabel. Os dois países reivindicam essa região chamada de Campos de Milho Moído. E daí? E daí? A Moldávia é comandada pelo louco rei Fufacel. E sua constituição proíbe o consumo de salsichões de milho. Se ele tomar o controle desta terra, pode haver uma catástrofe global de salsichões de milho. Não podemos ter um mundo sem salsichão de milho. E se a princesa não aparecer para apertar a mão daquele doido esta noite, pode significar guerra. E o fim do salsichão de milho como ele é hoje. Johnny Pop tá logo esse vestido e vai lá impedir essa guerra. Não, eu não vou usar vestido nenhum. Você só tem que fingir que é a princesa até a gente encontrar a verdadeira. E você vai levar uma vida de princesa na suíte de princesa do hotel do Parque Porky Belly. Televisores HD com tela gigante, um chefe pessoal para preparar sua refeição a hora que você quiser e uma piscina particular. Com tobogã e tudo. Encontramos a princesa. Ora, Alteza, mas onde é que estava? Na prisão? E olha só essa suíte! Nós encontramos numa caçamba de lixo. Minha garganta está arranhando. Ok, e agora vamos atrás da verdadeira princesa. Ele quis dizer correr no principado. Até que é divertido trabalhar com adornos e não com plutônio. Eu gosto de ser uma garota normal. Espera aí, o que é isso? Ora, é poliéster. Não, é uma microfibra de cristal líquido que vai deixar o vestido e quem vestir é ele invisível. Ah, eu não consegui me conter. Eu sou uma garota teste, não uma garota normal. Qual é? A gente consegue sim. A gente pode ser normal. Tá, então me passa o tecido. Eu quero um cachorro. Me arruma um cachorro. Eu sou a princesa, eu é que mando. Ah, eu quero esse cachorro. Então, eu e meu novo cachorro vamos relaxar na piscina. Bom, antes de mais nada, nós precisamos preparar o cão real para a sua realeza oficial. E a princesa tem um compromisso muito importante a uma hora. Deve conceder título de cavaleiro a nossos mais honoráveis cidadãos. Acredito que essa foi um pouco forte demais, Alteza. Duas horas. Estudar as leis da Moldávia. E consagraremos os salsichões de milho. Ai, que ótimo isso. Três horas. Hora de gravar o comercial real. Vejam, ser uma princesa bonita é difícil. Por isso eu começo todas as minhas manhãs com uma caixa de flocos princesa. Corta. Quatro horas. Você deve beijar o cavalo. Ai, já deu, né? A princesa está um pouco cansada e só quer curtir a piscina. Vem cá, cadê meu cachorro? Eu apresento a princesa... O cão... Real. Quer me passar o celular real? Olha, diamantes. A gente vai dar o fora daqui. Alô? Já cansei de ser a princesa Johnny. Cadê a verdadeira princesa? Olha, ainda não conseguimos encontrá-la, mas estamos nos empenhando o máximo. Sua voz está esquisita. É, nós estamos numa caverna apavorosa que faz eco. Uh, é apavorante, mas é o lugar perfeito para sequestradores de princesas. Johnny, já falamos para você sobre o acesso ilimitado aos pás. Ah, vocês nem estavam procurando a princesa. Procuramos sim, só que não conseguimos encontrar. Um pouquinho de pressão nas costas. A apresentação do tratado é agora. E você irá vestir... Isso. Eu detesto roupa de princesa. Hank Ancora transmitindo o histórico tratado e o histórico cumprimento entre a princesa Maribel da Moldávia e o rei Fufacel da Shmoldávia e podem estabilizar o mercado de salsichão de milho do mundo. Agora vamos ouvir. Olha, agora você só tem que fazer um discurso que enfoque a confiança entre a Moldávia e a Shmoldávia. E depois cumprimente aquele doido ali. É fácil. Eu só quero dizer que eu amo a Shmoldávia e odeio a guerra entre nossos dois países. Tá, tá, isso é fácil. Eu só quero acabar logo com isso. Pessoal, eu só quero dizer que eu odeio a Shmoldávia e que eu adoro a guerra entre os nossos países. Valeu, tchau, tchau. Foi alguma coisa que eu disse? É, o que ele está dizendo? Isso significa guerra. Não haverá mais salsichões de milho. Rápido, meu esquadrão ninja da esmoldávia. Destrua a princesa. Ninjas, são sempre ninjas. Corre! Pronto. Pronto. Ficou incrível. Vamos experimentar? Bom, ele é meio pequeno pra gente. Oh, mas vai caber no Johnny. O quê? O Johnny nunca vestiria um vestido todo fofo assim de princesa. Rápido, entrem no nosso carro de espião equipado e vamos dar o fora daqui. Caramba, aquele esquadrão ninja está mesmo afim de destruir a princesa. Mas eu não sou a princesa, só tenho que me livrar desse vestido. Isso, se você virar um garoto de novo, eles vão ver que você não é a princesa. Rápido, tira logo essa roupa real. Deu certo. Eles pensaram que eu não sou... Uma princesa. Mete o pé. Eu não consigo tirar esse vestido. Mais alguma coisa aí, ô? Calminha. O que é isso? Eu confesso que fiz alguns ajustes no vestido. É, eu também. Tô orgulhosa de não ser uma garota normal. Vestido legal. Aí, essa coisa tem um módulo manual? O vestido é todo seu. O Johnny gostou de ser uma linda princesa. Puxa, acho que princesas podem ser fortes, sim. Lança da destruição! E aí, Fufa-Céu, o que você acha da gente apertar as mãos e você deixar as salsichas de milho em paz? Exigência da princesa! Salsicha de milho tá salva. Nossa, o jornal foi publicado rapidinho. Mas ainda não sabemos o que aconteceu com a verdadeira princesa. O hotel do parque tem jogos eletrônicos. Princesa Mirabel! Desculpem. Eu só tava tentando ser uma garota normal. Eu estou muito desapontado com você. Você tem uma série de trabalhos oficiais e... Será que você não tá querendo dizer que vai mudar a agenda dela pra ela ter duas horas livres pra curtir todos os dias? Sim. Ótimo! Muito obrigada! Eu sou a princesa Mirabel. E você é... A princesa Johnny. Nada disso! Sir Johnny! Ai! Ahn... Ainda está muito forte, Alteza. O que você quer? Um celular. Não. Por que não? Porque você vai perder. Mas as meninas têm celular e você não me ama! Eu te amo sim, Johnny. Mas as meninas são adolescentes e você vai perder o celular como perto de tudo. O celular é caro e você não precisa de celular. Tem razão, pai. Eu não preciso de um celular. Porque se eu me perder lá no bosque, eu não vou precisar de um celular pra pedir que alguém me salve. Ou se eu cair de uma árvore em que eu subir, vou ficar deitado lá, apodrecendo com as duas pernas quebradas. Em vez de pegar o celular e ligar pra emergência. E se eu me perder numa excursão, por que eu vou precisar de um celular pra pedir ajuda? Quando um estranho vejo o aterrorizante aparecer e quiser... Eu quero um celular pro meu filho. Eu quero um X-Phone. É um super celular com MP3, com jogos, internet, 32 gigawatts e câmera. É um super celular. É, e você esqueceu que custa 300 dólares. E daí? Não sou eu que vou pagar? Me dá um baratinho. Eu recomendo o Blahphone. Não tem absolutamente nenhum recurso adicional e é acionado por controle dos pais. É horrível. Eu odiei. Mas é o celular que você vai ter e é melhor não perder. Ah, você conseguiu. Ele tem jogos. Posso mandar uma mensagem pros meus amigos. Tem forçador de costas. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele tá... Ah, eu perdi. Perdeu antes de chegar em casa? Tem que tá aqui em algum lugar. Não tá embaixo do sofá. Não está embaixo da minha cauda. Não tem graça aí. Não tá embaixo da cadeira. Não está embaixo da... Você já perdeu o seu celular? Que engraçado, pai. Não, é que... Eu preciso de uma amostra de poeira pra aula. Bom, eu contei a sua mãe sobre o seu celular e ela quer ver você na hora do jantar. Legal, pai. Eu mal posso esperar pra mostrar a ela. Tenho que achar o celular até o jantar, senão eu tô frito. Fritinho da Silva. Espera, vamos ligar pro celular, aí ouvimos ele tocar e pegamos ele. Você é um gênio. Tá chamando. Oi, bobão. Achamos seu celular. Estava na entrada de casa e é uma porcaria. Então aprimoramos e fizemos uns ajustes. Deixaram completo que nem um ex-fone? Deixaram, respondam, respondam! Conheça seu celular assistente e localizador. Ou Cal, abreviado. Olá, Johnny. Quer fazer uma ligação? Ok, isso é super assustador. Assustador? Cal é um supercomputador que sabe jogar, faz deveres de matemática, tem disque rápido pra pizzaria e funciona como débito automático. E ainda demos a você um limite de gasto de 20 dólares. Incrível! Espera aí, por que tudo isso? Deve ser uma pegadinha. Essa coisa é do mal. A gente deixou o clone do Johnny fugir e assim se encontrou. Eu acho que ele se apaixona por ela. O quê? Ah, não? Ela tá dando morango pra mim. Espera aí. Quem disse que podia me clonar? Por que não damos a ele um limite de 40 dólares pra pizza? Vamos deixar isso pra lá e aumentamos pra 50. Eu volto já já, Johnny. Com mais morangos. Meu coração vai ficar triste até você voltar. Ai, gravo. Ih, ele é marrento. Leve-o daqui. Voltei. O que foi? É, Sissy, então, é o seguinte. Johnny, hora de fazer a tarefa de casa e dizer a Sissy que acabou. Seu pai disse que você é muito criança para namorar. É, é o que meu celular diz. Tchau. Meu celular é incrível. O que vamos experimentar primeiro? O videogame? A função de música? Usar a função satélite e ver nosso bumbum lá do espaço? O assistente de matemática pra fazer meu dever de matemática? Ou gastar nossos 50 dólares inteirinhos em pizza? Então isso é o que vale 50 dólares em pizza. Ah, então esse é o custo de 50 dólares em pizza. E esse é o efeito de 50 dólares em pizza. Mas eu me sinto melhor. O que faremos agora? Oi, Johnny. Você quer jogar? Eu tô dizendo. A voz desse celular é assustadora. Ah, e daí? Vamos jogar com o meu super incrível celular. Ah, não. Não tem jogo de guerra. Eu quero combater alguma coisa e não ficar brincando de encaixar bloco colorido. Eu não tenho jogos de guerra programados, Johnny. Ah, não esquenta não. Calma. Vamos esquecer o módulo dos jogos e tentar todos os outros módulos. A resposta é X é igual a 2. Acabei meu dever de casa. Escuta, celular. Seus jogos são sem graça. Mas eu te amo. Eu tô com fome de pizza de novo. Nosso dinheiro acabou. Acabou? Por quê? Por quê não podemos ter mais dinheiro? Isso não é justo. Eu vou arrumar dinheiro para a pizza, Johnny. Pedir a pizza. Grande Banco Suíço. Entrando. Vazio. Ah, eu acho que temos um problema. 40 mil pizzas para Johnny Tess. Espera aí. Tem alguma coisa errada. Está tudo tão certo que com certeza tem alguma coisa errada. Coloque as caixas no gramado, rapaziada. Não pode negar, Johnny. As coisas sempre começam bem. Tipo festas dançantes de 5 minutos. Ver nossos traseiros no espaço. Mas sempre acabam com o mundo desabando sobre a nossa cabeça. Isso é paranoia, cara. Tem alguma coisa errada. Vem que eu te disse, seu cabeçudo. Ligaram do banco confirmando o depósito de 18 milhões de dólares na nossa conta poupança. O que é que tem de mal nisso? Vocês estão ricas. Nós temos pizza para a vida inteira. E eu não perdi meu celular em nenhum momento. Espera aí. Cadê meu celular? Ele estava aqui comigo. Você percebeu que nós demos alcao, inteligência artificial e pequenos suplementos robóticos? Mas ele não pode ser autoprogramado nem autoaprimorado. Pode? Está ali, olha. Eu não perdi e vou poder mostrar para a mamãe no jantar que... Para trás, todos vocês. Esquece o assustador. Agora a voz dele é aterradora. É, por isso eu não esperava. É, ele é autodidata. Estou trabalhando num jogo de guerra melhor, Johnny. Chama-se destruição a laser espacial. Quê? Espera aí. Na verdade, isso é muito maneiro. Não, não é. Porque ele está entrando nos arquivos do governo e vai destruir a cidade que quiser com laser espaciais depois de criar uma legião de celulares robôs que vão exterminar a raça humana e aí vão comandar a Terra. Hã? Não, espera aí. Olha só. Agora você está exagerando. O tempo de vocês humanos e caninos governarem este planeta acabou. Mas por outro lado... Temos que destruir esse celular. Quem acrescentou o módulo laser? Legal. Perdi meu celular de novo. O papai vai me destruir. Acho que temos que nos preocupar que o celular destrua todos nós. Área 51, perigo. General, alguém ou alguma coisa se infiltrou do nosso sistema de defesa laser espacial e assumiu o controle. Oh, não. Isso é mau, é? Extremamente, senhor. Bom, são lasers espaciais e não podem destruir o mundo, não é? Não, mas os alvos de Pork Belly são os postos de gasolina, estações de força, usinas nucleares, o depósito de explosivos, a casa de Johnny Teste e nós. Os lasers espaciais vão detonar em 20 minutos. Pergunto outra vez. Isso é mau, né? Ele não está aqui. A gente tem que encontrar. Deixa eu adivinhar. Estão procurando o celular do Johnny porque ele perdeu. É, pai. E estamos segurando bastões de beisebol porque queremos quebrar o celular do Johnny antes que ele destrua a Pork Belly e assuma o comando do mundo. Estamos procurando a bola de beisebol. Tá bom. Eu quero esse celular na mesa do jantar para mostrar a sua mãe ou você estará numa grande encrenca. Vocês são duas mentirosas. E os lasers espaciais estão quase no lugar. Estamos impedidos de recuperar o controle dos lasers. Peraí, tem um plano. É... Fugiu! Por que você não podia deixar o celular normal? Quem precisa de um celular com música, com câmera e com morte? Basta falar e desligar. Você não precisa de GPS, programação de míssil. Peraí, GPS, celular assistente e localizador. Não dá pra localizar o cálculo. Ótimo. Logo, logo, esta cidade vai ver o seu fim. E eu vou ver o começo do meu super celular robótico reinar a terra. Ele está no parque. Está muito longe. Não vamos conseguir detê-lo a tempo. E não podemos impedir que os lasers detonem. Bom, tivemos um bom convívio. Não tivemos. Gente, ele não reposicionou os mísseis daqui? Feçam aqui meus lasers espaciais e comecem a destruição do mundo para mim. Reposição dos lasers espaciais. Você está cheio de boas ideias hoje, Johnny. É verdade, mas vocês devem ter passado isso pra mim. Bom, eu soube que o Johnny ganhou um novo celular. Eu posso ver, filhinho. Ué, claro que pode. Ué, eu não perdi. Johnny! Churinho. Temos que impedir que aqueles mísseis destruam a represa, macaco. Chegou tarde demais, espelho macaco. Hora de usar meu relógio de agente secreto que intercepta mísseis. Ninjas. Sempre tem ninjas. Quatro ninjas já eram. Faltam três mísseis. Armado. Desarmado. Não! Ei, cadê a mulher bonitona? Ele sempre termina com a mulher bonitona. Oi, preciso de uma carona? É claro que preciso, bonitona. Cara, eu queria ser um agente secreto. Eles enfrentam vilões cruéis, destroem mísseis, batem em ninjas e no final eles sempre ficam com as bonitonas. É, podemos brincar de speed, macaco, mas quem vai ser o vilão da história? Diz pra gente onde estão os mísseis. Johnny, eu não quero brincar de agente secreto, eu tenho que limpar o chão. Eu vou te dar três segundos, doutor faxineiro maluco. Dois. Tudo bem, estão escondidos no seu quarto embaixo da bagunça. Você vai ter que jogar suas coisas fora. Brincar de agente secreto é chato. Eu quero ser um agente secreto de verdade. Encare as coisas, Johnny, você tem 11 anos, isso não vai acontecer hoje. Johnny, precisamos que você entre para a nossa super agência secreta. Demais! O quê? Não, não, vocês não podem deixar um pré-adolescente enfrentar vilões super perigosos. Calma aí, isso é temporário. Que tal um relógio de pulso legal que faz as pessoas esquecerem as coisas instantaneamente? Johnny, arrume o seu quarto agora mesmo, e quem são esses homens aí? Ai, eu esqueci tudinho. Não, vamos. Esse é Larius Nefarius, o magnata super rico da ração para animais. Acreditamos que ele esteja usando a própria mansão para criar mísseis perigosos e está planejando dominar o mundo. Mas não podemos entrar na mansão do Nefarius para poder investigar. É aí que você entra. Tá, precisam de mim porque eu sou pequeno. Vou rastejar por algum duto velho, usar armas secretas para dominar ninjas, desativar mísseis e talvez até conhecer uma bonitona. Quase isso. E eu tenho que ir para a escola? Tem. Você tem que ir para a escola onde a Clara, filha do Nefarius, estuda. Ah, ela é linda, hein? E ela vai dar uma festa de aniversário amanhã. Você precisa ser convidado para poder ir. Estando lá, você andará pela mansão, cortará o escudo de segurança e aí poderemos entrar, deter Nefarius e aqueles mísseis. E eu tenho que falar com ela, não tenho? Porque é sério, ela é bonitinha. Posse isso. Vamos nos comunicar com você através deste fone de ouvido minúsculo de espiáculo. Já que pesquisamos do que a Clara gosta e do que não gosta. Quando é que eu vou enfrentar os ninjas? Não sabemos. Agora, elogie ela e se apresente como aluno novo. E aí, você nem tá fedendo. Oi, eu sou o Johnny Teste, aluno novo e... Seus guarda-costas? Johnny, elogie a pintura dela e diga que... Que legal, essa textura me faz lembrar os mestres impressionistas. Ih, olha só, seus guarda-costas voltaram. Ah! Desisto, acabou. Tem certeza de que não é ela que tá tentando dominar o mundo? Ela é cruel. É linda, mas é cruel. Não. Veja as imagens de arquivo. Olhe bem para ele, Johnny. Ele está acariciando um gato e usa um tapa-olho. O que é a coisa mais óbvia? Quem usa tapa-olho hoje em dia, hein? E nossos satélites captaram essa entrega de bentonita. O que é bentonita? Não sabemos, mas deve ser uma coisa bem perigosa. Agora volte para lá, Johnny. Você precisa ser convidado para essa festa. Mas ela me odeia. Não se preocupe. Eu sempre me dou bem com as mulheres. É só repetir tudo o que eu falar. Ela vai ficar aqui na sua mão. É isso aí, Johnny. Diga, você vem sempre aqui? Essa é a minha melhor abordagem. Você vem sempre aqui? Ah, está de brincadeira comigo. Essa é a sua melhor abordagem? Que abordagem é essa? Isso parece... Uma bobagem. Tá bom, já chega. Eu cansei. Preciso de um parceiro novo. Ah, é? E onde vai encontrar um parceiro novo, hein? Fala sério. Engraçadinho. Sabe do que eu não preciso? Disso. Eu vou tomar um ar lá fora. Você é engraçado. Quer ir à minha festa amanhã? Meu pai super importante vai me dar uma festinha para eu não perceber que ele está me ignorando. Posso levar um amigo? Johnny, isso é um chafariz de chocolate. Adoro ser agente secreto. Mas fique sempre atento ao perigo. Eu sinto cheiro de perigo. Sejam todos bem-vindos à festa da minha filha. Mas eu tenho que me desculpar. Eu preciso resolver assuntos muito importantes. Johnny, você tem que desarmar o sistema de segurança que fica lá na cozinha. Nós vamos entrar. Agentes secretos Johnny e Duke entraram na cozinha. Olharam atrás da caixa de pão. Na mosca. Somos excelentes agentes secretos. Vai, 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 vai. Johnny, é uma armadilha. Sai daí. Sai logo. Ora, ora, ora. Você deve ser o Johnny Test, seu amiguinho peludo. Estão se divertindo na festinha? Renda-se, Larius Nefarius. Você não vai se safar dessa. Me safar de quê? Os mísseis. Eu sou um agente secreto pré-adolescente temporário e vou deter você. Eu não sei do que você está falando. Eu só perguntei se estavam se divertindo na festinha. É, a festinha da qual você fugiu para resolver um negócio. Um negócio com mísseis. É, sabemos sobre a bentonita. A gargalhada maligna e você usa um tapa-olho. Eu sei, odeio minha gargalhada. E Fluff Fluff arranhou meu olho semana passada. Não. E meu negócio é ração para animais. Esqueceu? Todos sabem que bentonita é o ingrediente principal da tigela dos animais. Então você não é um vilão e não vai lançar mísseis por aí para poder dominar o mundo? O quê? Johnny, eu sou rico. Olha essa mansão. Para que dominar o mundo se posso ficar sentado na piscina lendo? Então quem pediu combustível para foguete capturou os outros agentes. Eu nem sabia que tinha um purão do mal e nem uma filha maligna. Trabalhou durante a minha festa, papai. Estou cansada de nunca ter tempo para mim. Você passa mais tempo trabalhando com esse gato idiota do que com a sua filha. Então vão explodir a sua fábrica e seus negócios. Assim você poderá passar algum tempo comigo. Tudo bem, vamos ver o lado bom da coisa. Pelo menos não tem nada a ver com explodir o mundo, não é verdade? Sim, mas temos um pequenino problema. É que a fábrica de suprimento fica bem ao lado da mansão. Eu odiava ter que trabalhar longe, por isso me mudei para cá. Então quando os mísseis chegarem, todos iremos pelos ares? Opa! Acho que eu não pensei nesses detalhes. Rápido, dá logo o código para desarmar os mísseis. Esqueci. Ai, estava tão chateada pelo papai ter fugido da festa. Eu vou, Hakira. Que isso? Que tipo de segurança ninja? Ninjas, sempre tem ninja na história. Manda eles embora e diz que a gente está tentando salvar todo mundo. Eu não falo japonês. Então eu vou deixar isso aqui falar com eles. Legal, eu derrotei ninjas. E eu decifrei o código. Desarmar. Armar. Desarmar. De verdade, eu quero que todo mundo me perdoe. Não, eu é que peço perdão, filha. E eu prometo passar menos tempo no trabalho e mais tempo com a minha filhinha. E vou até me livrar do Fluffy Fluff. Demais! Eu dei um jeito numa vilã maligna, desarmei mísseis, derrotei ninjas. E agora só está faltando... Eu! E eu quero ficar com você, Johnny Teste! Não, se eu tenho que ser um bom pai, tenho que agir como tal. Você é jovem demais pra namorar. É, foi o que eu pensei. O que podemos dizer, Johnny? Você é o melhor agente pré-adolescente e temporário que já tivemos. Sentiremos saudade. Eu vou sentir saudade dessas coisas de espião. Mas é bom estar em casa. Onde você estava? Eu sei o que está acontecendo. Você e seus amigos engravatados brincando de agentes secretos. Mas chega de brincar de espião. Porque você vai lá pra cima arrumar o seu quarto. Agora... Aí, onde é que eu estou, hein? Eu posso ficar com isso aqui pra mim? Claro, tudo bem, Johnny. Duas bolas de tudo com granulado na casquinha de biscoito, calda de chocolate quente e casquinha extra de biscoito. Que tal duas bolas de vingança, Johnny Teste? Eu pego, eu pego. E agora eu quero vingança. Congela. Vingança, eu peguei você. Eu não posso passar a vida assim. E eu já estou cansado de quebrar gelo pra te libertar. Surfe na neve. Pro laboratório. Johnny, você só precisa entrar na máquina de transformação e selecionar que visual você quer ter. Inteligente, audacioso, glamuroso, gótico. Vai ter seu novo visual e nós vamos ter o que? Nosso vizinho. Mas eu não estou nem aí pra uma máquina boba de transformação. Eu preciso de uma coisa que faça o gênio congelante parar de me congelar. Tá. Nós estamos testando um macacão nuclear térmico. Ele resiste a até 100 graus negativos. E a qualquer vingança congelante do gênio congelante. Incrível. Eu tenho que testar a máquina de transformação, né? O que? Nós ajustamos pra glamuroso. É, eu acho que não deu certo. Volte pra dentro, Johnny. Audacioso. Ainda estou gótico e feio. Volte pra glamuroso. O ajuste pra gótico está funcionando. Mas eu não quero gótico, eu quero glamuroso. E eu quero neutralizar a vingança do gênio congelante. Tchauzinho. Três, dois, um. Vai lá, Johnny Test. É um prazer gelo de novo. Ué, como é que pode? Sou só eu, gênio congelante. Ou está um pouco quente aqui. Ah, é? Mas já já a coisa vai ficar congelada. Quarenta graus no partido. Tempestade de novo. Ah, olha, Duke, ele está chorando. Não pergunta, Johnny. Não. Não. Pergunte. Você está bem? Sou solitário. Eu disse pra não perguntar. Eu nem sempre fui um cara malvado. Eu era igualzinho a você, Johnny. Um garoto com o sonho de abrir uma cafeteria lá na universidade. Onde um trio de jazz ficaria tocando. E universitários poderiam degustar minhas receitas de café gelado. Aham. Beleza. Agora pula a parte em que você ficou maluco. Bom, era um belo dia de primavera no campus. Eu lembro que ela pediu cappuccino sem espuma. Ela era perfeita. E o que aconteceu? Eu perguntei se ela queria curtir um jazz comigo naquela noite. Mas ela disse que estava ocupada. Então eu perdi. E eu jurei de voltar meu coração congelado. A causar destruição congelante como um gênio congelante. Pra mim, você exagerou um bocado, não é não, meu filho? É, pode até ser. Tá resolvido. O que temos que fazer é ajudar você a descobrir outra garota especial, sair pra passear com ela pra ver se para de me congelar. Ah, pode fazer isso, Johnny. Eu vou parar de congelar você. Eu paro, eu paro. Pro laboratório. Tá legal, já chega. Para de me empurrar. Que lugar é esse? Eu não... Ele precisa achar um grande amor. Então mãos à obra, irmãs doidas. Ainda está enterrado no gótico. Também serve, já viram a cara dele? Não tem nada de bonitinho. Eu ouvi isso. Eu não sei se gostei, Johnny. Olha, GC, a roupa faz o homem. E a sua roupa de congelado com cabelo duro é assustadora e repelente. Mas essa roupa diz... Aí, eu não vou te congelar e nem assustar você. Agora nós vamos lá pro campus pra exibir o seu novo visual. Instituto de Tecnologia de Acordidão. Grêmio Estudante. É, acho que o visual gótico fez você parecer um vampiro. Gótico. Talvez a gente precise de uma fonte de força mais alta. Ainda está emperrado no gótico. De repente, vocês podem ter um conselho que seja útil pra gente. Já que vocês são mulheres e nós não entendemos nada desse espécime estranho. Garotas gostam de sinceridade. Bingo! Uma garota bonita lendo. E ela gosta de café, olha só. Ai, ela é perfeita. Quer dizer, pra mim serve qualquer coisa. Agora vá falar com ela e seja sincero. Olá! Eu sou solitário e nervoso. E passei um tempo na cadeia por tentar congelar Pock Belly. Acho que o menino foi sincero demais. Tente em um encontro pela internet. Ponto de encontro do amor. Então, agora a gente só precisa preencher esse questionário e você estará no ponto de encontro do amor. Quais são seus hobbies? Congelar as pessoas e procurar vingança. Cozinhar e jogar tênis. Agora, o que você procura numa garota? Uma garota bonita que goste de café gelado. Alguém com quem passear pela praia e conversar a noite todinha. Perfeito. Agora é arrastar uma foto do cara bonitão que esteja na internet que combine com o seu perfil. Ai, eu não acredito. Cara, eu virei um gato. Agora vamos descobrir o seu par. Opa, opa. Essa aí. Essa super linda. Louca por café 239. Ai, louca por café 239. Eu estou louquinho pra te conhecer. Eu sou a louca por café 239. Me beija, seu idiota. Tá tentando arrumar uma namorada pra ele ou só tá querendo revanche? De repente um pouco de cada. Se conseguíssemos um reator de partícula portátil carregado de esferas de dióxido de urânio, o ajuste glamouroso poderia funcionar. Ah, ok. E por que eu não puxo isso de dentro? A gente não deu nenhuma dentro. Johnny, garotas são complicadas, mas existe um monte delas por aí. O que significa que você não deve ter medo. Deve convidar um monte delas pra sair e de repente uma delas diz sim. Ok. Lembre-se, sem medo. Não tenha medo. E encontre aquele alguém especial. Olá, senhoritas. Alguém está afim de emoções fortes com cara boa pinta? A gente não serve pra Cupido, não. Agora, ferrou. Vamos! O gênio congelante devia desistir desse lance de namorar e voltar ao lance da vingança. É, isso já passou pela minha cabeça. Haha! Don Abust! Eu desisti de arrumar encontros E agora é hora do seu encontro com a vingança do Mega Gênio congelante! Mas o que que é um mega-gênio congelante? Foi uma pergunta idiota! Mega-super, entendeu que viola que é condicional, como também meu reator de partícula portátil carregado de esferas de dióxido de urânio gelado? Eu acabei de lembrar que eu não tô com meu macacão termonuclear. Corremos? É. Dessa vez, você não usa a parada, minha vingança de onde tá? O gênio congelante vai acabar com a gente. Volte logo à era do gelo com suas esferas geladas com reator de partículas. Você disse reator de partículas? Disse porque tão precisando. Teoricamente, consertaria a máquina de transformação. Vão precisar de cubos de gelo. Se meu raio congelante não destruir essa porta, em seguida, o mega-gênio congelante vai derrubá-la. E o quê? Ai, onde conseguiram o gelo? Um congelante bonitão e sonhador vai aparecer. Agora, vamos ver o que uma pequena força extra faz no módulo glamouroso. O que é isso? Nossa, sou eu? Ou está um calor enorme aqui? É, eu acho que a gente deve ter ido um pouquinho longe demais. O que você acha? É, falou. A gente pode diminuir um pouquinho, é claro. Cafeteria do grande estudante. Peraí, peraí. Não façam pressão, senhoritas. Ainda tem muito café aqui e eu ainda estou em estoque. É, eu estou feliz. O coração do gênio congelante agora está aquecido e ele não vai mais me congelar. E com esse café com dois cubos de açúcar, a vida é doce outra vez. Assim como a vingança. Johnny Test. Ah, por favor, vem cá. Você quer mesmo vingança ou é apenas solitário? Só solitário. Já era. Lá vamos nós de novo. Ah, não. Vamos lá, coisa feia. Ah, maldito aparador. Funciona. Ah, eu não acredito nisso. Por que é tão divertido ser cruel? É um dos grandes mistérios da vida. Ô Johnny, quer ver uma coisa bem legal? É de comer? Melhor. É alguma coisa morta? Não, melhor. Cruzar um gato com guaxinim e nascer um gato chinim? Melhor! Mostrei logo o que é. Tcharam! Tcharam! É uma mancha preta? Observe. Pegue uma bola com um de tênis e... Legal! Não é um gato chinim, mas também é legal. Ah, é? Olha só isso. Nós fizemos um buraco negro. Bastante compacto, portátil e super potente. Ah, eu não sei o que isso significa, mas pra onde as bolas vão? Não sabemos. Quer entrar e descobrir? Vocês duas ficaram malucas? Que irmãs jogariam o irmãozinho num buraco negro portátil? Como é que eu faço pra voltar? Vamos amarrar uma corda em você. Uma corda? Vocês fazem um buraco negro e sua estratégia de saída é uma corda? Nada disso. O Johnny não vai entrar nessa. Beleza, vamos fazer isso. Jerônimo! Johnny! Pode segurar isso aqui? É claro. Isso pode ser um castigo cósmico por zoarmos o papai. Só atravessamos a parede? Tá falando sério? É, eu tenho que admitir. A mancha preta é a pior coisa que eu já testei pra vocês. Não, não, não. Calças de queijos foram piores, mas isso não vem ao caso. Cinco meses de pesquisa foram por água abaixo. Se eu fosse vocês duas, eu jogava fora. Afinal, eu odeio ver vocês tão frustradas. Então virem essa página, esqueçam o erro que cometeram e bola pra frente. Tem razão, Johnny. Obrigada. Eu me preocupo com as minhas irmãs. O que você vai fazer com isso? Eu vou sair do tédio, isso sim. Aí, Johnny! Manda o frisme preto pra gente agora. Não queremos jogar com ele, só queremos roubar alguma coisa pra você se sentir mal. Ah, pelo menos ele é sincero. Me dá logo, senão eu te dou um soco e te mando pro outro lado do mundo. Olha, uma coisa no céu pra distrair vocês. Onde? Onde? Corre. Pega ele! Correr? Espero que tenha mais nesse plano. Bem, vamos atravessar essa parede de pedra. Pula na mancha preta! Isso foi demais! Agora vamos ver o que mais essa mancha consegue fazer. Ir pro outro lado do mundo não deve ser tão ruim. Aliás, eu falo várias línguas fluentemente. Ah, olha só onde a gente veio parar. Que lugar maneiro. O que eles estão falando? Garanto que não é nenhuma palavra de afeto. Vocês estão numa área restrita. Nós temos ordens para arriscar. Não, peraí, peraí. Atirar. Temos ordens para atirar. Ah, é verdade. Olha aquilo ali. Pula! Retira a mancha! Retira a mancha! Pronto, estamos seguros. Não tem exército vermelho aqui. Portanto, estamos salvos. O que acontece quando se tem duas manchas? Ah, isso é muito legal. De acordo com esses cálculos, devíamos mesmo recuperar o buraco negro. Por quê? Se o material sofrer algum rasgo, digamos, na lata de lixo, pode entrar em colapso e sugar completamente o planeta. Tá bem? Isso é ruim. Vamos pegá-lo, desmagnetizá-lo e neutralizá-lo. Perigo. Johnny! Tocorro! Tocorro! Epa! Caixa-falante! Legal! Me ajuda, Bumper. Eu sou uma cabeça. Eu não consigo encontrar o meu corpo. Você tem uma cartola aí, Edu? Seu irmão, a cabeça dele tá numa caixa! Ah, acho que o Johnny tá por ali. Como podem ver, senhoras e senhores, não há nada no chapéu. Mas, quando eu coloco a mão lá dentro... Presto! Presto! E agora? Presto de novo! Quê? Uma pedra?!?! Duelyn! Eles querem animais, dos Grandes. Não me deixa na mão. E Presto... De... Que machu é essa!? Ah,ズ neighboring! Presto! Ele quer grande? Ele vai ter grande. Bola! E aí, Tony! Ah, não. Você roubou o buraco negro? Olha, roubar desse jeito que você disse é uma palavra errada. Eu prefiro dizer que eu recuperei do lixo. Tá, mas por favor, diga que ele não rasgou. Por quê? Não que ele tenha rasgado, mas é só uma curiosidade minha. Por quê? Se rasgar, pode provocar um tremendo colapso no buraco negro e sugar toda a terra pra dentro dele. É, mais ou menos desse jeito. Aquele chapéu não é mágico, é do mal! É, danou-se. Vocês não podem deter isso. O único jeito de desmagnetizar o hiperburaco negro é com superima. Mas os únicos superimãs estão numa base americana no Alasca e do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo? Me diga que essas pessoas estão correndo porque tem uma liquidação aqui perto. A terra tá sendo sugada pra dentro do buraco negro. Ah, ótimo! Excelente ideia! Um buraco negro. Por que você não corta o meu... Pula, cachorro! Por favor, me digam que é um imã gigante. É sim! Puxa, que conveniente! Se conseguirmos chegar ao centro de comando, podemos operar o superimã remotamente. E fazer a terra voltar ao normal. Não sei por quê, mas eu acho que isso não vai ser fácil. Como é, Krauss? Não corram, ajam com naturalidade. Opa, e aí, rapaziada? Belezinha? Bom ver vocês. Então, agora corram! Ah, aqui diz sala de controle. É, eu acho que devia estar dizendo sala do zelador. Bom, a mancha preta tem algumas aplicações militares fantásticas. É, eu não quero dar mais ideias brilhantes aos militares. É isso. Aqui diz imã gigante sei lá. Sério? Aí diz sei lá. Não, peraí. Aqui diz ogiva canadá. Aqui tá dizendo imã. É aqui. Temos que consertar o programa de idiomas dele quando voltarmos. Liga logo esse troço! É só puxar essa alavanca pra um disparo magnético cósmico e... Hã? Pode ir, tchau! Tudo bem. De novo, Danose. Duque, diz alguma coisa na língua deles pra avisar que a gente tá tentando salvar o mundo! Oh, é... Não sei não, acho que eu falei alguma besteira. Cão falante. Cão falante. Salve-se quem colher. O que aconteceu? Quem liga? Puxa a ló! De novo, buraco negro portátil é uma péssima ideia! O que podemos dizer? Tem razão. E é por isso que vamos pra casa agora, pra destruir isso. Excelente ideia. Não é sempre que eu concordo com vocês, maninhas, mas agora eu tenho que concordar. Você ficou com um pedaço, não ficou? Causando uma emergência, né? Mas que tipo de emergência? Eu mandei você me dar o dinheiro do lanche! Ah, eu tô puxando a minha cuequinha da sorte! Adoro buraco negro! Tá na hora da maratona 24 horas de um milhão de dólares de Steve McCool! Uhul! Só eu, você, umas gotas de colírio e... Zizze, o que você tá fazendo aqui? Que tédio! Eu decidi que você vai ver a maratona de desenho animado Carinha e Osso comigo! Vai adorar! E a seguir, Carinha e Osso! Mas eu não gosto de Carinha e Osso, nem de você e... Vai fora! Como não gostar de um programa sobre uma criança, cujos irmãos mais velhos fazem experimentos com ele? Carinha e... Osso! Carinha e Osso! E é que consegue assistir a um desenho tão ridículo? Pros postes de escapar da Sissi! Eu chamo isso de sala de escapar da Sissi. Só uma TV, um sofá e nada de Sissi! É, eu acho que eu deixei o painel da parede aberto. E eu trouxe meu controle remoto. E aí, Santa? E aí, Gary? Preciso de um skate supersônico que seja show! Não, trabalhamos num soro que vai revigorar plantas mortas e salvar milhões de plantações ruins por ano. Nem por um guardanapo com um beijo de batom da Jill, nossa vizinha? Não vai se livrar de mim, Teste. Não importa onde vá, eu acho você. Eu desisto. O que você quer? Anda logo com esse lanche, Teste. Vai perder carinha e osso. Eu não aguento mais. Ela não tem amigos, tá sempre com a cachorrinha e causa problema em tudo que é lugar que ela vai. Espera, espera. Isso me parece familiar. Reazão. É carinha e osso. Não admira que ela adore tanto esse programa sem graça. Que pena que eles não são reais, porque a gente poderia passar a Sissi pra eles e ela ia chatear eles e não nós. Johnny? Johnny? Nós chamamos isso de aparelho de vídeo reanimação. Ou AVR. Só as iniciais. É o que usamos pra trazer os vídeos que fazemos do Gil, nosso vizinho, a vida. É só apontar o controle pra televisão e... O problema é que isso recria o que a imagem estava fazendo na tela. Mas o lado bom é que você pode dar balda... Mudar a ação e agora a gente tem o nosso Gil limpando o chão do laboratório. Incrível. O que mais o aparelho faz? Bom, o controle tem um módulo humano e pode parar qualquer objeto animado. Ei, cuidado pra onde a foto... Puxa vida, isso é inacreditável. Johnny, o que você pensa? Essa coisa... Eu não quero que... Você não me pausou e pausou as garotas. Agora eu vou reanimar carinha e osso e arrumar um novo amigo pra Sissi pra que ela me deixe em paz. Mas você deixou cair o soro revigorante dos seus irmãos no cemitério. Prepara a pata pra correr, caninha. Olha, tem alguma coisa familiar nesses dois? Ah, quem liga? É hora de reanimar a galera. Pra mim eles não vão parar. Mas agora vão. Ô, teste. Tem alguma coisa errada com a sua TV. Carinha e osso desapareceram. E agora veja eles reapareceram. Aí, isso é muito maneiro, osso. E quem é a garota com o Pudum? Aí estão eles, Sissi. Agora pode brincar com os dois e me deixar em paz. Ah, estão vivos. Corre, Blanco, corre. Ah, não era bem a reação que eu tava esperando, mas beleza. Ela tá fora da minha casa. Aí osso, destrói esses zumbis aí. Desculpe, mas você disse zumbis? Ah, e vocês bateram na gente com frigideiras. E desde quando isso machuca-se? Aí, isso é sempre engraçado. Ah, não. Eles vieram de um desenho animado feito no plano irreal. Isso significa que... Eles não se machucam no nosso mundo, mas nós sim. E olha só, osso, o portal. Temos que fugir da zumbilante e voltar pra casa. Vocês quebraram a televisão do meu pai. Parece que vamos ter que achar na marra a saída da zumbilante. Pausa eles, pausa eles. Uma vontade. A frigideira acertou o controle também. É claro. Porra! Ai, que história é essa de zumbis e armas? Nós não somos zumbis. Carinha e osso foram acidentalmente sugados para o mundo de zumbis e precisam exterminá-los. Será que eles acham que Brock Belly é a zumbilândia? E essa não é a pior parte. A gente vai ter que descongelar a Susan e a Mary. E elas vão ficar com uma raiva. Não, você não pode despousar elas até a gente consertar o controle. Ai, estamos sendo atacados por um garoto, seu cão maluco. E alá, pensei que os zumbis fossem mais assustadores e astutos. Peraí, ainda podemos operar o AVR com os controles principais. Talvez a gente consiga despausá-las com isso. Não aperte o pausa! Olha, a gente tá com um probleminha. Por quanto tempo você pausou a gente? É, três minutos. Quanto prejuízo um menino e seu cachorro podem causar nesse tempinho? Ok, vamos consertar o controle o mais rápido possível. E vocês têm que deter carinha e osso antes que causem maiores danos. Depois, vamos destruir vocês por congelarem a gente e libertarem personagens de desenho, caçadores de zumbis e porco e pele. Mas é por isso mesmo, eles são personagens de desenho. Não dá pra detê-los. Então vamos ter que reprimi-los. Vamos nessa, parceiro. Aí, zumbis, o reinado de terror de vocês nessa cidade terminou. Nós não somos zumbis, amigo. Ele falou como um zumbi. Por que eu fico nessa cidade? Módulo frigideira de desenho já! Até isso, foi engraçado. Já não é mais engraçado, corram! Ih, você não vai conseguir nos deter, garoto zumbi com cabelo de labaredo. Só tô tentando reprimir vocês. Módulo rolo compressor, já! Esse garoto é muito bom. Mas não o suficiente, mano. E agora a gente vai usar o módulo super TNT dinamite repressor de desenhos. Essa é novidade. Esses personagens são resistentes. Quer saber, vocês zumbis são engraçadinhos. Pena que temos que destruir vocês. E toda essa cidade chata! Eu sugiro que a gente tente o modo covardia! Nessa hora eu queria ser um desenho animado que nem eles. Boa notícia, controle está consertado. Má notícia, nós perdemos carinha e osso. Boa notícia, devem ter passado por aquele muro de segurança. Areia de segurança. Má notícia. Quando foi que o Park Valley construiu uma usina nuclear? Kiri, mantenha essa faixada. Então é assim que eles pretendem livrar a cidade dos zumbis? E eles pensam que nós somos zumbis! O que é isso? Presta, presta, presta! E ela? Eu tava achando que os zumbis iam impor alguma resistência. Agora é só a gente apertar o botão vermelho e o reator vai explodir e junto vai a cidade zumbi! Nós não somos zumbis! Essa cidade tem muita sorte de termos vindo aqui. Espera, isso não vai nos destruir também? Não podemos ser destruídos na zumbilândia, lembra? Ah, é. Abaço os zumbis! Ah, isso doeu pra burro! Ah, garoto, finalmente algum zumbi que dá medo. Destrói ele que eu acabo com a cidade. Ainda bem, essa foi por muito pouco. Agora é só mandar carinha e osso de volta pro mundo animado deles. Desanimado. Ah, que garoto, voltamos pra casa! Essa foi uma aventura super legal! E agora temos que punir o Johnny por pausar a gente e quase destruir a cidade! Eu penso em pausar o Johnny até que cresça o bastante pra se mudar de casa pra não termos que morar mais com ele. E eu tô pensando em dois cientistas muito pintosos que têm os mesmos interesses que minhas irmãzinhas. Dois cientistas pintosos? Carinha, onde é que você estava? Dois gatinhos! E pensando bem, carinha e osso são muito engraçados, só que foram parar no mundo errado. Cara e osso. Vocês mandaram seu irmão pro espaço sideral e pro micro espaço? Mandamos nosso irmão pra tantos lugares? Acho que estou apaixonado. E você ainda não vê nada familiar nesse desenho? Não. Então, carinha, pode começar. Você pediu, Johnny! Incrível! Entrega para Darkvegan. Finalmente, depois de comprar os últimos pedaços de escondros espaciais pelo Cibain, eu posso reativar meu destruidor aéreo e efetivar meu super ataque surpresa. E é o certo! Mas, antes de destruir este planeta despedaçado, preciso primeiro destruir seu soldado mais destemido, Johnny Cash! Querido, está tramando destruir a Terra de novo? Não. Então pare com esse riso malvado e venha almoçar. Eu estou um pouco ocupado agora. Eu fiz torrada! Estou indo! Depois, seremos nós dois, Johnny Test. E você não vai me impedir desta vez. Alguma mudança? Não. Ele mal se mexeu o dia todo. Coitado do repto fatiador. Talvez ele precise de mais comida. Está na hora! Ah, eu odeio dar comida para ele. Eu odeio dar comida para você, mas eu ainda faço isso. Não faço? Por que o repto fatiador não come verbos ao invés de partes metálicas de carro, como qualquer lagarto? Porque ele não é normal. E nós temos que reanimá-lo. Agora eu pego você, Johnny Cash. Conseguimos. Vamos lá. O que é meu? Não, não, não. As motos eu te vou deprimir. Ouviu alguma coisa? Parecia tipo um grito, né? O que é? Ah, ele ainda está triste. Que droga! Ele pensa que consegue me derrotar apertando meus botões. Não conseguirá mais, agora que meus poderes funcionam por um banco de votos. Ah, as foguetes! Ah, eu repulso destruidores! Que ainda fazem uma ótima droga. Torrada! Agora vou destruir Johnny Cash. Eu e você jogamos muito videogame, né? É. Então talvez o repto fatiador se sinta deixado de lado nessa ação. Então vamos jogar mania de destruição e vamos deixar ele jogar também. Vai, vai, vai. Perfeito. Nem vou precisar entrar na casa para destruir o garoto. E seu cachorrinho também. Cuidado, cara. Porque eu vou usar minhas botas foguete. O que? Não, não. Então eu vou usar o raio de pulso destruindo. O que? Ah, nunca vai me capturar, porque eu vou usar o módulo de autoinjeção. Eu vou destruir o garoto e depois lançar o meu ataque sobre a terra. Isso não é divertido, repto fatiador. Ele ainda está triste. Para o laboratório. Bom, muitos animais que vivem em cativeiro, Johnny, podem desenvolver personalidade depressiva letargem. É uma reação natural a experiência de se sentir fechado, capturado. Mas não podemos deixá-lo sair da jaula. Ele vai fatiar a cidade, depois a terra e depois o universo. Então vamos ter que fazer para ele uma jaula super especial. Com muito espaço para ele brincar e uma piscina quente. Podemos usar os robôs de construção. Podem usar nossos novos robôs de construção. Basta ligá-los, que eles usam materiais naturais de construção e são absolutamente amigos do planeta. Perfeito! O que podemos construir para vocês? Mas eu não sou amigo do planeta e vou destruir Johnny Cash. O que eu posso construir para vocês? Aquele devia estar com o defeito. Deixa para lá. Vovôs verdes de construção, façam para o repto fatiador uma nova casa incrível que ele adore para ficar feliz de novo e não ficar com aquela cara. Saindo, uma residência super legal para um repto fatiador super legal. Dá uma olhada nisso, meu amigo. Você tem um tobogã aquático, piscina quente, uma área VIP e uma discoteca. Vai nessa, cara! Que droga! Podem fazer uma colher a prova dele para pelo menos eu poder sair com ele para passear? Oh, ele é bom. E eu já cansei dessa roupa. Eu vou destruir o Johnny da forma tradicional, me disfarçando de sorveteiro. E aí sim, o Johnny deve ser adorado. Essa foi uma péssima ideia. Eu só espero que o ar fresco possa animá-lo. Peraí! Já sei! Você não vai soltá-lo da coleira, nem pensar. Talvez um gostinho de liberdade possa animá-lo. Qual é, Duque? Ele viveu numa jaula a vida toda. Sorvete de graça! Olha! Ele está feliz de novo! E agora foi para o centro da cidade. Podem fazer uma rede à prova do repto fatiador? Hank, âncora transmitindo do centro da cidade. Onde... Rapaz, ele nem teve chance de dar a notícia. Nós temos que detê-lo antes que destrua a cidade. Vamos checar aquele edifício ali, tá bom? Chega! Esqueça o planeta. Eu vou lançar meu ataque surpresa e meu destruidor aéreo totalmente reconstruído sobre Johnny Depp. Ah, o ostro está destruindo a cidade! Ah, olha só. Ele está tão feliz de novo. Eu sei que eu já disse isso, mas agora eu vou acabar com você, Johnny Depp. Isso mesmo. É um lagarto neurótico bonzinho, hein? Droga! Tá ouvindo um barulho assustador? Se concentra no repto fatiador. Fique parado para eu poder te atingir. Ah, beleza. Ele vai comer mais um edifício. Ele não tem saída. Agora eu localizo meu inimigo. Que um pego destruído no telhado. Estamos quase pegando. Adeus, Johnny Depp. O quê? Te peguei. Você me pegou, Johnny Depp. E eu me lembro. Não quero mais lutar contra você. E esse documento assegura que eu nunca mais vou tentar destruir você ou a Terra. Porque você impediu cada tentativa mina hoje. Hum? Do que é que você está falando? Nossa embate mania de destruição em que você me derrotou tipo nove vezes hoje. Ah, eu passei o dia todo tentando animar o repto fatiador. Você não está me entendendo, mas você assinou uma rendição e tem que respeitá-la. Droga! Eu nem sabia que criaturas de Laminorium ainda existiam na Terra. Laminorium? Laminorium? É, vou sentir falta dele. Brincadeirinha. Mas o repto fatiador com certeza vai ser feliz aqui. Mas, ei! Nosso acordo! Bom, eu acho que nosso acordo de suspender o combate é nulo e podemos nos enfrentar em outra mania de destruição. Pode ao menos esperar a gente voltar para a Terra antes de você tentar destruir a gente? Ah, claro! Eu faço sim! Delarte Rio Johnny, chegou bem na hora de provar minha nova receita de almôndegas. É bolo de carne em forma de bolinhas. Ah, existem almôndegas melhores, hein? Isso foi muito indelicado. E divertido. Carregar, Duque! E fogo! Ai! Você perdeu o juízo! Oh, que pena! Meu celular quebrou e agora eu vou ter que ir até a loja comprar um outro no meu carro novo. Eu adoro isso! Johnny, você perdeu o juízo! Vestinha dançante quebrando tudo no laboratório! Johnny, você perdeu o juízo! Algum problema? Isso é por destruir o meu carro novo! E por bagunçar o nosso laboratório! E por jogar ao Mondegas em Main! Eu não tô entendendo nada! Eu passei o dia todo na casa da árvore ouvindo música perigosamente alta! Que ótimo! Meu filho agora é mentiroso! Já chega, mocinho! Você vai ficar nesta cela feita em casa até admitir que o que fez foi errado! Agora eu fiquei totalmente confuso! Vai ver, nós desenvolvemos personalidades múltiplas e estamos estragando as coisas sem lembrar depois! Oh, nossos eus futuros voltaram pra nos alertar de alguma coisa mas foram infectados pelo vírus do tempo e viraram Johnny, Duque e Maus! É isso aí! Mas como vamos detê-los se nem sabemos quem são e se estamos presos aqui dentro? Ai, ai! Eu preciso de ar! Ai, eu quero ver o sol! Relaxa! Quem fez a cela foi o papai, lembra? Hã? Hã? Como é que você foi parar aí tão rápido? Eu tô aqui atrás de você! Somos nós no futuro! Não! Peraí! Talvez sejam clones! Parem aí mesmo, seus clones maus! E deixem essa casa da árvore, Nuna! Temos que detê-los antes que estraguem nossa vida! Rápido! Para o Johnny Post! Temos que fazer uns ajustes no Johnny Post! Não atravesse! Vocês perderam o juízo! Jogos Galax! Opa! Finalmente eu roubei dinheiro suficiente das merendas para comprar esse videogame violento que vai me influenciar! Zumbi dos grandes bolos! Eu vou destruir você, Johnny Tass! Balas! Eu acho que nós, o nosso outro nós, passou por aqui! Eu estou com um mau pressentimento, hein, Johnny? É aquele garoto e o cachorro dele! Ele não esperou que não abriam! Ele roubou meu videogame! E roubou os pirulitos dos meus filhos! É uma sorte que a loja de maçaricos e outros está liquidando... Não fomos nós! Na verdade foram clones iguaizinhos, ou então nós que viemos do futuro! Só que um vírus do tempo, ou alguma coisa que deu errado... Ah, deixa pra lá! Corre, Duque! É, isso não vai dar certo! Pai, eu posso explicar! São clones! Clones? Até você admitir que fez coisas abomináveis, você não vai sair da minha nova cela feita aí em casa, que eu reforcei com um arco! Estamos presos e lá fora os misteriosos Johnny e Duque estão destruindo a cidade! E pior, destruindo nossos bons nomes! Relaxa! Lembra que foi o papai mesmo que reforçou a cela! Agora vamos deter aqueles clones! Mas temos que estar disfarçados pra ninguém pensar que nós somos nós! Pro Johnny Post! Não, 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 não! Esses são os engraçadinhos, lembra? Ah, é. Isso deve funcionar. Agora ninguém vai perseguir a gente, porque ninguém vai dizer que somos nós! E nós vamos procurar... Um vampiro que suga sangue! E o palhaço! Eu odeio palhafos mais do que vampiros! Peguem eles! Vamos ter que passar mais tempo naquele tal de Johnny Post. As melhores fantasias e mais. Todo mundo adora toureiros e líderes de torcida. Bom, vejamos. Se eu fosse impostor de mim mesmo, onde eu estaria nesse momento? Por que a gente não tenta ali? Explosivos e mais. Clones! Ou nossos eus malvados do futuro. Não queremos prejudicar vocês, mas eu estou numa encrenca danada por causa de vocês dois. E eu acho que já... Ciborgues. Acho que eles podem ser ciborgues de nós mesmos. Corre! É, eu... eu estou achando que são mesmo ciborgues. Mas quem faria uma coisa dessa? Johnny, isso pode parecer estranho, mas... Não viu duas versões de ciborgue de você e Duduque, por acaso? Vocês fizeram isso? Tem ideia do que vocês fizeram comigo e... Responda a pergunta, não há mais tempo! É... eles estão logo ali. E aí, beleza? É bom ver vocês outra vez. Quieto se vocês querem viver. Esculpe, Johnny, mas precisamos de uma nova arma urbana. Alguma coisa que seja insuspeita, mas capaz de uma destruição em massa. E pensamos em vocês. Ah, tá. Já percebi isso. Mas se os ciborgues são seus, por que estão destruindo Park Belly e não os bandidos que são os inimigos? Porque eles se tornaram bandidos. É... o programa de inteligência artificial deles foi corrompido. E depois eles ficaram descontrolados. Aí fugiram da prisão e estão soltos por aí. Olhem! Há um pandemônio na cidade de Park Belly. Um garoto com cabelos de lavareda e seu cão do terror estão destruindo nossa notável cidade. Ok, não é tão notável assim. Mas por favor, alguém ajude. É a única que nós temos. Nada podemos fazer para detê-los. O mundo como nós conhecemos está para acabar em breve. Como é que é? Não tem nada que a gente possa fazer. Ah, tá. Deve ter alguma coisa, mas eu não consigo pensar em nada. Mas eu consigo. É hora de combater fogo com fogo. Ou, nesse caso, combater Johnny com Johnny. Nos dê o armamento que puder que a gente toma conta do resto. Tá. Rápido aos postes de batalha. É, vamos precisar de menos armamento. Podemos fazer. Mas eu tenho que dizer uma coisa. Eu não lembro de ter concordado com isso. Aí está você, quebrador de celas. Você vai ter que parar com todo esse tumulto na cidade e de mentir sobre clones. Pai, tem razão. Não são clones. Os militares fizeram ciborgues de mim e do duque, mas eles fugiram e estão fora de controle. Ciborgues? Essa é a coisa mais ridícula que já ouvi. Senhor, estou dizendo a verdade, seu testo. Agora, não vou atrair. Ok, eu acredito em você. Está na hora de acabar com isso. Nós concordamos inteiramente. Eu estou começando a achar que essa foi uma péssima ideia. E quem é que deixa o menino de 11 anos enfrentar ciborgues militares? A ideia foi de vocês. Separa! Ah, que roupinha mais ordinária. Ok. É, pensa, cão. Ele é um cão também. Aqui, garoto. Pega a vara. Bom garoto. Agora pega o disco. Você é um bom garoto. Agora pega essa granadinha aqui. Pega. Cara, eu sou bom. Isso é que é cair do céu. A brincadeira acabou, Johnny. Pare aí mesmo. Duque, você voltou. Rápido, atinge ele. Ele é o ciborgue. O quê? Eu não. Atinge ele. Ele é o ciborgue, não eu. Eu não sou o clone. Eu te amo, amigo peludo. Sou eu, Johnny. Rapaz, fizemos clones perfeitos. Bate aqui. Não dá pra ver a diferença. Ok. Então vamos a um interrogatório. Qual é o meu filé favorito? Já estou brinando. Correto. Quando é o meu aniversário? Ninguém sabe, porque você foi encontrado numa lavoura. Correto de novo. Ok. Quanto é nove vezes três? Vinte e sete. Resposta errada. Pera aí, a resposta estava certa. É, mas o Johnny sempre conta nos dedos antes de responder. Como é isso? Vai, um, dois, dois. Fica vinte e sete. Eu acertei. Um, dois. Você acertou sim, Johnny. E está na hora de comemorar mais uma vitória militar. Quer dizer, mais ou menos. Agora, qual desses prédios em chamas é a casa de tacos? Eu voltei e vou salvar você, Johnny. Tarde demais, papai. Vamos comer os tacos da vitória. Uh, tacos? Eu estou nessa. Essa é uma obra-prima destruidora de dente, cheia de chocolate nível 11. Isso vai ser bom demais. Ah, ah. Esses biscoitos não têm nada além de açúcar. Eles não têm valor nutritivo e vão para o lixo. Está na hora de termos biscoitos saudáveis nesta casa. E eu vou fazê-los. Eu chamo de biscoitos deliciosos, sem açúcar e sem gordura. São feios, mas gostosos. Prova um. Acho que você devia chamar de terra, porque tem gosto de terra. Ah, é, é? Então toma. Experimente agora, já que é tão esperto. Me diga se os biscoitinhos que eu faço têm gosto de terra, porque eu desafio você. Pai, eu mantenho o que eu disse. Ah, foi o que eu pensei. Terra é mais gostosa. É mesmo? Droga. Ah, eu não vou desistir assim. Eu vou fazer um biscoito, porque a cidade inteira vai adorar e me agradecer. Grave o que eu disse. Johnny ainda precisa de biscoito. Por sorte, eu tenho um sofrimento secreto nos fundos do meu armário. Embaixo da minha filha de coelhas sujas, na gaveta e ninguém sai. Não, eu não estou aqui. Esse é o último biscoito. Não se atreva a comer. No biscoito vale qualquer punição que você possa me dar. Agora eu tenho que ir ao meu esconderijo super ultra secreto. Pro laboratório. Eu também não estou aqui. O que é que o garoto tem que fazer para comer um biscoito gostoso? Teste eles, Johnny. Fizemos experiências com, quero dizer, preparamos biscoitos da sorte com 100% de certeza. Toda sorte tem a garantia de se realizar. Blá, 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 os biscoitos têm muito açúcar. Demais. É melhor do que o terra. O Johnny quer mais. Eita, você é rápido, hein, cachorro? Gente, é só ler o papelzinho da sorte. É o que torna o biscoito especial. Por quê? Nunca acontece. Sempre vem assim. Você é amado por muitos. Ou vista-se de um sorriso e não ficará pelado. Tá, esse eu nunca achei, mas também isso me interessa. Mas esses são da sorte mesmo, porque a sorte está escrita em papel encharcado de motivadores feromonais. O toque no papel com o feromônio vai estimular os sentidos e os neurotransmissores liberarão o imenso poder do pensamento positivo. Vá em frente, escolhe um e lê. Por que não? Você nasceu para dançar. Isso é indíquilo. Eu vou começar a mexer essa dívida. Funciona. E como é que isso ajuda vocês a conquistarem o Gil? Nós vamos dar um biscoito para ele e ele vai ler. Você vai beijar uma garota ruiva com jaleco de laboratório e óculos. E aí? Maravilha! Ele beija a gente. Fala aí, Johnny. As meninas ruivas de jaleco e óculos. Temos um biscoito para você. Maneiro. Eu adoro biscoitos da sorte. Opa! Touro, pega a minha sorte. Não, não, não. Touro, não. Essa não. Sai daqui, sai daqui. Eu adorei o biscoitinho. E o touro adorou vocês. Até mais, Johnny. Tá pensando o que eu tô pensando? Invadimos o laboratório das meninas, criamos alguns biscoitos da sorte e levamos pro povo comprar e realizar seu sonho. Quase. Vamos invadir o laboratório, criar alguns biscoitos e vender pra garotada do bairro. Aí nós vamos ficar ricos, ricos, ricos. É, quando seu pai instalou esses tutos gigantes? Continua andando. O laboratório fica por aqui. Chegou bem na hora de provar a minha nova receita de biscoito. Era pelo outro lado. Tudo bem. Foi melo dramático demais, não acha? Eu garanto que todos vão adorar os meus biscoitos. Todos vão adorar. Beleza. Agora só temos que escrever alguns papeizinhos da sorte e com sorte ficaremos ricos e poderemos comprar toneladas de carne. E minha própria ilha tropical cheia de abacaxis que eu vou comer todas as manhãs na praia. Agora vamos vender alguns biscoitos. Biscoito 3 dólares. Incrível. Experimente um. Oi, pessoal. Chega mais. Aqui tem biscoitinhos da sorte. Garantimos que sua sorte irá se realizar do jeito que você deseja. Vou querer um Johnny. De graça. Você vai se tornar um grande cantor. Essa é a coisa banca idiota que eu já ouvi. Olhe pra mim. Olhe pra mim. Eu estou cantando. Eu quero um biscoito. Você vai tomar um touro. Touro. Olhe. Olhe. Touro. Olhe. Touro. Ih, olha só, pessoal. Mais uma sorte que se realizou. Quem vai ser o próximo a comprar os incríveis biscoitos da sorte do Johnny? É, agora que o touro foi embora, está na hora de colocar a operação. Fazer o Gil nos beijando lendo o biscoito da sorte em prática. Oi, gostariam de apoiar o grupo de torcida legal. Ganhamos força e autoconfiança através dos treinos de torcida. Torcida? Que tal desenvolver habilidade de verdade em matemática, ciência e literância estudantil, filhinho? Tá bom, acho que foi um pouco dura. Agora vamos entregar logo esse biscoito. Uh, outro biscoitinho da sorte. Você vai beijar uma garota ruiva com jaleco e... Ai, 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 eu não aguento. Essa frase é longa demais pra mim. Ninguém merece. Rápido, temos que fazer mais biscoitos. Vendemos todos. Eu preparo e você faz os papeizinhos. Mas eu tô sem nenhuma ideia. Inventa qualquer coisa, tipo, você vai ser uma princesa, você vai andar com as mãos no chão, você vai voar. Inventa logo! Esses biscoitos são incríveis mesmo, hein? Eu sei, mas se nós dois, talvez a gente possa se divertir também. Então saca só. Você vai ser super forte. Uau, usa! Olha, o poder do pensamento positivo é eficiente mesmo. Minha vez, javalis enormes vão atacar sua cidade. Legal! O quê? Eu não sabia mais o que escrever. Eu vi isso num filme de terror. Foi muito maneiro. Tinha uns javalis que atacavam a cidade e depois ele... Um filme de terror? Não se preocupa, não tem javalis a menos de 150 quilômetros daqui. Pare! A princesa está ordenando! Corre! Tá bom, não consigo escrever nada mais curto que isso. Beijo, uma garota com cartaz escrito Gil. Tem que dar certo. Outro biscoito do céu! Beijo, uma garota com cartaz escrito Gil. Deu certo! Aham! Gostaria de apoiar o grupo de incentivo legal? Será que o dia ainda pode piorar? Eu sei o que vão dizer e eu peço desculpa. Eu fiquei ganancioso. Mas expliquem aí, como é que o biscoito da sorte atrai javalis? Por que os feromônios que usamos para fazer os biscoitos eram feromônios de porco? Mas não teria problema só em alguns pedacinhos de papel. Quantos biscoitos vocês fizeram? Quinze! É, não, peraí. Sete mil! Ah, e o feromônio concentrado atraiu javalis para porc-belly! Mas por eles serem animais que comem porcaria na selva... Agora descobriram o porco-belly que está cheio de comida e nunca mais vão embora. Quem quer provar minha nova fornada de biscoitos deliciosos? Vocês disseram comida e porcaria? É. Eu vou precisar de umas armas. Aqui, javalis! Peguem seus biscoitinhos de graça. Biscoitinho de graça aqui, ó. Como? Socorro! Tem javalis pra todo lado! É isso, javalis! Vocês preferem comer os biscoitos do meu pai aqui ou voltar pra selva pra comer porcaria? Garanto que lá o gosto é bem melhor. É! É! Aqueles biscoitos horríveis salvaram a nossa cidade! Vamos dar um viva pra quem fez eles! Entrando no centro de porc-belly. Aí, pai! A sua sorte se realizou. A cidade inteira está vibrando e agradecendo a você pelos biscoitos. Quer saber de uma coisa? Eu mereço! Me esconde! Me esconde! Me esconde! O que ele quer dessa vez? Ele quer que eu vá pro chuveiro! Ah! Pra baixo do sofá! Onde ele está, garoto? Eu sei que você é filhote de pointer. Fala logo! Valeu, amigo! Calminha aí, Johnny-san! Mas estamos aqui, pai. Estamos dentro da sua casa seca. E nós dois sabemos que você não tem coragem de me molhar aqui dentro. Esse não é o atirador de marshmallow do Johnny? É, mas está cheio de couve de bruxelas. Johnny se recusa a comer os vegetais dele, mas ele vai comer agora! Sinceramente, vocês dois... É triste, eu sei. Mas eu espero o Johnny fazendo muitos pontos. Você arrumou o seu quarto, Johnny! Eu tive um dia cheio, pai. Preciso brincar um pouco. Eu vou botar essa porta abaixo. Se eu fosse você, eu não faria isso. Aí vou eu! Eu bem que avisei. É assim todos os dias nessa casa. Quem amarra o próprio filho? Eu pedi 50 vezes pra você escovar e você não escovou. Agora cospe. Eu disse que tive um dia cheio e queria brincar mais um pouco, pai. Você teve um dia fácil. Eu tive um dia difícil. Eu queria que o meu dia fosse igual ao seu. Eu acordei de manhã, tirei você da cama, fiz o café da manhã de todo mundo, fiz seu lanche, fiz compras no mercado, lavei as roupas de todos, fiz várias compras pra sua mãe, tentei só ser casado com ela e depois eu fiz o jantar. Essa história não tem ponto final? Tô terminando. Arrumei a mesa do jantar, amarrei você no poste de dever de casa, amarrei você no poste de escovação de dente, agora vou ter que brigar com você pra ir pra cama e depois tem que ir pra minha cama e acordar amanhã de novo. Eu só tô dizendo que você não aguentaria um dia no meu lugar. Você que não aguentaria um dia no meu lugar! Podemos dar um jeito nisso. Talvez não seja uma boa ideia. Isso é, trocar o cérebro com o Johnny parece perigoso e... E meio maluco. Ha! Eu disse que você não ia aguentar ser eu. Esse é o meu dia. Fica quietinho aí porque eu vou ser o homem da casa. E eu serei um filho ingrato de 11 anos que não fica feliz pelas coisas que eu faço por ele todos os dias. Comece o teste! Isso vai ser demais! Uau, isso dói! Vocês duas estão de castigo por esse procedimento tão doloroso e eu sou o Johnny Test. E eu sou o pai agora. Eu digo que elas não estão de castigo e você vai pra cama. Nada disso. Tempo esgotado. Ninguém fala nada pra sua mãe que ela pira, hein? Tá, beleza? Combinado. Segredo é segredo. Tenha um bom dia, meu filho maravilhoso. Eu fiz o lanchinho pra você. Eu acho que você vai adorar, mas eu vomitei. Você é o maior pai do mundo. É, eu tô confuso. Eu tenho que andar com quem, afinal? Claro que é comigo. Porque a gente vai ficar de bobeira um dia inteiro. Tudo bem, querido? Aqui está a sua lista. A privada lá em cima está entupida, a lâmpada dos fundos da casa está queimada e eu acho que tem um guaxinim vivendo na máquina de lavar. E o Johnny tem que fazer uns bolinhos pra vender na escola amanhã. Então eu ajude ele a preparar bolos bem gostosos. Bolos ruins significam que ele tem uma família ruim. Hã? Hã? Oi, Johnny. Quer jogar Johnny Ball? Jogar no ônibus? É tão fácil assim? Aí, tá falando engraçado. É que eu tô resfriado. Sim, eu adoraria participar do seu jogo no ônibus. Como é que se joga Johnny Ball? É fácil. Você é a bola e nós arremessamos você. O que acha de estudarmos em casa hoje e acompanhar a diversão? Eu já mandei e-mail pra universidade. Suzenteste, minha flor. Diz pra mim o que achou da minha carruagem do amor. E o que acha do meu chicotinho de atiçar cavalos? Eu vou voltar por você! Não tá adiantando, né? Mas se o papai desentope o vaso, nós também podemos. É, quer dizer, você. Tá. Vamos desentupir. Bom, ser preso no meu próprio armário pelo bumper ainda assim é melhor do que desentupir privada. Agora eu vou pra sala de aula na maior tranquilidade. Atrasado, Johnny Terti. Vai ficar de castigo dois dias. Ah, não trouxe o dever de casa? Ganhou mais dois dias. Agora sou letra em castigo. O quê? Ah, ah, c, c, o, e, x. Errou! Quem aqui quer jogar mais Johnny Ball? A essa hora o papai já deve ter errado no teste de soletração. Jogou Johnny Ball. E tudo que eu tenho que fazer é trocar uma lampadazinha. Isso é bem fácil. É, na verdade... Temos que gravar isso em vídeo. Suzenteste, eu estou caindo de amor por você. Entendeu? Caindo de amor. E eu tenho um ventilador gigante. Entendeu? Ventilador gigante! Eu odeio Johnny Ball, mas adoro a hora do lanche. Sanduíche de bolo de carne. Valeu pelo lanche, Johnny Esquisitão. Não quis as couves de bruxelas? Eu odeio couves de bruxelas! Mas adoro fazer mágica. Agora todos prestem atenção porque farei o Johnny Teste de desaparecer! Esses bolinhos estão fedendo. Não estão prontos ainda. Você sabe como se usa um forno? Sei. Quer dizer... É como fogos de artifício. Escola. Dia. Puxado. E duro. Tenho que me esconder deles. Tudo bem. Já chega. Você não passa de um pivete que passa a maior parte do tempo implicando com crianças em vez de ir estudar. Você sofre de falta de autoconfiança e não sabe se comportar normalmente na sociedade. É fedorento e você precisa de um banho. E você não come as suas couves de bruxelas porque se você comesse, você não seria tão mal criado assim. Ui, eu deixei você furioso, não é? Agora sim. Eu acho que eu já aprendi a usar esse forno. Ai, eu tô dizendo. Isso é melhor do que os fogos do Réveillon. Eu não aguento mais. Papai venceu. Eu só quero a minha infância horrível de volta. Eu quero a minha vida de volta. Me perdoa, pai. E eu te amo, cara. Eu também te amo, filho. E o Bumper está vindo pra dar uma surra em você, aliás, em mim. Socorro! Bumper está vindo pra cá? Tá bom. A gente vai se livrar dele. Como? É fácil. Só pegar as coisas que usamos pra destruir um ao outro e usá-las pra destruir o Bumper. Johnny Tess, eu vou fazer seus pés virarem ouvidos. É, pai. Você deixou ele com raiva. Pro meu quarto! Abre logo, Johnny. Senão eu vou arrumar essa porta. Eu não faria isso se fosse você. Lá vou eu! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah! Bom, eu avisei. Eu ainda vou destruir você, Johnny Tess. Porque não há nada que você possa fazer pra me impedir. Você vai me deixar... É, aliás, é... Vai deixar meu filho em paz. Peraí. Isso aí é covo de bruxelas? Cozida. Sem manteiga e sem sal. Tá bom. Eu desisto. Vocês venceram, venceram. Sabe, pai, eu tenho um novo respeito pela sua culinária e prometo escovar os dentes todas as noites. E eu prometo dar mais tempo livre a você por saber como a escola é bem difícil e perigosa. E eu vou te pagar aulas de Karatê. Parando pra pensar, acabou sendo um dia ótimo. Ou não. Agora, então, vai ficar pior. Por que a casa está cheia de fumaça? Por que tem bolinhos na grama? E por que eu recebi um telefonema da escola dizendo que o Johnny matou a aula? É, estamos fritos. Quê? É, aliás, eu tô resfriado. Quem tem uma explicação pra isso? Trocamos de lugar pra ver quem tinha vida mais difícil. E os dois têm vidas difíceis. E sinceramente, mãe, você se aproveita muito do papai. Vocês trocaram os corpos deles? Não, nós trocamos os cérebros. Ah! Então destruquem! Estou de volta ao normal! Mas eu ainda tô muito furiosa com todos vocês. Eu trabalho duro o dia todo, a semana inteira. E eu não tenho tempo pra chegar em casa, ver tudo destruído e ainda ter que fazer bolinhos. Calma, mamãe. Você trabalha com finanças, faz contas a semana inteira. Isso não é tão difícil. É, sei que é mais difícil ser uma adolescente mimada que passa o dia todo no laboratório. Onde foi que eu já vi isso? Eu te amo, mamãe, mas não aguentaria um dia no meu lugar. E você não aguentaria uma hora no meu. Posso dar um jeito nisso? Sai embora, Eugênio! Eu não sou assim de você! Eu te amo tanto, Susan Tess, mesmo estando resfriada! Tudo bem, a sua mãe está na frente do Eugênio. Mas como será que a Suzy está na cozinha? Parece mesmo com os fogos do Réveillon. The Last Réveillon. A seguir, os sobreviventes estão numa floresta selvagem. Será que sobreviverão a uma competição extenuante, sem comer, sem dormir e sem trocar de roupa? Eu posso sobreviver a isso tudo sem problema. Ah, pode, é? Vamos descobrir. Tudo bem, seu cachorro leva essa cordela embora. Eu preciso de pipoca agora! Você não sobrevive nem dois segundos sem pipoca. Ah, olha, eles estão limpando o bumbum com casca de água. Por quê? Eles não sabem que inventamos o encanamento interno há 200 anos? E papel higiênico perfumado? Vocês dois deviam ver esse programa. Não iam sobreviver dez minutos fora do laboratório. Isso é um desafio? Apostamos os cartões presentes de 50 dólares da Buleimarte que a vovó nos deu que podemos sobreviver na selva por mais tempo do que vocês, seus preguiçosos. E não vou poder levar nada com vocês. Está apostado! Ok, a competição é simples. O primeiro que conseguir sair da Floresta Nacional de Pork Valley e voltar à civilização ganha os cartões presentes. E civilização significa o Buleimarte mais próximo, que fica aqui. Frozen! Meu amor por você é infinito! Além da lua! Além das estrelas! Vão fazer o quê? Acampar? É um desafio competitivo dos sobreviventes. O primeiro que sair da Floresta Nacional de Pork Valley ganha 150 dólares em cartões presentes. Tem um cartão presente que a minha tia me deu! Quero participar! Desculpe, apenas times podem. Portanto, a menos que encontre um parceiro, que é impossível porque não tem amigos, não pode participar. Alguém disse sobreviventes? E competição? E Buleimarte? E por quê? Eu quero participar também! O que vai ser do meu time? E a gente vai deixar todo mundo pra trás! E depois que eu vencer a competição, a Susan não vai poder mais resistir à minha evidente masculinidade e eu vou conseguir ganhar o amor dela! Estou aqui e ouvi tudinho! E eu, o vizinho! Tá bom, vocês vão participar. Então vamos andar... Tony, nós vamos destruir você! Peraí, o que está havendo? Vou fazer a caminhada por acaso? Não, é o super desafio competitivo do sobrevivente. Quem vencer ganha os cartões presentes da Buleimarte de todos os outros. Temos cartões presentes! Pensem em todo o queijo que eu vou poder comprar! Eu quero competir! Esse camundongo tá falando! Precisa de um parceiro, monar! Então, os times estão completos, mas como é que a gente chega no meio da floresta pra começar? Já resolvemos a questão! É... Olha, não podemos competir? Eu já entendi. Você acha que por sermos super espiões treinados do governo, acha que vamos vencer sem problema, não é mesmo? Só leva a gente pra floresta, tá? Beleza, e pra que lado fica a Porc Belly? Olha, eu não sei quanto a vocês que são lesados, mas eu tenho um cachorro que sabe farejar o caminho de volta à civilização. Para o Buleimar! Pessoalmente, prefiro fazer uma bússola com nossa inteligência de sobrevivência, galhos, uma pena e este fungo, sulfuroso, magnético. Ou podemos simplesmente seguir o Johnny. Mais alguém? Seguir o Johnny? Digo conseguindo! Correr! Estou farejando o Buleimar pra esse lado. Estão expondo no balcão agora uma fornada fresquinha de rosquinhas com cobertura de mel. Incrível! Vamos ser os super campeões dos sobreviventes! Aliás, as rosquinhas com cobertura de mel estão com cheiro igualzinho a estrube de urso lambuzado de mel. Rápido, o que os sobreviventes fariam se encontrar sem um urso? Ele vai ficar bem. Espero. Precisam se virar sozinhos pra sobreviverem. Essas são as regras. Ah, tolinhos, eles pensam que vão vencer seguindo as regras. Mas todo vilão malvado sabe muito bem que só se vence violando as regras. Olá, cartões-presente da Buleimar! Susan, meu amor! Por somente um encontro, eu desistiria com certeza da minha vitória certa entre os valiosos cartões. Um presente! Eugênio, você está tão fora de forma que vai desistir. E o que vai entrar no nosso time? Nós podemos nos perder e viver juntos aqui na selva. É o plano mais que perfeito pra ganhar o Gil. Tudo bem com vocês, garotas que eu nunca vi? Legal, a gente vai ganhar. Gil está indo embora. Perdi vocês na Boulevard, meninas! Rápido, me passa essa seringueira. Vamos derreter pra dar impulso aos nossos pés saltando em vez de andar. E aí passamos à frente deles. Está dando certo. Nós que perdemos o urso. É, e agora estamos perdidos. Hum, eu nem sabia que Park Valley tinha um deserto. E a gente nem trouxe água. Já sei. Vamos fazer que nem os sobreviventes e beber o nosso próprio... Eu não vou fazer isso. Você que é farejador, diz pra que lado a gente tem que ir. Eu digo que a gente vai pra aquele lado. Bulei Marte, 16 quilômetros. Beleza! Cochilas a jato podem dar conta do recado, mas nada é melhor do que mordovos. Aqui está o seu mel, senhor. Obrigado, Albert. Oh, que delícia! Leve sabor de limão. Adivinha quem vai vencer a competição? Que droga! O que eu estou fazendo correndo pela selva quando meu parceiro é um macaco? É pra cima, Lolo. E só no balanço, garoto. Nem todo mundo sabe disso, mas eu fui criado na floresta por dorilas. É, isso explica muita coisa. Mas o importante mesmo é que vamos ganhar. E eu vou ganhar o coração da Susan. E Susan? Susan Teste. E ela não me ama por sua causa. Mas se o Gil, por acaso, sofresse um infeliz acidente, a Susan seria obrigada a me amar. Ah, eu estou aqui na sua frente e ouvi tudo, tá? É, mas não por muito tempo. Vamos pegar aquele atalho escuro e aterrorizante. É, parece seguro. Vai lá, Gil. Pega esse atalho. Esse é um bom garoto. Valeu a dica, Blim Blim. Tem razão. Eu já estou vendo o Bulei Marte daqui. O quê? Está vendo? Como é que é? O Bulei Marte daqui. Olha, eu devia ter previsto isso. É o Bulei Marte. Nós vamos vencer. Não, nós é que vamos vencer. Não, nós vamos vencer. Eu vou comprar queijo, 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 queijo. E bananas, bananas para o Lolo. Nós vamos vencer. Foi mal, gente. É que eu me perdi e acabei trazendo ele para cá. Todos devíamos correr, né? Pegadas do Cláudio Moreno. Uma cratera de Susan e Mary. E o Albert. Olá, Johnny. Duque. Albert, para que lado eles foram? Sigam essa trilha até a caverna ali na montanha e vocês verão o Bulei Marte sem problema. E talvez esse raio congelante possa ter alguma utilidade. Espera um pouco. A gente tem que vencer apenas com o que a gente encontrar no bosque. Ué, encontramos o Albert, não foi? Foi. Pega a capota do carrinho. Eu explico mais tarde. E aí, dá para me explicar agora? Nós vamos congelar a montanha, subir na capota do carrinho, usá-la como se fosse um trenói e descer direto para a vitória para o cartão presente do Bulei Marte, amigão. Vamos nessa. É o escorrer. Nós somos muito bons sobreviventes. E aí, galera? Esse gelo é meu. Ah, pare de chorar, mingar e comece a escorregar. E não pode vencê-los? Junte-se a eles. Eu vou comprar queijo, queijo. Eles estão na nossa frente. Epa, epa, epa. Onde é que você pensa que vai, seu camundongo de arar? Vai para trás, nariz molhado. Eu vou salvar você, minha adorável Susan. Ah, você que é a Susan. Colega, está ouvindo alguma coisa? Essa foi legal. Eu venci. Não, nós vencemos. Os cartões são meus, otários. Portanto, eu sou o vitorioso. Como pôde nos vencer? Você estava nos perseguindo, lembra? Ah, eu posso dizer quem chegou primeiro. Então, deu um empate? Não, é o final perfeito. Claro, a emoção da vitória é maravilhosa, mas a alegria de participar é ainda mais. Já que o lance aqui não é vencer, mas sobreviver junto com todo mundo. Porque nós somos os incríveis sobreviventes nessa competição. Que eu garanto que nunca, nunca mais vão querer entrar naquele bosque de novo. Johnny, não enrola. Onde quer chegar? Vamos gastar nossos cartões presente e comemorar. Isso aqui é mais queijo! Para mim? Você leu a minha mente, parceiro. O milkshake de mel está acabando, gente. Lembrem-se que nós somos os próximos do cardápio. Olha, Gil, se misturar pêssego amargo com cereja explosiva... Você faz um esplomargo perfeito! É, aqui diz para não misturar os sabores. Eu já estou cansado das mesmas coisas de sempre. Mas isso é uma nova experiência. E não pense que você vai escapar, não, rapazinho. A partir de agora, a culpa é tão sua quanto da sua irmã. Você já tem 11 anos e pode dizer não a uma experiência. Sendo assim, a partir de agora, se houver alguma transformação nesta casa, será considerado responsável e será punido. Criança, seu pai e eu vamos sair pela primeira vez em 11 anos. Então, confiamos em deixar vocês sozinhos por três horas. Assim, seu pai e eu comeremos fora, veremos um filme romântico desses que fazem chorar e que seu pai tanto odeia. Eu não quero problemas, porque pela primeira e única vez eu quero passar uma tarde com a mulher que eu amo sem me importar com um filme horroroso que nós veremos. E sem problemas. Voltaremos às cinco da tarde. Que beleza! Um dia sem os pais! E eu tenho a tarde inteira planejada. Um filme que você não tem idade para ver, dois litros de refrigerante para cada e salsichas, toneladas de salsichas! Speedman é cool, hein? Se você tem 11 anos, não deve assistir a isso. Você é meu ídolo. Aí, cinco irmãs, se precisarem de mim, eu tô com o... Ué, pra onde elas foram? Ah, olha que bebês gêmeas fofinhas! Bebês gêmeas! Não diga nada, senão vamos banir você do laboratório pra sempre. Mamãe e papai estarão em casa às cinco horas. É só colocar a gente no transformador de bebês às 4h55 e digitar o código de ativação 4321. Depois, clique em desfazer... Isso não é nada legal! Ah, o que que é agora? Aí, parabéns, parceirinho, pelas duas novas pimpolhas da família. Gil, eu não tô entendendo. Suas novas irmãzinhas. É por isso que eu tô aqui. Eu comecei a trabalhar como babá. Ah, tá, agora eu entendi. Eu acho que gostam de mim. Ah, você não imagina o quanto. Uh, um filme violento do Speed Macu. Não devia assistir isso, parceirinho. Tem alguém chorando. Aqui, nenéns, brinquem com essas sacolinhas de plástico enquanto o tio Gil vai ver o que tem na geladeira. Cuti, 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 cuti. Ele deu sacolas de plástico pros bebês brincarem? Dá isso aqui! Johnny, parceirinho, pode olhar suas irmãzinhas. Talvez precisem ser trocadas. Trocadas? Ah, eu vou fazer isso agora. Vou fazer com que elas voltem a ser as minhas irmãs cruéis porque não vão estragar esse momento sem os nossos pais em casa. O código não tá funcionando. Por que não tá funcionando? Johnny, sabemos que vai tentar nos trazer de volta, mas o código só funcionará às 4h55. Coloque a gente nos braços do Gil, seu bobão, ou ficará sem favores no laboratório para sempre. Vocês querem o Gil? Podem ficar com o Gil. Johnny, eu espero que não se importe, mas eu preparei um lanchinho bem apimentado. Não quero nem ver! Eu tenho que me mandar também. Tchau! Olha, tem uma boa chance do Gil mutilar suas irmãs para sempre. Ah, mas era isso aí que elas queriam. Quem sou eu para estragar o desejo delas? Você não é irmão delas? Quem é que tem que amá-las e protegê-las? Não, eu sou o irmão que adora curtir os momentos sem pais, com muito refrigerante e muitos jogos. Vamos curtir a festa! Não adianta olhar de cara fé para mim, cachorro. Eu não vou fazer nada. Ficou maluco? As nenéns gostam de pimenta, não gostam? Não, pimenta faz mal para os bebês. Elas precisam de uma alimentação balanceada. Esmague umas cenouras com azeite de oliva para criar uma papinha de bebê. Puxa, valeu, Johnny. Você é muito inteligente, muito parceiro, sabia? É, eu devo ser. Agora, alimente as duas, faça elas a rodarem e coloque elas na cama enquanto eu curto esse momento sem os pais, com muito refrigerante. Beber refrigerante e ver filme que a gente não devia ver é bom demais. O quê? Johnny, Johnny, as nenéns, elas estão com o vetor dado. É por isso que você tem que trocar as fraldas. Eu não posso fazer isso. O quê? É seu trabalho. É para isso que estão te pagando. Agora, vai lá, rapaz, e mostra para o mundo que você é a maior babá que já existiu. Você tem razão, Johnny. Eu tenho que acreditar. Eu vou fundo nessa. Nem Gil desmaiou. O que a gente vai fazer? Você vai trocar as duas. Por quê? Por que eu? Porque você é um cachorro. E por que você não faz isso? Porque eu sou um menino. Um menino que pode ficar assustado o resto da vida e se recusar a ter sua própria família se ele sofrer esse tipo de trauma, novidade tão precoce. Vamos fazer juntos. Olha só, eu acordei e as nenéns não estão as fedendo. Muito bem, nenéns. Está na hora de brincar de pula-pula no sofá-cama. Não estou acreditando nisso. Já chega. Eu vou craquear o código e trazê-las de volta agora mesmo. Eu não sei como é que eu posso craquear esse código. É, o Johnny. Aham. É, a Susan acabou de me falar que está afim de sair com você. A Susan está afim de sair comigo. Mas foi isso que eu disse? Porque na verdade a Susan, a Mary e eu precisamos que você craqueie uma senha de computador. Isso foi um golpe baixo, Johnny Teste. Mas foi ótimo. Por que devo ajudar? Você vai segurar a Susan e pela primeira vez ela não vai te dar um tapa. Ah, olha só. Eu estou segurando a Susan e ela não está resistindo a mim. Ah, neném Susan. Nenhuma gofada vai conseguir afastar você de mim. Cadê a Mary? Bill, por favor, me diga que você viu uma nenenzinha há poucos minutos. Eu vi, eu vi uma nenenzinha há poucos minutos. saiu engatinhando pela porta da frente. Hã? Você é a pior papá que já existiu. Eu sei. Acho que eu não sirvo para esse trabalho. Cara, coroa? Tá. Coroa. Odeio cara e coroa. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Cheguei. Por que você não está craqueando a senha para eu fazer minhas irmãs voltarem ao normal? Eu vim aqui dizer que não consigo craquear a senha. Ai, a Susan está no telhado. Papá, papá. Alô? Oi, querido. Eu só liguei para dizer que o filme era tão romântico que fez o seu pai vomitar. Sapatos, sapatos e ex-namorados por todos os lados. Por isso a gente vai para casa. E eu não quero que mais nada perturbe ele. Então, por favor, quero sossego quando chegarmos em casa. Chegaremos em 10 minutos. Pode deixar, mãe. Te amo. Ah, minha mãe e meu pai vão chegar mais cedo. Cara, você está ferrado. Aí, saca só, neném no telhado. Você consegue, Johnny. Você trocou uma falda hoje e você consegue subir naquele telhado e salvar sua irmã. Aí, saca só. É um foguete portátil. Eu inventei hoje de manhã. Não, não, peraí. Eu não preciso de foguete, não. Johnny, parceiro. Machucou muito? Fala comigo. Eu falo. Você é a pior babá que já existiu. Olha aqui, isso não é nada justo. Vocês estragaram meu supermomento sem os pais em casa e agora eu vou ter problemas porque vocês se transformaram e o papai disse para ninguém fazer transformações. Viu só? Eu disse que as nenéns gostam de pimenta. Peraí, não estão comendo. Estão tentando mandar uma mensagem. Olha, são números. Não, é a nova senha para ligar o transformador de bebês antes da hora marcada. Rápido, a gente não tem muito tempo. Oi! Sabiam que vocês podiam ter se machucado muito? E... Eu perdoo vocês. E seu próximo trabalho de história não é sobre a queda de Roma? Perdoa vocês também. Mas o papai e a mamãe chegaram. E olha! Vocês têm que experimentar esse molho de pimenta. Johnny teve uma ideia. Mas temos que agir rápido. Sem explosões. Ela disse que eu te amo milhares e milhares de vezes e... Obrigado, crianças. Depois de um filme horroroso como aquele, é ótimo voltar para uma casa tão limpinha e tão bonita. E é óbvio que vocês são responsáveis o suficiente para ficarem sozinhos a partir de agora. Ai, muito bem, crianças. Uh, esse é o Speed Macool? Ah, um filme de homem com violência e sem romances bobos. Eu tenho que assistir. Ai! Ah! Pois é. Boa noite, senhora Teste. E parabéns pelos seus novos bebês. O quê? Que novos bebês? Ai, não, da noce. Arte rica. Hoje é sexta! Eu quero que você recolha todas as coisas, a começar pela mochila. Ah, tá bom. É... Corre! É hora de aproveitar! Ah, não. O que vocês querem? Um convidado noturno! E o que isso tem a ver com a gente? É que o Johnny vai convidar o Gui, o nosso vizinho, para dormir aqui hoje e ele vai dizer... Claro, Johnny Bro. Aí entraremos pelo nosso novo sistema secreto de painel porta... E o beijaremos como se a Princesa Encantada estivesse beijando o belo adormecido. Johnny, recolha suas coisas! Eu quero um negócio automático que cate coisas e que eu possa comandar, com pegadores para recolher as minhas coisas. Convença o Gui que a gente constrói isso! Fala aí, Johnny, o que eu... Você pode dormir na minha casa hoje? Eu tenho jogos eletrônicos e tenho uma banda robô. Ah, foi mal, Johnny Bro, mas eu não curto essa parada. Ah, e o que você curte? Ah, cebola. Eu gosto de cebola. Beleza, eu também gosto de cebola. Então eu chego lá às oito em ponto. Ah, já entendi. Você convidou o Gui pra dormir na sua casa e não moar? Por que esse cabelo azul? É o meu novo visual radical. E aí, curtiu? É horrível. Olha, se eu dormir na sua casa, eu posso roubar um peixe da Susan adormecida. E eu vou ser o príncipe encantado dela. E eu vou acordar e ela vai adorar o meu visual. Ah, pode esquecer. E além disso... Ligar. Queridos todos os amigos do Eugênio, eu não deixo ele dormir na casa de ninguém. Ahá! Eu vou ficar em casa porque... Blin 2 fica em casa pra mamãe pensar que eu tô em casa. Mas na verdade eu tô com você. Quem disse? Talvez uma graninha mude sua opinião. Esteja lá às oito da noite e leve dois sacos de cebola. A gente se vê lá, Johnny. Você não vai dormir na casa dele. Eu é que vou. Nada disso. Eu é que vou. Dormir na sua casa parece terraqueamente divertido, Johnny. Ah, só que aqui na Terra as garotas não passam a noite na casa dos garotos. Isso é meio complicado. Tá, então vou pedir as suas duas irmãs. Tentando criar um ardil para minha garotinha, hein, Johnny Test? Não. E o que é ardil? Eu estou de olho em você. Os dois. Claro, Jillian. Você pode dormir aqui. Mas fique longe do que o nosso vizinho. Ele é nosso. Olha, o novo sistema de passagem é irado. Dormir na casa dos outros também. Até às oito da noite, Johnny. E aí, Johnny? O que você acha? Ah, não, 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 não. Eu quero um bem colorido, com os negócios diferentes, uns tubos e uma escotilha de fuga. Não temos dinheiro para tudo isso. Fiquem com o troco. Johnny, eu trabalhei por duas horas recolhendo suas coisas e quero esta casa impecavelmente arrumada. Eu quero silêncio à noite inteirinha. O que faz aqui? Eu vim dormir na casa do Johnny. Vai ser demais aí. Quem disse que podia fazer isso? Oi, tudo bem, Sr. Teste? Toma as cebolas, Jonathan. Agora vamos curtir. Oi, eu vim dormir aqui hoje. Uma garota! Ela vai ficar com a gente. Ninguém vai dormir aqui. Ah, por favor, pai. Nós te amamos. E nossa faculdade é de graça. Ah, tá bom. Mas só porque você disse faculdade de graça. Olha, se alguma coisa nesta casa quebrada ou for destruída, eu vou responsabilizar você, Johnny. Ah, isso é justo. Não é. Agora, eu vou lá em cima e não quero problema. Nem bagunça. E quero meninos e meninas separados a noite toda. Tá bom. Olha só. Eu vou fazer o Gil dormir rapidinho pra vocês beijarem ele, tá? E completaremos o catador de coisas espalhado HPU 9000. Isso é um nome horrível. Vamos trabalhar nisso. Começar! Que delícia de cebola, Johnny. Tá, mas quando eu vou beijar a Sousa adormecida? Aí, tá na hora da musiquinha de ninar pra todo mundo pular pra cama, tá? Mas eu nem terminei as minhas cebolas. Deu certo. Sem confusão, nem problemas. Acho que eu falei cedo demais, não é verdade? Não vou ficar na sua casa, Blignon. Porque sou eu, Blin 2, que quer se divertir dormindo aqui. Onde é que eu já vi isso? Tá, então é guerra. Cebola grelhada. Delícia. Johnny, o que está vendo? Ah, pai, eu só tô jogando videogame e ouvindo rock'n'roll. Desculpa, ah, pai. Use esse headphone abafador de ruído. Eu não quero headphones. Ah, isso é ótimo. Embora eu não possa escutar nada, eu não quero ver nenhuma bagunça. Ele tem que parar com isso. Então, dormir aqui é assim? Eu fico aqui vendo vocês construírem isso? Ih, fica longe do Gil. Pelo visto, os rapazes estão se divertindo. Tentão se divertindo, vamos até lá ver. Não, 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 temos que ficar separados e... Dormir na casa do Johnny é bem mais divertido que dormir na casa de vocês. Garota com cabelo verde radical. Eu te amo. Eu disse pra ficar longe do que eu. Garota de óculos com atitude agressiva. Eu amo você. Eu já disse pra você ficar longe das duzas. Porque eu é que vou ganhar as duzas. E você vai ganhar isso, Jillian. E é melhor eu tirar você daqui. Corre! Eu te ergo! Pronto, acho que estamos seguros. Ah, isso não é o que parece. Eu disse pra você ficar longe da Jillian. Para, tá destruindo as coisas. Eu estava tentando atingir você. E o gênio, por que não está em casa? Mãe, o que você está fazendo aqui? Olha só, eu já sou muito grandinho. Ai, 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 ai. Venha pra casa comigo. Oi, garota linda do cabelo verde. Você gostaria de... Ai, eu perdi meus óculos. Não estou enxergando nada. Ai, desculpe. Ei, cuidado. Olha, isso não é nada bom. Carre. Eu ainda não acabei com o brinho. Ele vai acabar. Para mim, a casa não está tão limpa assim como você prometeu ao seu pai. Você jura? Agora eu vou escovar os dentes e depois eu desço e tomo um copo de leite. Dormir na casa dos outros é legal. Você tem que ir embora. O Gil quer você, a Susan quer destruir você e eu tenho que arrumar a casa. Eu vou ficar. Estou me divertindo. Vamos tirar a cara ou coroa? Eu não tenho moeda. Tá bom, a gente gira essa proveda. Se parar a virada pra você, você fica. Se parar a virada pra mim, você rala. Mais uma vez, isso não é o que parece. Preciso do meu catador de cor espalhada. Esse nome é horrível. Você devia ter escutado o seu pai, porque olha só essa cena. Tudo está bagunçado, não tem nada limpinho. Quando foi que as garotas criaram o peixe falante? Meu batom deixou marca em você. Bem forte. Eu te peguei agora, Johnny Test. Não é o que tá aparecendo. Por favor, diz que a máquina de salvar minha pele tá pronta. Ela se chama Recolhedor Doméstico de Objetos com Doze Braços. Eu não tô nem aí pro nome. Eu só preciso dela agora. Tá legal. Dessa vez vou blim-blim dar você. Blim-blim dar você. Tchau pra mamãe, pro blim-blim e pro blim-dois. Ahhhh! Johnny Test, eu vou destruir você e... Ahhhh! 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 Desculpa, pai. Resolvemos fazer um grande acampamento sem bagunça aqui embaixo. Se comportou bem a noite toda, filho. Estou orgulhoso de você. Durma com seus amiguinhos e vejo vocês de manhã. Ele já foi? Já. Ótimo! Então, finalmente, vamos beijar o quê? O quê? Nosso vizinho. Eu acho que elas vão beijá-lo na próxima vez que ele dormir aqui. Mas isso pode não rolar mais aqui, porque... Eu acho que eu vi isso em algum livro.